Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu tô muito bem. Eu sou Rogério Vilela. E você não é. Esse é o Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas muito mais inteligentes do que eu. E hoje não é diferente. Estou aqui com o meu pai, que é muito mais inteligente, com uma vida muito mais interessante, com uma vida muito mais vivida e com muita coisa pra contar, espero eu. Vamos ter algumas diferenças? Vamos. Eu não sei até que hora, o que o véio aguenta. Eu não sei quanto tempo que ele vai. E a gente vai indo. E vocês vão perguntando e a gente vai falando. Combinado, seu Gilberto? Combinado. Combinado. A gente vai indo. Ele tá todo preocupado. Olha o que eu vou falar. Calma. Eu pergunto, cê fala e eu deixo cê falar. Cê gosta de falar? Não, mas me segura de vez em quando, porque senão... Obrigado por ter vindo, seu Gilberto. Aceitado o meu convite. E vocês que estão aí no chat já sabem, podem fazer pergunta. Hoje a gente aceita qualquer contribuição. É ou não é, Mandíbula? Não vamos colocar valores. Isso aí, hoje é um dia especial. Sentiu no coração, é um dia especial. Estou com meu pai aqui, minha família reunida. Então, sentiu no coração. Dá o dinheirinho pra ajudar o nosso canal a crescer aí e faça a sua pergunta. Lembrando que meu pai está triste porque o Corinthians tomou um pau do Palmeiras e ele ainda não se recuperou. Então, sejam cuidadosos com as palavras. Não xinguem ele, tá? Eu não tô muito triste porque eu conheço uma frase que diz, contra fatos não há argumentos. Exatamente. Eu não vou comparar o meu Corinthians hoje com o Palmeiras. Não dá, né? Não dá. Aí perdeu de pouco até. Eu acho que foi. Mas a gente... Você tá conduzindo a entrevista, não é assim que funciona? A primeira coisa que eu peço é meu presente inútil. Você trouxe o presente inútil? Eu nem lembrava. Puxa. Eu não te pedi. Sabe por quê? Porque eu vou pegar o meu presente inútil. Ah, é? Então... Tira o fone. Equipamento de surdez, como chama? Aparelho de surdez aí que você não usa. Aparelho auditivo. Auditivo. É difícil usar. Incomoda muito. Mandíbula, o que eu peço pra ele usar esse aparelho, ele não usa. É um presente inútil. É um presente inútil. Fui eu que dei um presente. E caro, e caríssimo. E caro. Quanto custou? 4 mil euros. 4 mil euros. Parcelou em quantas vezes? 24 mil. 24 parcelas. E aí, ele não usa... Por que o senhor não usa o aparelho auditivo? Eu só não uso pelo seguinte. Ele me incomoda o ouvido e tem que... E o medo de perder. Ah. O problema é porque eu já perdi um. Aliás, perdi não. Eu fui roubado. É? Eu tava com ele na bolsa. E entraram... Quebraram o carro. Na Espanha. E deixei o carro estacionado e abriram o carro e levaram tudo. E o idiota aqui deixou dentro da mochila. Não chama de idiota, pai. Não se chama de idiota. Como é que você sai num país diferente e larga coisa tão importante e caro? A gente vai chegar nesse ponto. Tá bom. Posso chamar de você, né? Claro, e deve. Então, coloca o fone, por favor. E depois a gente vai chegar nessa parte que... Quer dizer que eu vou ter que deixar dele? Não, é brincadeira. Não, eu só falei que é um presente inútil. Porque sempre quando eu vou falar, eu falo assim... Hã? Hã? E eu falo... Pai, o aparelho... Ah, não tô usando. Ele não usa com medo de perder. Ou seja, ele não escuta e aí não perde. Mas também não usa. É verdade. Assim não faz sentido isso, pai. Não faz sentido. Se eu perder, eu só não vou usar a partir da perda. Exatamente. Hoje eu tô... Você já não tá usando antes de perder. Antes de perder. É a mesma coisa se tivesse perdido. Poxa vida, olha aí. Tá vendo? Raciocínio. A gente vai jantar e fica... Você quer arroz? Depois ele... Hã? Hã? Arroz? Depois, depois? Depois? Parece aquela véia surda lá do... Da praça é nossa. Mas, pai... Sim, diga. Eu não sei porque é o seguinte. Eu vou fazer de um formato diferente. Porque, normalmente, quando eu converso com uma pessoa aqui, eu não sei da vida dela. Eu sei muito da sua vida. Mas eu quero... Mais do que devia. Mais do que devia. Mas, com certeza, tem muita coisa que eu não sei. Então, eu vou perguntar coisa que eu já sei. Mas você vai ter que contar de novo porque a gente tem gente assistindo, entendeu? Entendo, claro. Então, vamos lá. Primeiro. Por que eu chamo o Rogério? Puxa, essa história faz tempo que eu não conto. Você me contou uma vez e eu acho que eu lembro. Então, vamos ver. Por que eu chamo o Rogério? Na década de 60, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. É a fila. É uma fila, né? 11 anos sem ganhar do Santos. E o Santos tinha um ataque formado por Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E só tinha um time no Brasil que maiava o Santos, que era o Botafogo Carioca. Até porque eu torço hoje para o Botafogo por isso. O Botafogo sempre ganhava do Santos. E o ponta-direita do Botafogo, depois do Garrincha, ele era a reserva do Garrincha, mas chamava Rogério. Esse Rogério jogou na Seleção Brasileira também. E você nasceu numa época que estava no auge, o Botafogo e esse Rogério. Então você contou outra história para mim. Não, 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 mas tem outro motivo. Ah, tá. Achei que você estava mudando. Não, eu não terminei. Ah, tá. Quando garoto, garoto não, quando adolescente, eu tive uma senhora professora que me ajudou muito, porque eu estava muito mal na escola, eu cursava o ginásio na época. E a minha mãe lavava a roupa e passava para essa senhora, a dona Marina Pacheco Savoia, que foi uma luz no túnel para mim. Porque até ali eu não tinha qualquer expectativa ou esperança de uma vida futura. E essa mulher me ensinou tanta coisa, e eu vou já antecipar uma coisinha para não esquecer lá na frente. Essa mulher me ensinou uma frase. Ela, primeiro, falou, Gilberto, você quer que eu te ajude? Eu falei, claro que eu quero, dona Marina. Então nós vamos fazer uma coisa, como você não pode me pagar, que ela conhecia, eu tenho, nós somos de São Paulo, estou morando em Penápolis, é bom dizer isso também, que isso aconteceu em Penápolis, na cidade onde eu vivi a grande parte da minha adolescência e juventude. Vamos voltar depois lá atrás. Mas aí ela me disse o seguinte, você, de vez em quando eu tenho que sair para compromissos sociais, para ir ao cinema, você não pode vir aqui e ficar com meus filhos. Ela tinha dois filhos. Ficar com eles até eu voltar. É só você ficar aqui à noite, normalmente, você fica com eles. Aí tem a televisão, não tinha na época. Aí tem a rádio Vitrola, e eu ouvia muito disco. E eles vão dormir cedo e você fica até a gente voltar. E um dos filhos chamava Marcos, que era muito sapeca. E o outro era o Rogério, que era quietinho, comportadinho, não tinha nada com você. Ah, mas você achou que aquilo ia ser... Pois é, mas... Então, essa história eu conhecia. Não, eu estou brincando. Você nunca deu dor de cabeça também. Sempre foi muito confortável. Pai, não precisa... Aqui... Eu sei. Não precisa mentir. Não, estou falando sério. É verdade? Estou falando sério. Então, descobrimos agora por que eu sou o Rogério. Por esses dois motivos. É, eu conhecia só esse segundo. O primeiro eu não conhecia, pai. Não, conta direita. Eu boto a fogo. Que era um garoto que você cuidava por uma mulher. Isso eu lhe lembrava. Isso. Agora é o seguinte. Vamos voltar lá atrás, pai. Tá bom. Onde você nasceu? Como era a sua família? Como... Você nasceu em 45, certo? Exato. Em abril de 45. 9 de abril de 45, em... A cidade, no meu registro, consta a Vanhandava. Que é interior de São Paulo. É, interior de São Paulo, na noroeste, depois de Bauru. Entre Bauru e Aracatuba. Certo. Mas aí tem uma historinha interessante que é o seguinte. Eu não tenho nada contra a Vanhandava. Só que eu digo para todo mundo que eu nasci em Barbosa. Por quê? Por quê? Porque Barbosa, na época que eu nasci, era vila. Eu fui gozado muito tempo. Porque era o homem de vila Barbosa aí. Porque era ruim nascer em vila Barbosa? Não, porque era pequena. Era uma vila. Ah, mas até hoje é pequena a cidade. Não, pequena é. Hoje tem 3 mil habitantes. Na época era... Tá, não. Mas hoje ela tem todo... E é um município hoje. Ah, tá. Na época era um... Era uma vila mesmo. Ah, não sabia. Era uma vila que pertencia à Vanhandava. Então eu nasci, na verdade, lá no meio do mato, numa cerâmica. Cerâmica Chavantes que pertencia à área regional de Barbosa. Ah, na cerâmica. Era uma cerâmica, uma produtora de telhas. Até hoje tem muita cerâmica lá, né? Ah, tem muita cerâmica. Essa fechou já há muito tempo. Mas Barbosa tem muita cerâmica e olaria, né? Que faz tijolo. Ah, tá. Olaria faz tijolo e... Você já esteve lá filmando, tirando foto. É verdade, é verdade. Mas aquelas chaminés enormes é de... É da cerâmica. Produtora de telhas. Tá, tá. Eu lembro. Mãe, quando for falar tem que falar lá no microfone. Então, e o... Sem calar. E a cerâmica Chavantes estava na região de Barbosa. Só que Barbosa era uma vila que pertencia à Vanha andava. Então, na verdade, eu nasci na região de Barbosa, que é o que eu gosto mais. Vivi mais. Minha avó, a minha avó, meus parentes, todos eram de Barbosa. A minha mulher era de Barbosa quando eu conheci. É? É lógico. Mas ela nasceu em Penápolis. É o contrário. Ela nasceu em Penápolis, mas eu a conheci em Barbosa. Ah, tá. E casamos em Barbosa. Você, quando nasceu, nasceu no hospital de Penápolis. Olha o teu caso. Você foi registrado em Penápolis. Exatamente. Mas a gente morava em Barbosa quando você nasceu. Então, tinha toda essa jogada aí. Então, vamos lá. Você nasceu na cerâmica. Na cerâmica em Barbosa. É. Seus pais faziam o que da vida? Meus pais, nessa época da cerâmica, quando eu nasci, ele era motorista de caminhão. Tem um negócio chamado Varjão, que é onde se retira o barro especial para fazer telha. Sim. E o meu pai trabalhava de motorista com caminhão que trazia do Varjão, que é na margem do Rio Tietê, que lá fica pertinho, dois quilômetros do Rio Tietê. E o meu pai ia lá com o caminhão, a turma carregava o caminhão e ele trazia para a cerâmica. Então, de início, meu pai era motorista. Depois, ele teve um problema no joelho, na perna, que não podia dirigir mais. Mas de tanto mexer com aquele caminhão velho, ele se tornou um mecânico profissional. Então, ele passou 90% da vida dele como mecânico. Como você se lembra, meu pai morreu com 99 anos e 6 meses. Exatamente. E era pedreiro também. É, no fim, ele era pedreiro, mas não profissional. Ah, fazia qualquer obra. Ele não fazia serviço para fora, é só para casa. Ah, só na casa dele. Na nossa casa, num amigo. Ele sempre ia sentando, sentando, parei. Começou, ia fazer um serviço e outro, mas ele não ganhava vida com isso. Seu Antônio. Bom, Antônio Vilela da Rocha. Não sei de onde ele achou esse Rocha, porque é só ele que tem. Só ele que tem? Só. Os irmãos dele, nenhum, assinava Rocha. Conta a minha mãe que um dia meu pai pegou a carteira de profissional dele do trabalho e com a caneta, ele boleou a caneta e estava Antônio Vilela da Rocha. Ele inventou? E ficou. Aí, depois de identidade e tudo, ficou Antônio Vilela da Rocha. Não sabia também dessa história que não existe da Rocha para trás dele? Ou para trás? Não, não, ninguém. Caramba. Ninguém. E a avó? E a minha avó... Não, a sua mãe. A minha avó. A sua avó. É, a minha avó. Vai confundir muito isso hoje. A minha mãe era... Bom, a minha avó, materna, mãe da minha mãe, era filha de espanhóis. E que se casou com um português, o Sr. José Alexandre Gonçalves. Ah, daí vem o Gonçalves. Daí vem o nosso Gonçalves, que também precisa contar essa história. É para a gente contar. E o Gonçalves, que me deu a cidadania portuguesa. Exatamente. E esse meu avó foi importante por isso. Eu sou neto de português e hoje eu tenho toda a documentação portuguesa. Passaporte, tudo português. Tudo, passaporte, carteira de motorista, também vamos falar disso mais para frente. Então, meu pai, mecânico a vida inteira, salário mínimo é bom que se fale. Porque no interior ninguém ganha mais que salário mínimo. É um operário. É um operário braçal assim. E tiveram, meu pai e minha mãe, dez filhos. Dez filhos. Meu Deus do céu, é muita coisa. E você é o mais velho. E tem mais, e tem mais. Eu sou o mais velho. E quando nasceu o meu último irmão, o Kiko, Francisco de Assis, que é um deficiente... É um garoto especial. Ele tem quantos anos hoje? Hoje, 61. Mas ele tem mentalidade de sete, seis, sete anos. Até hoje ele é uma criança. É uma criança. Para você ter ideia, poucos dias nós fomos visitar uma irmã minha, com quem ele mora. E ele... Ainda brinca de... Depois de quatro anos que a gente não se via, ele olhou para mim e falou, cadê meu pagamento? Por quê? Porque eu sempre... Ah, sempre levava um dinheirinho para ele. Não, não. Espera aí. Quando eu estava na ativa, antes de aposentar, que depois a situação piorou, mas a sua mãe sabe, a vida toda eu dava um salário mínimo para ele, todo mês. Ah, é verdade. E também levava os caminhãozinhos, né? Levava. Ele brinca ainda de caminhão? Adora caminhão. Até hoje. Até hoje, caminhãozinho. Adora pneu, direção de carro. Ele tem umas dez direções. E ele tinha uma coisa de roupa de plástico, não tinha? Ele se vestia de plástico. Lembra de uma época? Não é? Lembra de uma época? É, eles... Que ele vestia com... Andava com plástico para todo lado. Ele furava os plásticos e colocava aqui. Ele gostava da textura do plástico, né? Mas depois... E ele sempre bonzinho, né? Muito, muito. Ele nunca foi agressivo, né? Não dá trabalho, come sozinho, toma banho sozinho. Ele assiste televisão. Assiste. Ele tinha... Agora eu não sei. Conhecia, na nossa época que a gente convivia mais, ele sabia o nome de todos os artistas. Adorava o ovelha. Será que ele vai lembrar de mim? Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Lembra. Deve lembrar, né? Ele tem uma memória boa, né? Não, a memória dele... Adorava o ovelha. Ah, o ovelha, eu lembro. Lembro, ele gostava do ovelha. Bom, então, quando esse Kiko nasceu, para você ter ideia, que é o décimo filho, eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Então você vê a diferença de um para o outro. 16 anos, 10 filhos. Pô, é um espaço bem pequeno, hein, pai? Bem pequeno. Sua mãe ficava grávida, nascia, estava grávida de novo. Com todo respeito, a minha avó dizia que a minha mãe não podia lavar a cueca do meu pai, ficava grávida. Mas aí eu te pergunto... Como que cria 10... Tá bom, mas aí eu te pergunto, fazia o quê além disso? É, não tinha televisão? Não, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Como não tinha rádio, pai? Eu, eu, tive o primeiro rádio na minha casa, eu já tinha, eu estava no ginásio, eu tinha uns 14, 15 anos. Como assim? Não tinha rádio. O que que fazia? Assim... Nada. Ficava em casa conversando. Para você ter ideia, aos 16 anos eu morei na primeira casa própria do meu pai, ele comprou um terreninho lá, você já deve ter te levado na cidade de Penápolis, lá na saída, perto da caixa d'água. Não, não lembro, não. Não, eu sei onde é, mas... Eu estou dizendo porque eu sei que tem muito penapulense nos ouvindo e nos vendo. Não, isso aqui vai ficar para sempre, o pessoal vai voltar aqui, fica tranquilo. Exatamente. O pessoal de Penápolis dá um salve aí, não. Então, na época, em 62, não, em 59, meu pai comprou esse terreninho lá perto da caixa d'água, aquilo ali era um mato, longe do centro. Já foi uma perda para mim, porque embora em casa alugada, eu morava na rua 13 de Maio, que é no centro, cruzamento com o Eduardo de Castilho ali. Sim. Tinha com o vizinho a Marlene Soretes, que é nossa amiga até hoje, do meu lado ali, e fomos morar nessa casa. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, e eu cheguei lá por causa do rádio. Então, mas, por exemplo, eu não entendo como é assim. Não tem água encanada, tinha poço. Poço de 20 metros de profundidade. Toda casa tinha poço? Toda casa. Toda casa. Não. O que fazia um poço? Peraí, Rogério. No interior, no centro, já tinha água encanada e esgoto. Ah, tá. Só que lá era novo, lá não tinha. Era um lugar afastado. Era bem afastado do centro. Então, não tinha água, nem esgoto, nem energia elétrica. E eram aquelas privadas no quintal. Aquele buraco que fazia uma construçãozinha e ficava sempre num canto do terreno lá. Então, era assim a vida naquela época. E banheiro era fora de casa, né? Fora. Eu lembro de ir para o interior ainda, na casa da avó, e tinha um banheiro para fora. Fora de casa. Não tinha fossa? Como que era? Era fossa. Era um buraco no chão, não era? Não, a privada era só um buraco no chão. É. Mas o resto do... Não, mas na sua época, como que era? Era assim? Era buraco. Toda casa da minha avó. E depois que enche aquele buraco aí? Faz outro buraco. Tapa aquele e joga terra e faz outro buraco. E aí leva a cobertura para outro lugar. Ou desmancha, né? É, desmancha. Porque naquela época, para você ter ideia, não se assentava tijolo com cimento e areia. Era como? Fazia... Por exemplo, eu me lembro aí da minha primeira casa, essa casa que eu estou falando, que nós fomos morar em 59, ficou um buraco enorme no quintal porque era feito com barro vermelho. Tirava terra do chão, ia cavando, misturava com água. Só água, não tinha ferragem, não tinha nada. E assentava os tijolos. Caramba! Então, eu morei nessa casa, não era rebocada, era tijolo ali. Você estava... E a avó, sua mãe, fazia o que da vida? A minha mãe, ela cozinhava para 12 pessoas, ela e meu pai e os filhos. Ela lavava toda a roupa, passava com ferro à brasa, não tinha ferro elétrico. Explica como que é ferro à brasa. A brasa era um ferro mesmo, de ferro, que abria uma tampa e você põe a brasa quente lá dentro. Isso parece desenho dos Flintstones, né? Coisa... Não, mas é isso. E essa brasa tinha que... Essa brasa é feita numa fogueira? Não, aproveitava do fogão. Fazia o almoço, queimava a lenha e ficava as brasas. Aí colocava dentro... Aqui na tua casa, quando você faz o... Você põe fogo na lenha... Aquelas brasas que sobram. Aquela brasa vermelha, a queria no... Aí colocava nesse reservatório. Isso. E aí ia passando... Ia passar roupa com aquilo. Mas ficava bom como se fosse hoje, assim? Claro que não, né? O ferro também devia ser diferente. Não, e tem mais. A minha mãe lavava e passava a roupa das 12 da família e tinha sempre 3 ou 4 famílias que ela lavava para ganhar, para ajudar em casa. Para ajudar em casa. E nós, filhos, os maiores, para sorte, os quatro primeiros filhos eram homens. Ah, isso ajudava, né? E por incrível que pareça, eu sou o mais velho, mas foi o que comecei a trabalhar por último. Adivinha por quê? Por quê? Porque meus irmãos nunca quiserem estudar. E não que eles fossem obrigados a trabalhar. Primeiro, era um costume naquela época. É, costume criança trabalhar já desde cedo. Eu estou falando da década de 50. Era costume a criança trabalhar, não em coisa pesada. Mas, por exemplo, eu e meus irmãos, eu tinha aquela máquina de amendoim, de trabalhar o amendoim, né? Tirar casquinha? Café, feijão. Então, o trabalho da criançada era separar aquele cisco que tinha. Eu e meu irmão, o segundo irmão, que hoje é falecido, Luiz, fazemos um serviço que hoje eu vejo a estupidez que era. Tinha uma máquina de beneficiar arroz do lado da nossa casa, bem perto, umas três quadras. E eles... Você imagina como é que descasca o arroz? Você já viu o arroz quando colhe? É que a gente só compra arroz e já está prontinho, né? É claro. Como que é o arroz? O arroz tem uma casca amarela. Dentro está branquinho. Ah, eu lembro. Antigamente, quando era criança, a gente separava isso, não separava? Separava porque ficava alguma no meio. Hoje não. Hoje é bem limpinho. É, antes a gente separava essas amarelas. Feijão, o arroz, era tudo separadinho. Então, como que vinha? Vinha de encapar? Escolher. Escolher. O termo era esse. Vou escolher feijão, vou escolher o arroz. Então, e essa máquina de beneficiar, ela separava o arroz da casca. E essa casca tinha um negócio soprando. Um soprador mesmo, um ventilador, que mandava aquilo para uma casa lá em cima, para um cômodo de madeira, que tinha uma abertura embaixo, os caminhões entravam de baixo, abria-se a tampa e empurrava aquilo para a carroçaria do caminhão. Para encher de arroz? É, para encher, para fazer adubo. Eles espalhavam depois essa casca. Ah, só a casca? Só a casca. Não, mas imagina que eu e meu irmão... Respirando aquilo. Ficava dentro dessa casa fechada, que só tinha um buraco. Caramba! Com o ventilador fazendo aquele voar, a gente põe um pano na boca e ficava empurrando para carregar o caminhão. Caramba! Você imagina... E hoje qualquer coisinha é bronquite e nunca tivemos nada, mas era um risco. Era um risco, caramba! Bom, então o senhor perguntou o que a minha mãe fazia, né? Ela ajudava com isso. Além de tudo, ela lavava para fora. E foi assim que eu conheci o que eu falei lá atrás da dona Marina. Minha mãe, né? É, a minha mãe lavou roupa profissionalmente para a mãe dela. Ah, é? Não sabia. É. Caramba! E vamos falar o nome dos seus irmãos, então. Vamos lá pela ordem. Você lembra? São dez. Olha, deixa eu te falar. Deixa eu fazer um parênteses. Eu escutava muito quando eu era criança que a gente... que a gente, quando ficasse velho, lembrava do que ele comeu no dia de um aniversário de dez anos, mas não lembrava o que comeu no almoço. É. E é verdade. Essas lembranças que nós vamos conversar, eu lembro tudo, está tudo na minha cabeça. Agora, se você perguntar a letra de uma música de hoje, você não vê a dificuldade que eu tenho, quando eu quero lembrar o nome do artista, eu vejo a cara do sujeito. Mas é porque essas lembranças antigas estão gravadas lá, né? Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre essa lembrança depois, que tem dois tipos. Mas o... Aí, por exemplo, do que a gente estava falando? Do nome dos seus irmãos. Ah, tá. Então, vamos lá. Gilberto... Ah, primeiro, eu sou o único em casa que só tem um nome e dois sobrenomes. Gilberto Gonçalves Vilela. Gonçalves, da minha mãe, e Vilela, do meu pai. Tá. Tá. Depois, os outros, todos têm dois nomes e só tem um sobrenome, só o Vilela. Então, o segundo irmão, Luiz Antônio Vilela, nascido no dia 12 de novembro de 1946. Cara, né? José Melquiades Vilela, nascido no dia 24 de fevereiro de 1948. Mas não vou falar mais data. Eu sei todas. Não, dá, dá, dá. Fala, fala. Depois veio o Paulo Sérgio Vilela, que foi muito bom jogador. Foi o único que chegou perto. Você chegou ao conhecer, né? Joguei, joguei com ele. Jogou. É o único que chegou perto de mim. Não quero dizer que eu jogava muito. Jogava, jogava, seu Gilberto. Vamos falar sobre isso, seu Gilberto. Mas o Paulo Sérgio jogava muito. O Paulo Sérgio era do dia 30 de setembro de 1949. Depois começaram a vir as irmãs. Aí veio a Terezinha, que faleceu agora. Que Deus a tenha, há um mês atrás. A Terezinha era do dia 21 de março de 1951. Depois veio a Rita de Cássia Vilela, que nasceu dia 20 de outubro. Não, daí pra frente eu não vou forçar mais. 20 de outubro. No ano eu precisaria fazer a conta. Depois da Rita veio o Carlinhos, que faleceu também há pouco tempo aí. E os quatro primeiros, até o Paulo também são falecidos. A Terezinha e o Carlinhos, a Terezinha e o Carlinhos. Então hoje nós somos quatro. Dois homens e duas mulheres. Bom, depois do Carlinhos veio a Nilza, que é o nome da minha mãe. Nilza Maria Vilela. Que é do dia 20 de outubro. Depois nasceu a Verinha, a Vera Lúcia Vilela. É do dia 13 ou dia 11. É 11 ou 13 de dezembro. E depois, por último, o Kiko. É do dia 30 de maio de 1960. 60, redondo. Qual o nome do Kiko? O nome do Kiko? Ah, Francisco de Assis Vilela. Ó, vocês podem comer. Chegou comida aí? Pode comer. Até se puder trazer um negocinho aqui. A gente já fala do The Wood. Mas já vão comendo aí, tá? A gente come aqui depois. E aí? Como que era essa vida no interior? Ô Rogério, Rogério. Lá no interior, apesar da casa ser muito rústica, era grande. Porque no interior sempre se teve casas grandes. Mas aí o meu pai resolveu mudar pra São Paulo. Por uma razão muito simples. Mas lá vocês passavam dificuldade ou ainda era tranquilo? Como que era? Não, a gente passava muita dificuldade. Nessa época a gente era muito ajudado pelos parentes. Meus parentes de Barbosa mandavam caixas com arroz, feijão, porque não dava. Meu pai não tinha condições. Com salário mínimo sustentado, 10 pessoas. Eu digo que eu nunca passei fome, mas porque muita gente ajudava. E também tem muita árvore de fruta lá no interior. É um pouco mais diferente, né? É. Ou era diferente antes? Não, não. Fruta você tinha a vontade. A vontade, né? Tinha muito. Todo mundo, os amigos. Tinha muito. Ia na casa estudar e tinha. Agora comida básica. Carne, meu amigo. Refrigerante, Rogério. Você não acredita. A gente tomava no Natal e no Ano Novo. Só. Só. E não tinha geladeira, né? Ué? Na casa não tinha geladeira? Agora eu vou contar um segredo que não devia, que nunca ninguém soube. Eu e os dois primos, o Pascoal e o Nivaldo, a gente tinha um tio que tinha um dos maiores empórios de lá, que chamava Antônio Castanheira. Empória é tipo uma venda? Uma venda, uma venda. Mas já era um comércio grande. Ah, tá. E ele tinha um depósito lá no fundo do quintal, onde ele guardava tudo que se comprava com a empória. E a gente ia lá com um martelinho e um prego, furava a tampinha da garrafa aí. Ah, pra beber um pouquinho. Pra beber. E deixava lá. Leite condensado. Furava, bebia e põe no cantinho lá. Era assim que a gente tinha que fazer. Vou fazer o quê? Então era por aí. Era uma vida muito difícil, porém é bom que a gente tiga. Era uma vida livre. Você podia andar na rua a qualquer hora. Você não via um garoto fumando, não tinha vício, bebida alcoólica, nem pensava. Sério? Nada, 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 nada. Se respeitava muito, os rapazes respeitavam totalmente as meninas, as mulheres, não mexiam. Era outro mundo. E como era a brincadeira de criança nessa época? Ah, bom, aí é outra coisa. Por exemplo, as meninas, eu não sei bem os detalhes, mas a principal brincadeira de menina era brincar de roda. Agora, tinha um inquieto misto que a gente gostava. Era o único jeito de pegar na mão das meninas. Qual que é? Passa anel. Ah, lembro. Sabe isso, mandíbula? Tá ligado? Sei. É, pega um anel, e aí você vai passando na mão de todo mundo e tem que descobrir de quem. Não, e geralmente eram as meninas, você demorava mais na mão das meninas. Porque no microfone. Demorava mais na mão das meninas. É, ficava com aquela mão assim, passando e tal, e você soltava o anel. Aí soltava o anel e aí? Soltava o anel e a turma tinha que descobrir com quem você deixou. Ah, verdade. Porque você não contava, você passava com a mão fechada na mão de todos. É. E aí alguém... Mãe, você tá tirando o foco aqui da conversa, viu? Então, mas depois, outra brincadeira de menina também, era lenço atrás. Eu acho que... Era meio parecido, né, Dona Iraíde? Como que é? Fazia-se a roda, tudo era em roda. E aí as meninas viam com lenço e soltavam o lenço atrás de alguma, que não podia ver, não podia virar. Ah, tá. Ah, é o mesmo princípio. Era o mesmo tipo, só que era com lenço. Tá. E dos moleques? O que era brincadeira? Bom, no moleque tinha jogo, lá no interior era bolinha mesmo. Depois, quando eu vim pra... Qual assim de bolinha? Foi na bolinha de vidro. Ah, bolinha de gude. Bolinha de gude, é. Aí é que tá. Quando eu mudei pra Santo André, que eu vim de Penápolis pra Santo André, e fui morar na casa de um tio, que por sinal nos ajudou muito também, o tio Zeca, era uma pessoa trabalhadora, honesta, irmão do meu pai. E ele cedeu uma parte da casa dele, que era um cômodo, um quarto e uma cozinha, um banheiro fora, mas ele cedeu pra gente até a gente poder ir pra uma outra casa, tá? E eu tô sabendo, eu sei que eu tenho amigo no Face, ainda filha desse tio, de duas primas minhas que eu sei que estão acompanhando o programa. Ah, que legal. A Tereza Vilela e a Maria Lúcia Vilela, que eu mando um abraço pra elas. E o que mais? As brincadeiras lá que você fazia no interior, né? Não, a bolinha no ABC chamava Fubeca. É. E em São Paulo, que era bolinha de gude. Na capital se falava bolinha de gude. A gente falava Fubeca. Depois, sem chegar na principal, depois tinha solta a pipa, né? Que lá era papagaio ainda. Só que naquela época, Rogério, tinha uma diferença muito grande de hoje. Quando você vê hoje, num lugar meio deserto, a molecada soltando pipa, o objetivo deles é um derrubar o outro, não é isso? Cortar linha, tá? Na minha época, não. Na minha época, a competição era ver quem fazia o papagaio melhor, mais bonito e quem dava mais linha. Então ficava alguém olhando, pô, ele já deu dois carretéis de linha. Eu me lembro direitinho que a gente tinha que comprar a linha 24, que é uma linha mais forte. E mandava. E tinha aquele que falava, olha, eu fui mais alto, meu papagaio voltou molhado das nuvens. É. Era comum se falar isso. Meu papagaio foi até nas nuvens, voltou molhado. É engraçado, porque na minha época eu já passava cerol pra derrubar o outro. De vocês não tinha isso, né? Nada, nada, nada. Aliás, na minha época de garoto, todas as brincadeiras, não tinha brincadeira violenta, não tinha nada. O tio agora chamava Ana Mula. Não é, balança caixa... É... Não. Balança caixão, balança você, dá um tapa nas costas e vai esconder. Tinha esse, tio, brincadeira de pique. Não, isso que você tá falando não é de carniça? De saltar carniça? Não, eu não conheci por carniça. Ah, é, carniça, é isso mesmo. Pular Ana Mula. É. Aqui cabe um parênteses, eu não sei se é Ana Mula, porque a gente falava do jeito que a gente ouvia. É. Então, esses dias que eu ouvi uma musiquinha de criança no rádio e que eu fui me lembrar de uma coisa. Tinha uma brincadeira que era muito das meninas, que elas cantavam assim, ó, o bimborão da cruz, por aqui quero passar, por aqui eu passarei, uma menina deixarei. Mas que que é bimborão? É. É, ouvi morão da cruz. Nossa. A música, a leda era ouvi morão da cruz, por aqui eu passarei, o bimborão. Outra muito conhecida era aquela caranguejo, a gente cantava, a música inteira foi caranguejo piché. Não, piché. Pois é. Ah, vocês falavam piché? É, como não era assim, caranguejo piché. Então, estava cheio, é como uma batatinha, né? Batatinha, espalha rama pelo chão, espalha rama pelo chão. Então, a gente cantava do jeito que a gente ouvia, porque não via na televisão. A rádio era muito difícil. E eu estava lá atrás contando e pulei esse detalhe, que nessa casa que nós chegamos, que não tinha água, não tinha luz, coitado do meu pai, eu digo coitado, porque meu pai quase morreu de trabalhar. Você conheceu ele, você viu, no fim, está acabado, coitado. Mas ele trabalhava demais, dia e noite. E a gente, ele arrumou, não sei onde, um radião desse tamanho. Você vê que tem um rádio, esse rádio aí foi o último que eu dei para ele. Ah, é? É, esse aí eu dei para ele. Quando ele faleceu, eu peguei de volta. Mas não era assim, era um radião daquele de madeira, aquela madeira grossa. E a bateria, acumulador de carro. Bateria de carro? Funcionava ligado no bateria de carro. Ah, tá. E o que ele fazia? Como ele trabalhava de mecânico numa oficina, a gente ouvia o fim de semana todinho. Aí, na segunda-feira, o coitado marchava até a oficina com aquele troço nas costas, com a bateria nas costas, né? O acumulador, que eles falavam, para carregar. Aí, trazia uns dois dias depois e punha. Assim, eu comecei a ouvir música, sim. E da minha mãe. Porque a minha mãe, com tudo que eu te falei que ela fazia, ela cantava dia e noite. Até hoje, eu sei uma porção de música que eu aprendi ouvindo a minha mãe cantar. E assim, nessa casa foi assim. E futebol? Vamos jogar futebol? Vamos deixar o futebol um pouquinho ainda, porque eu acho que tem umas coisas para explorar. Tá. Meu pai sempre teve vontade de vir para São Paulo. Era um sonho. Mas por quê? Tem um detalhe. Era um sonho dele vir para São Paulo. Ele era encantado pela cidade de São Paulo. Ele via fotos, ele guardava, ele recortava do jornal. E ele começou a fazer planos de se mudar para São Paulo. Minha mãe não queria, a gente não queria. Claro, poxa, era uma vida completamente diferente. Mas acabamos tendo que vir, porque o Kiko, esse meu irmão mais novo, precisava de médico. E lá no interior não tinha. Então, foi aconselhado trazer ele para tratar em São Paulo e tal. Aí foi o que o meu pai queria. E acabou o ano vindo. Só que, em Penápolis, eu, além de catar... Ah, a gente trabalhava muito na roça. Eu trabalhei muito carregando arroz, porque eles não deixavam criança. Você já viu como é que colhe arroz? Não. Não tenho ideia. Não. Bom, o arroz, ele dá uma planta mais ou menos dessa altura. Aí, quando ele está pronto, ele forma uns cachos, parecido com o do trigo. Sim, sim. Aqueles grãos. Então, vem o cara com uma... Não é foice que chama. Não vou lembrar o nome agora. Mas é parecido com uma foice, só que você pega com a mão, assim. É, acho que é foice mesmo, não é? Tipo, rastelo. Não, espera aí. É arcão, termina com mão. Não, é tudo bem. Depois eu lembro. Mas era igual uma foice. Então, o cara segurava aquela toceira, que se chamava toceira de arroz, e passava. E passava aquele foice embaixo. E aquilo era perigoso cortar a mão. Caramba. Então, nós, crianças... Não mexia com isso. Não, eles iam cortando e empilhando, e a função da criança... Nossa, criança, tinha 12 já, 14 anos, era carregar aquilo até um negócio chamado batedor. Porque, no começo, o ok não podia, não mandava beneficiar, que era o nome, na máquina. Então, tinha um negócio chamado batedor, que era uma mesa com varas, com buraco no meio, cheio de varas. E o cara pegava aquilo e batia, batia, e fazia o beneficiamento manual. Punha um encerado embaixo e o arroz caía tudo ali. Então, era comum, era, não é, até hoje, o arroz dá muito em uma região muito úmida. Eu me lembro de um ano que eu fui cortar arroz com um vizinho, que ele tinha plantação, e chamava os garotos ali do lado, principalmente nas férias escolares, que coincidia. E a gente passava ali, às vezes, com água, até no umbigo, com aquele troço nas costas, e ia andando dentro d'água. E tinha umas pinguelas. Você sabe o que é pinguela? Não. O mandíbulo não sabe o que é pinguela. Tenho nem ideia. O que é pinguela? Pinguela é o seguinte, você tem aqueles riozinhos pequenos, que são comuns no interior, e você derruba um tronco redondo para atravessar o rio, equilibrando naquilo ali. Então, a gente atravessava com aquela pilha de arroz nas costas, atravessava naquela pinguela para levar até o batedor. Ruar café. No café, quando chega a época da colheta, você tem que deixar bem limpo embaixo do pé, porque hoje não, hoje é feito tudo com máquina. Hoje eu fiquei abismado, quando depois de muitos anos eu voltei a morar no interior, levei um susto um dia de uma máquina, eu pensei que era um ovni, que eu dava aula na faculdade em Penápolis e chegava na minha casa, que era lá na beira do rio, em Barbosa, meia-noite, por aí. De repente eu fiz uma curva e vi aquelas luzes enormes vindo em cima de mim, e era um cortador de cana. Hoje é tudo pela máquina. Mas naquela época era tudo assim, e a gente tinha que arruar o café, que é limpar bem o pé, deixar limpinho, que aí vinha os caras, pegava aqueles galhos, veja a estupidez, pegava o galho do café, do pé de café, e puxava com a mão bem apertada para derrubar. A mão ficava toda manchucada. Sem luva? Sem luva, não. Não usava. Futuramente acho que passou a se usar. Eu apanhei muito café, sim, de ficar com a mão. Corria a mão no galho e derrubava os cafés. Isso eu fiz. E esse cafezal ia eu, a minha mãe e mais dois, três irmãos. Sabe por quê? Não pelo que ganhava, porque a gente ganhava, quando apanhava café, pelos quilos. Não era por pessoa. Não, era por quilo que você apanhava. E a gente ia, mais eu, minha mãe e os irmãos, porque na volta, na tarde, você podia levar a lenha que você aguentasse do café. Então a gente ia muito mais pela lenha que você podia levar para casa, que era difícil. Quantas vezes eu vi minha mãe com o machado tirando lasca da cerca para poder fazer comida? Não, hoje é muito fácil dizer isso. Eu sei, mas é difícil. Foi muito difícil. E eu ajudava no que podia. Os irmãos eram menores, mas a minha mãe lavava a roupa e varal. Varal era aquele arame farpado. Mas que tempo que ela tinha para cuidar das crianças? Ou era tudo junto, vocês se ajudavam? Eu dava banho. Chegava tarde, fazia fila para tomar banho. E o banho era num tacho, não? Como que era banho? Não, não tinha chuveiro. Era um bacião enorme, assim. De madeira? Não, de metal, de... Como é que eu posso dizer? Latão, sei lá. O que que eram aqueles baciões? De lata, né? É, parecia de lata, mas não era. Ele era industrializado. Tinha que esquentar a água, fazia um fogo no quintal, punha uma lata de 20 litros e ia pôr. E outro detalhe é que aí minha mãe punha água na bacia, e dois ou três, um atrás do outro, tomando a mesma água. Era comum, era comum. Não, jogava água e saboava dentro do bacião. Agora, depois, meu pai fez um chuveiro tiradentes, né? O que é chuveiro tiradentes? Aquele que você puxa a corda e levanta. É uma lata? Uma lata com chafariz embaixo. Isso normalmente era feito nessas oficinas, o cara que trabalhava com lata. E tinha uma corda e uma carretilha em cima, então você puxava. Agora, tinha um limite. Quantas vezes você estava tomando banho e se ensaboava todo e acabava a água? E aí? Aí tinha que pedir para o outro dar água, sei lá. Bom, mas era isso. E fiz vários trabalhos. Catar o gudão. Catar o gudão. Apanhar o gudão, né? E eu hoje confesso também, porque hoje é tão gostoso lembrar dessa fase. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu estava no ginásio já. E deixa eu te falar, eu entrei no ginásio, que é o primeiro grau, né? Hoje. Eu entrei no ginásio em 1956. Eu tinha 10 anos, não tinha completado 11. Não era normal. Naquela época, estudava no ginásio, o cara de 15, 16, 17 anos. Eu, com 10 anos, comecei a frequentar o ginásio. E só tinha filhos de fazendeiro e gente rico. Porque, na verdade, numa cidade como a minha, e acredito que em todas do interior, as pessoas, até os 18 anos, se separavam em duas classes. É rico, não tinha classe média. É rico, é muito pobre. Então, na minha classe, só tinha gente rica. Eu mostrei agora, nessa última passagem nossa por Penápolis, Barbosa, Eu fui no museu e achei um jornal da época que eu prestei, porque naquela época tinha exame de admissão para entrar no primeiro ciclo. Você terminava o primário, quatro anos. É igual vestibular. É igual vestibular. E digo mais, eu acredito que era mais difícil do que o vestibular de hoje. Era dificílimo. E eu prestei esse exame também ensinado de favor por uma professora, que eu também cito o nome dela, porque foi uma diva para mim, dona Diva Monteiro. A minha mãe negociou com ela, ela dava aula. Eu ia no primário de manhã, quarto ano. Primeiro, segundo, terceiro. Eu estava no quarto ano quando chegou em julho. Minto. Olha como a gente lembra de fato antigo e não lembra do moderno. Um dia, o meu pai me levou no barbeiro e estava contando para ele, olha, meu filho está no quarto ano e ele precisava fazer exame de admissão para prestar o exame de admissão no ginásio. Aí o barbeiro, que eu não lembro, eu sei onde é, perto do Bartabu, mas não lembro o nome dele. Ele disse, olha, por que o senhor não fala com a dona Diva Monteiro? Ela tem uma escola que só dá e quem faz curso com ela passa, entra no ginásio. Para você ter ideia, o ginásio do Estado, na época, era o único, não da cidade, da comarca. Sua mãe viajou muito de ônibus para ir na escola de Barbosa em Penápolis. Então, em Penápolis, esse exame de admissão que tinha, se não me engano, 60 ou 80 vagas, pegava pessoas de Penápolis, Barbosa, Vanhandava, Glicério, Alto Alegre. Tinha acho que oito cidades que iam lá. Então, não passava. tinha gente que ficou há três, quatro anos igual vestibular, prestando o exame de admissão e não entrava. Bom, eu sei que, para minha surpresa, eu passei. Na primeira vez que eu prestei exame, fiz com essa dona Diva. Mesma coisa, minha mãe foi lá conversar com ela, minha mãe lavava e passava roupa para ela e ela não me cobrava a mensalidade do curso. Entrei no primeiro ano. Isso foi em 55, em dezembro, e eu comecei a estudar em 56. Mas agora, em 2001, eu estava em Penápolis, dando aula na faculdade, e fui nesse museu e peguei um jornal daquela época. Para minha surpresa, tinha a relação dos aprovados do exame de admissão e eu passei em sexto lugar. Você conheceu, Dona? Não vamos falar nome. Uma pessoa que morava lá no condomínio, filha de uma das três maiores famílias mais importantes da cidade, passou acho que em 18º lugar. Aí eu comecei a ver todos os colegas que estudaram comigo e fiquei abismado. Eu passei em sexto lugar, não tinha material para estudar, não tinha nada. E daí aconteceu o seguinte, aí entra a Dona Marina, porque eu entrei no ginásio, mas meus pais, coitados, não tinham como me ensinar ou me ajudar. A cultura deles era muito pequena. Minha mãe fez primário, meu pai estudou até o terceiro ano, embora você conheceu e sabe da cultura que ele tinha. Exatamente. Mas ele... Mas eu estava indo muito mal. Você imagina que no primeiro ano, com 10 para 11 anos, eu tinha 11 disciplinas no primeiro ano, entre elas, latim, francês, inglês, português. Depois vinha matemática, geografia, história, tinha 11 matérias. E eu estava indo muito mal. E aí aconteceu de eu ir nessa professora, Dona Marina Pacheco Savoia, e ela me perguntou o que eu fazia, o que eu estava indo, e ela se ofereceu para me ajudar. Mas eu já não mudou a minha vida. A mulher me deu as dicas, todas as dicas, e eu falo sempre para a sua mãe, ela não me ensinou só coisa da escola, ela me ensinou comportamento social. foi com ela que eu aprendi uma coisa que eu não passei para você e você não sabe. Quando você vai subir uma escada, uma mulher, você está acompanhado de uma mulher, ela fica do lado de dentro. Isso também. Mas você vai subir a escada. Se ela tiver de calça comprida, você vai atrás. Se ela tiver de vestido, você tem que ir na frente dela. Então, tipos de coisas. O contrário, pai. O vestido, você vai atrás, não é? Claro que não. Não? Você vê por baixo no vestido? Então. Então, se você tiver... Não é? Não faz sentido o que eu falei? É, como é que monta mesmo? Não, vamos fechar isso aí. Rogério, se a mulher vai na frente e na escada, você vai... Eu imaginei que quem está atrás que está olhando, que dá para ver. Aí vai atrás protegendo. Não, não. Eu estou falando de uma mulher estranha, não é a sua filha, a sua mulher. Uma mulher. Sua mãe lembrou, ela me ensinou até hoje como é que se colocam os talheres na mesa, como é que compõe uma mesa. E aí, nesse momento, caberia uma brincadeira, um chiste, que é o seguinte, o Luiz, meu irmão, era muito arteiro. Ele era conhecido porque ele era o... E, de vez em quando, quando eu não podia, por qualquer motivo, ele ia me substituir na casa dela. E ela, uma vez, acabaram de almoçar e a gente almoçava na mesa junto com eles. Acabou de almoçar, ia sair. Falou, Luiz, eu vou sair, acho que vou levar os meninos no... Você, por favor, tira a mesa para mim. Aí, quando ela chegou, o Luiz tinha posto a mesa lá. Ah, ele tirou a mesa. Tirou a mesa e pôs lá no quintal. Um dia foi uma irmã, uma irmã dessa dona Marina foi passar uns dias lá. E chegou para o Luiz e falou, Luiz, open the door. Em inglês? Em inglês. É, falou de brincadeira. Ah, tá. Luiz, por favor, open the door. Ele foi lá fora e pegou todos os prendedores que tinha de roupa e trouxe para ela. Você está inventando, pai. Não. Aconteceu isso? Claro que aconteceu. Parece piada de tio, não parece? Não, escuta. E comigo o que aconteceu? Eu ficava quase todo domingo à noite para ler ao cinema. Um domingo desse, ela foi ao cinema, os dois meninos dela foram dormir e eu fiquei ouvindo música, porque ela tinha uma vitrói que eu sempre adorei música e tinha discos, né? Pus o disco para tocar, deitei no sofá e dormi. Chegaram do cinema, você vê ela contar, mas fez tudo e bateu na porta, chutou a porta. Como é que ela me acordou? Abriu o vitrói e jogou um sapato de mim. Juro que é verdade. Isso é fato verdadeiro. Mas você estava contando, você acabou indo para outro lado, você falou que até era bom, mas na época você tinha vergonha de catar algodão. Ah, claro. Por quê? Porque todos os meus colegas eram filhinhos de papai, tudo bem vestido e tal. E eu tinha medo... Fazendeiro, né? Nunca aconteceu, mas eu tinha muito medo de eles falarem isso na classe, tirar sarro, como faz hoje. Naquela época não tinha disso. Nunca nenhum colega meu, riquíssimo, milionário, me tratou, fez brincadeira, oxiste. Só teve uma passagem, de um cara que ninguém gostava, por sinal, filho de uma professora também que me ajudou muito, mas o cara era chato, nojento. E um dia, não sei o que eu contestei, o que ele falou em sala de aula, discutindo lá, falei, não, você está errado. E eu estava certo. Depois a professora disse, e ele teimando, que era o outro e tal. Aí chegou no momento, olha só, foi a única coisa que aconteceu na vida. Chegou no momento, eu estava com uma calça, que realmente era dele, no ano anterior e a mãe dele tinha dado para a gente. O cara olhou e falou, rapaz, cala essa boca, o que você está falando? Você está usando uma calça minha que a minha mãe limpava chão aí? Você não tem direito a falar essas coisas. A classe foi tudo em cima dele, né? Mas foi a única passagem que eu fui destratado, humilhado assim. No mais, olha, eu ia estudar na casa daqueles caras, aí eu cito, quando pode eu cito, eu tinha um amigo, filho de japonês, falecido também, uma sanoura e uma massuda. Eu ia estudar muito na casa dele, muito rico, os pais deles fazendeiros, Reinaldo Vanderlei era outro também de família, de primeira da cidade, eu ia estudar com eles, jogava bola com eles e nunca me trataram por ser pobre. É? Nunca, nunca tive problema. Porque é difícil comparar com os dias de hoje, mas vocês estavam, era pobre, abaixo da linha da pobreza, o que que é? Como que era classificado? A vida de vocês, assim? Porque não tinha favela naquela época, era casinha de... Não, não, era casinha simples. Simples, né? No interior. É, mas na verdade, eu me lembro agora, todos eram casinhas de alvenaria, eu não me lembro de barraco, de madeira. Não, tinha? Tinha alguma casa de tábua, mas bem acabadinha, tá? Bem acabada, né? quando eu fui morar numa outra cidade longe de lá, por um ano, em Lucélia, eu morei numa casa de tábua, mas era uma casa bem feita, elevada do chão, tal. Então, não tinha. Então, é o que eu tô falando, não tinha classe média, ou era muito rico, ou era um pobre que... Por exemplo, o maior sonho meu da juventude, da adolescência, era ter uma bicicleta. E nunca tive. E não era uma coisa possível, assim? Não, naquela época era impossível. Impossível. Até porque, a gente sendo 10 filhos, como meu pai ia fazer? Comprar bicicleta pra um? É. Mas... E mais, e mais. O meu irmão Luiz começou a trabalhar, a oficiar... Pai, pai cavarini, ou pai? Vixe. É a Siri do iPhone. O meu irmão Luiz sempre foi muito forte. Mais forte que eu, maior que eu, mais forte. Não sei se você lembra dele, o tio Gordo, né? sempre fortão. Então, sempre fortão. E ele começou a trabalhar com 14 anos numa fábrica de garrafa. Trabalhei? Trabalho mesmo, registrado e tal. E ele, lá em Penápolis, nessa época... Porque os outros trabalhos que você fazia eram todos sem registro. Claro, não tinha nada a ver. Mas este aí era uma empresa mesmo. E tinha duas fábricas de vidro, que eles chamavam, mas na verdade era fábrica de garrafa. E o meu irmão tinha esse emprego, tinha o salário mensal e tal. Coitado. E foi. E na época tinha uma promoção que vinha de Biriguida, Norogás, que vendia bicicletas a prazo, para pagar em dois anos. E o meu irmão, para ir trabalhar e voltar, comprou uma bicicleta Monarch, linda, preta e branca. E o que eu fazia? Ele ia de dia trabalhar, voltava. E à noite, a besta aqui, desculpa, mas só pode ser isso. Ia com a bicicleta dele, entrava para estudar e deixava a bicicleta encostada, deixava a bicicleta encostada do lado de fora. E um dia, eu saio, cadê? Levaram a bicicleta dele, coitado. Ficou um ano pagando a bicicleta. E pagando e roubaram a bicicleta? Roubaram, naquela época já. Já roubaram a bicicleta? Já roubaram a bicicleta? E nunca achou? E eu fiquei devendo isso, ele morreu, eu não paguei a bicicleta dele. Caramba. Mas era assim. Não, mas é esse tipo de coisa, mas não era de criança, não era garoto, era profissional, ladrão mesmo, porque isso sempre teve, né? Não, mas pode separar antes aí que chegou a comida aqui. Pode separar. Pode ir falando aí, pai. Vou abrindo aqui as coisas. Obrigado a The Wood aqui que mandou para a gente. né, olha. Então, mas eu tive, eu tive muitos, muitos amigos naquela época. E é interessante que ele, depois que eu fui melhorando um pouquinho de vida, que você sabe que foi bem demorada a minha melhora, eu, aconteceu um efeito inverso. Na época da moleque, na época da minha infância e adolescência, eu tinha muitos amigos. Muitos, muitos. Porque era comum, você começou a falar da bola, né, que era outro brinquedo muito importante da gente era a bola na rua. Rogério, eu joguei com bola de meia. Você nunca viu isso, né? Não. Você pega uma meia, enche de estopa, vira do outro lado, da outra virada, depois costura. Disputava campeonato, três chutes, quatro chutes, cada um com bola de meia e riscava a trave na parede da casa. Caramba. Então, era outra diversão que a gente tinha. Agora, toda criança tinha uma obrigação, que é o que falta hoje. Por exemplo, no sábado, tinha o jogo da Cruzada Eucarística no fundo da igreja, que, aliás, é importante eu dizer, onde eu comecei a jogar a primeira bola em campinho mesmo, foi no fundo da igreja. Vai, pai, pode falar. Eu comecei a jogar no fundo da igreja. E o bate-bola lá era no sábado à tarde, foi das quatro horas. Só que, para minha mãe me liberar, para ir para o jogo, eu tinha que lavar toda a casa, que naquela época não se varria, não se inserava. as casas eram um tijolo branco, do jeito que você pega um tijolo, você assenta no chão e era que ele era o piso da casa. Então, era costume lavar aquilo. Então, todo sábado, eu antes de ir, lavava a casa todinha para minha mãe, limpava o fogão, tirava a cinza, lavava as calçadas, tudo, para depois, só depois que ela me liberava para ir jogar. Então, outro detalhe, ainda falando de escola, que eu fui o único que fui, porque era aquilo, você vê que hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não tem, que não é de uma família culta, ele prefere trabalhar 10 horas por dia do que 4 horas na escola. É. E eu fui o único que desde cedo eu enfrentei a escola. Mas meus irmãos não, meus irmãos sempre preferiram trabalhar, então eles começaram muito cedo trabalhar, porque não queriam, porque eu digo não queria, o meu irmão, por exemplo, prestou o exame umas 5 vezes de admissão e não entrava, não conseguia passar. Agora, as outras, as meninas, por exemplo, já não era bem assim, era falta de condição mesmo. Mas eu, desde pequeno, levei muito a sério o estudo, adorava jogar bola, mas aí eu passei. Depois dessa dureza da primeira série, que a professora me ajudou, aí eu fui embora. Mas ainda você está no interior, então? Estou, ainda estou no interior. Depois eu vim para, quando eu vim para Santo André, isso foi em 1962. Não, mas vocês ficaram morando até quando? Como família lá? Em Penápolis? É. 62. Em 1962, meu pai mudou para São Paulo e escuta essa, como é que foi a mudança dele? Bom, naquela época a mudança era uma coisinha pequena, não tinha geladeira, não tinha fogão elétrico, a gás, não tinha nada. Como que guardava os alimentos se não tinha geladeira? Como que mantinha? Olha, fica até difícil explicar, mas, por exemplo, na época a carne era mais produzida em casa, porco, criava porco, cabrito, galinha. Não matava seu próprio animal. Não, não, e eles guardavam, até hoje eu não entendo, eles guardavam em umas latas de 20 litros, essas latas grandes, e com bastante gordura dentro. A gordura do próprio animal é que mantinha aquilo. Outra coisa, o que você também fez, e eu me lembrei agora de um fato interessante, naquela época também não tinha água gelada, né? Ah, é? Aqueles potes. Você lembra o que aconteceu com você uma vez? Você chegou na casa... Você está falando de... Era... Água para beber. Filtro, filtro de barro. Não, não era filtro, não, era um pote, só punha água lá para lá. Um dia eu fui pegar, tinha uma... Não, 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 você encheu a caneca, bebeu e jogou o resto lá dentro. É. Jogou o resto dentro do pote. Mas é que um dia eu fui pegar e tinha um sapinho lá dentro. Mas era assim a vida, agora... Era uma vida tranquila, não tinha violência, não tinha nada, mas não tinha segurança. Um dia eu estava na minha tia linda, faz já uns 20, 30 anos, ela era viva, e ela começou a falar, ah, na minha época que era boa, tinha uma fartura. Não lembra, Não, a fartura que a gente tinha, né? Falei, tia, só tem certeza que era melhor do que hoje? Porque nessas alturas já morava numa boa casa, com água encanada, com tudo, né? Não tinha fartura, não existia. Não tinha fartura de comida, isso tinha. Para casa de porco? Eles criavam porco, criavam galinha, tinha horta, todo mundo tinha horta em casa, tinha frutas, que você falou, muita fruta, então é nisso, nessa parte aí. Agora, nós ainda passávamos dificuldade porque a gente não tinha casa própria, não podia criar animal nenhum, então era mais difícil e era muita gente. Não plantava alguma coisa na casa? Não dá para plantar? Não, onde eu morei nessa época, não. Não? Na verdade, com meus pais, nunca nós tivemos espaço para plantar nada. Não tinha quintal? Não, quintais pequenos, muito pequenos. E aí nós viemos para Santo André. Aqui é com todo mundo? Todo mundo, veio com a família. Na verdade, eu fiquei três meses lá porque meu pai mudou em abril e eu estava fazendo, eu estava estudando, então eu fiquei até junho, até terminar o primeiro semestre e depois vim. Como que vinha? Era ônibus, trem? Como que fazia? Olha, as primeiras vezes que eu vim, isso é interessante também, o meu pai era doido para vir. Antes de pensar em mudar, exatamente em 1958, logo depois de terminar a Copa do Mundo, meu pai veio para São Paulo visitar o irmão dele e me trouxe. Naquela época, você tomava um trem, não tinha ônibus. Na década de 50, não existia ônibus de Penápolis, era só o trem. Não existia? Não existia linha de ônibus, era só trem. Então, o trem saía de Penápolis, era a estrada de ferro noroeste, era um trenzinho que eles chamavam de bitola estreita. Tinha bitola estreita e bitola larga, que era mais a outra da noroeste, ele vinha jogando-se. E, se não me engano, tem 150 km por estrada, que é uma reta. Então, a estrada de ferro devia dar uns 300, pelo menos, de Penápolis a Bauru. E levava 6 a 7 horas para fazer esse trecho. Caramba, só de Penápolis a Bauru. Aí a gente tinha que chegar em Bauru e trocar de trem. Esperava lá um tempo e pegava o trem da Paulista. Esse trem da Paulista vinha de Adamantina, que você andou uma vez, te pus numa fria danada. Então, eu fui levar caminhão da Scania e voltamos de trem. Te falei, é uma maravilha, a gente vai comer. Chegamos lá, andamos, viajamos de pé o tempo todo. Aí chegava em Bauru, tomava esse trem e ia até a Estação da Luz. Aí da Estação da Luz você tomava o Subúrbio, que já era esse de hoje, para ir para Santo André, no meu tio. Eu vim com meu pai. Por coincidência, o dia que a gente estava aqui, a Seleção Brasileira de 58 estava chegando em São Paulo. E meu pai me levou no Pacaembu. Primeira vez, entrei só para ver eles se apresentarem. Para mim, foi embora. Em janeiro, nas outras férias de 59, um ano depois, meu pai vai na estação, me põe no trem sozinho. Quantos anos? 15 anos agora. Imagine um jovem de 15 anos hoje e um de 15 anos, lá em 1900. Caipirão. Caipirão. Não, eu não digo que era caipirão, porque eu sempre morei na cidade. Eu conhecia as coisas, mas não tinha experiência nenhuma de viagem. E meu pai ainda me ensinou. Eu falei, quando você chegar em Bauru, você viu como é que é o trem, fica na outra linha e tal, então você disfarça, não faz se você está viajando. Estava só com a sacolinha assim. A hora que você perceber que está na hora do trem, aí você entra. Caramba. Que era sozinho. É? 14, 15 anos. Que doideira. E foi assim, antes de mudar. E depois é que nós mudamos e foi interessante outra coisa. Quando eu morava no interior, eu terminei o curso ginasial. Naquela época, a minha família e todas as famílias quase que obrigavam os filhos a fazer o curso normal. O que é um curso normal? Na época a gente... Quer o lanche agora ou depois? Não, depois. Naquela época, quando você terminava o ginásio, você tinha três opções. Você podia fazer o curso normal que chamava, que era professor primário. Você só podia dar aula no curso primário, infantil. Depois você tinha o curso científico, que era o curso de exatas. Para médico, engenheiro, dentista. E era muito baseado em física, química. Eu sempre detestei essa matemática. Eu detestava essas disciplinas. E tinha o clássico. Eu sempre, quando eu estava no ginásio, eu imaginava. O clássico era filosofia, sociologia, geografia, história e o resto só línguas. Até espanhol tinha. Inglês, francês, português, latim e espanhol. Quando eu cheguei, eu fiz esse primeiro ano em Penápolis. Eu estudei o normal. Passei para o segundo ano, cheguei em Santo André e já fui trabalhar. Aí eu cheguei para meus pais, falei, agora eu vou fazer o curso que eu quero. Agora eu vou me responsabilizar por mim. Eu já estou ganhando. Compo meus livros. Eu vou fazer o curso clássico que fiz. Tudo bem. Eu nunca parei, como vocês sabem, de trabalhar em empresas, em indústrias grandes e tal. Mas o que aconteceu? No curso clássico, eu me encantei com filosofia, literatura. Literatura francesa me pegou. O existencialismo, aquilo me bateu. E naquela época, era muito voltada essas disciplinas para o comunismo. Revolta contra o capitalismo e tal. E eu peguei essa linha e me encantei com literatura, principalmente. Aí eu comecei a pôr na cabeça qual a faculdade que eu vou fazer. Letras? Nunca pensei em fazer letras para dar aula. Não? Não, mas para me aprofundar em literatura. Mas eu acabei não falando. O curso normal, todos queriam, porque já era uma profissão. Quando você terminava o clássico científico, você não era ninguém ainda. E com o normal, você tinha um diploma profissional, para dar aula, prestar concurso, dar aula nas escolas do Estado, principalmente. Mas eu detestava as matérias do normal. E aí fiz o clássico. Para você ter uma ideia, uma passagem da minha vida que eu nunca esqueço. Ano de 1964. Eu morava em Santo André, perto do cemitério da Vila Assunção, na Avenida Saudades. E o meu pai, o Luiz e o Kid, meus dois irmãos, já trabalhavam numa... Não era uma oficina. Era, talvez em Santo André, a mais fina, o mais fino concessionário. O Willis e Forge. Então eles vendiam, tinha loja de venda de carro novo. Naquela época era o Willis, o Dauphine, o Gordini, o Jeep. Já tinha o Jeep? Jeep e o Willis, claro. Esse Jeep de guerra. O Jeepão, assim. É, o Jeep tradicional. Aquele de guerra e tal. Gordini. Não, e tinha o rural Willis, que era famosa também. Não, eu não conheço. O rural Willis era quase um carro, mas era uma perua, bem perua. Aliás, daqui a pouco vamos ver o chat aí, que o pessoal está falando aí, que a gente... O pessoal está acompanhando? Está perguntando alguma coisa aí? Está, o pessoal está gostando muito de ouvir as histórias aqui. Então, tinha a rural Willis e tinha uma caminhonete também, da Willis. Tudo da Willis. E o meu pai acabou me apresentando para o gerentão lá, para o diretor. E quando falou que eu estava cursando o curso de classe, segundo grau, porque naquela época, Rogério, ou a pessoa trabalhava ou ele estudava. Então, eu não tive concorrência nunca quando vim do interior. Eu nunca tive concorrência, porque tinha mais vagas oferecendo do que gente se candidatando. Gente com estudo para... A turma vinha do interior e já ia direto para a Pirelli. Em Santo André, a Pirelli, Firestone, era uma empresa... Aquela empresa de perfume, de laboratório... Rodia. Rodia, Rodia Seta, Valizeri. Pô, mas tinha emprego... A vontade. Para escolher. E eu... E outras pessoas não estudavam, então não tinha concorrência. Eu já estava no clássico. Então, eles me levaram, me ensinaram o trabalho e eu era uma espécie de um assistente técnico de hoje. Eu só não era assistente técnico porque eu não dirigia. Eu abria a ordem de serviço, escutava o que o cara tinha de defeito no carro, tá? Passava para os mecânicos, o chefe da oficina, e depois fechava a conta também. Fazia parte contábil da conta, cobrava e tal. E, inclusive, ali é que eu aprendi a dirigir e tirei carteira nessa hora. Aí eu abria a ordem de serviço, ia lá fora, pegava o carro do cara, punha para dentro, ia buscar quando estava pronto, tudo isso. Bom, em 1964 eu entrei e trabalhei nessa empresa. Eu trabalhava das 8h às 5h30. Aí, só que é o seguinte, foi o ano que eu servia o exército. Outro detalhe, na minha casa, seis homens, o único que serviu o exército fui eu. E depois começou a ter muita gente, e a grande maioria foi dispensado, como você foi, todo mundo foi dispensado. mas eu, na época, até fazia questão de fazer. Naquela época tinha muito disso, de patriotismo e tal. E eu fazia o tiro de guerra, que não era exército, eu fazia o tiro de guerra das 6h da manhã às 8h. O que acontecia? Eu saía de manhã de casa, de bicicleta, que tinha uma bicicleta da fábrica que eu usava, ia de bicicleta para o tiro de guerra, de farda, já fardado, fazia os exercícios. Às 8h eu pegava a bicicleta e ia para Bralo, distribuidora de automóvel. E ia trabalhar. Meu pai levava a roupa para mim. Para trocar. Para trocar. Aí eu tirava a farda, punha a roupa. E meu pai levava a farda para casa à tarde. Só que de lá, das 5h30 eu já ia para a escola. 64 foi o primeiro clássico, o primeiro ano clássico que eu fiz. Foi o ano que eu fui melhor na escola. Mas eu era o primeiro da classe nos três anos e eu fui o primeiro. Em Santo André. Em Santo André. Do Américo Brasiliense em Santo André. E a partir daí eu tomei gosto pela disputa. A sua mãe se lembra. Quando eu fui fazer... Mais para frente a gente vai falar do curso de administração que eu fiz na Exam FEI. Para você ter ideia, eu prestei o vestibular na Exam. E quando eu fui fazer a matrícula, a moça da secretaria falou Seu Gilberto, o senhor sabe que o senhor não vai pagar a mensalidade, né? O senhor passou em primeiro lugar e nós temos um negócio chamado Bolsa Mérito. O primeiro aluno do vestibular não paga o primeiro ano. Caramba! Eu falei, mas só o primeiro ano? Não, todo ano. Por exemplo, tem três primeiros anos. O primeiro aluno de todos, não é de cada classe. O primeiro aluno de todos não paga o segundo ano. Depois do segundo ano, tem dois para frente. O primeiro não paga. Eu não paguei nenhum ano. Isso deu os quatro anos de graça. E mais. Quando eu estava no terceiro ano, o professor, que é o meu forte hoje, técnicas de administração, me convidou para ser assistente dele, para dar aula de reforço, porque estava mais fraco. Nessa época, eu já tinha aquele puta cargo na Scania. e os meus amigos ficavam putos. Falaram, puta, você tem um puta salário, não paga a faculdade e ainda ganha. Caramba! Mas voltando lá, olha, eu saía de casa, então, às 5h15, 5h20 da manhã, para ir para o tiro. No tiro, eu ia para o trabalho. Saía às 5h30, comia um lanche, ia para a escola, saía às 10h45, 10h para as 11h. Sem contar que isso foi no primeiro ano, em 1964, eu morava em Santo André. Só que no último ano, em 1966, eu morava em Mauá já. Foi quando eu conheci o Lemos. E a gente tomava um ônibus ali em Santo André, ia chegar meia-noite em Mauá. E você sabe que em Mauá, eu tinha que tomar outro ônibus para ir até o bairro que eu morava, no Jardim Mauá. E quando eu perdi esse ônibus? Tinha que ir a pé meia-noite, naquela escuridão, naqueles bairros ali. Então, naquela escola foi isso, né? Depois foi fácil, porque depois eu já tinha um bom cargo, ganhava bem, tinha tempo para estudar. A briga dos meus colegas, até hoje, eu tenho até um texto escrito. Por que a gente, hoje, tem que provar por que você faz as coisas bem feitas e entrega no prazo? No prazo. Teve colega meu que falou, Gilberto, você está nos prejudicando, se entrega o trabalho em dia, o professor acha que todo mundo tem a obrigação de entregar. Falei, tá bom, então eu vou atrasar. Tá vendo, Mandil? Tem que fazer o trabalho bem. O que o pessoal do chat está falando aí antes de a gente mudar de assunto aqui? Cara, estão falando que, primeiro falaram aqui que seu pai é o Forrest Gump de Penápolis. É o quê? O Forrest Gump de Penápolis, o contador de histórias. Ih, tem histórias esse velho aí, cara. Ih, eu nem comecei ainda. Você tomou seu remédio aí? Mostra a caixinha de remédio para o pessoal aí. Acham umas perguntas aí. Antes de mostrar a caixinha de remédio é o seguinte, eu era tão orgulhoso até os 60 anos, exatamente até os 60 anos, em 2005, se não me falha a matemática. A minha mulher ficava brava comigo porque ela falava, eu reclamava, toma um comprimido. Eu falei, nunca tomei e não vou tomar nunca. Você não gostava de tomar remédio. É, não, Falei, eu nunca vou ser refém de medicamento. Com 60 anos, eu trabalhava na, eu era secretário de administração da prefeitura de Penápolis. Um médico da prefeitura, me fugiu agora, mas é um médico muito famoso, muito amigo meu, entrou na minha sala de manhã e falou, Vilela, o que você tem? Falei, não tenho nada, eu estou meio tonto assim, meio esquisito, mas estava bem ontem, estou bem. ele olhou para mim e falou, rapaz, você está com um problema no coração de circulação. E é o seguinte, você vai sair agora e vai para o meu consultório. E digo mais, se você não tiver pelo menos quatro veias entupidas, você rasga meu diploma. Caramba, só de olhar para você? Só de olhar para mim. Eu nunca tinha tomado um remédio, eu não sabia o que era uma dor de cabeça. Bom, fui para o consultório dele, ele fez o eletrocardiograma e mostrou para mim o resultado. Tinha seis veias entupidas. E ele ligou para São José do Rio Preto e na hora falou, Gilberto, avisa a sua mulher, que estou te mandando. Chamou a ambulância, já me pôs a ambulância. Eu fui para Rio Preto e fui para a UTI na hora e já me colocaram quatro estentes, que é aquela válvulazinha. É uma válvula que abre. Ali naquele momento, em 2005, eu voltei a passar bem, depois comecei a piorar, em 2010 eu tive outro infarto. Fui para São José do Rio Preto de novo, coloquei mais três... Sete até aí. Não, mais dois, que eram seis. 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 Aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor, eu coloquei mais um, sete. Sete. E lá em Portugal, eu coloquei mais três. Dez? Dez. Hoje eu tenho dez estentes. Mas está redondo, pelo menos, o número. Pois é. Cadê os remédios aí? Eu vejo... Olha a caixinha dele. Até lá eu não tomava nada. Hoje eu tomo 14 comprimidos por dia. Olha só. Meu Deus do céu. Que organizado que você é, hein? Olha. Aqui amanhã... Não, não. Jejum. Jejum, manhã, é que está acabando aqui. É. Eu tenho os negocinhos do dia. Sim. Isso aqui é do mês. Ó, jejum, manhã, depois do almoço, e depois do jantar. Caramba. Você quer gostar de remédio, hein? Por isso que não está comendo um hambúrguer, né? Não, isso não é, isso não é tanto problema. O problema é gastar... Deixa aqui, deixa aqui. É. O problema é gastar 500 reais por mês de remédio. Só de remédio. Mas estou bem, graças a Deus. Está bem agora, né, pai? Graças a Deus, né? Você viu quantas vezes eu subo essa escada e desço, né? É, sempre que eu estou aqui arrumando essas coisas, seu pai desce aí, a gente está conversando. Tem uma época que ele dava dois... O que é? Você dava dois negocinhos... É, mano. Sentava... Não, mas você sabe que... E a perna? A perna está doendo ainda? Melhorou? A perna é à noite só, né? Para quem não sabe, eu tenho um negócio que inventaram o nome agora, que chama Pernas Inquietas. Ah, é? Tem esse nome? Você não vê essas pessoas? Você inventou esse negócio agora. Que isso? Chama? É só você entrar aí... Pernas Inquietas? Pernas Inquietas. Você tem que ficar balançando, ela não... Para circular? Eu acho que é para melhorar a circulação. Mas a gente não... A gente chamou o 7 aí. Quantas vezes você já viu gente que fica sentada e balançando a perna? Sim, sim. Eu faço isso às vezes também. Então, mas o meu é direto. Mas durante o dia, enquanto eu estou me movimentando, tudo bem. Mas quando eu deito, eu mudo de posição e paraliso a perna, então eu tenho que ficar mudando de lado toda hora. E dói mesmo. Dá a impressão que a dor é no tutano, é dentro do osso. Mas eu quero saber agora como vocês foram para Mauá e o pessoal do chat tem uma pergunta legal aí? Ou só comentários? Cara, pergunta tem... Eu preciso procurar aqui melhor, mas tem muito, muito comentário e muito superchat que o pessoal já mandou elogiando o episódio de hoje, mandando um abraço para o seu pai, falando que... Muito obrigado pela parte que me toca. Falando que o seu pai não pode aceitar o convite do Flow para ser exclusivo nosso. É, pai, já pensou no Flow? E ele falou que o sonho dele era ter uma monarca, né? Lembra? É, é verdade. É, se o monarca convidar, ele vai. Eu, Mandíbulo, eu escrevo muito. E eu tenho uma coisa que eu escrevi, o seguinte. Hoje, hoje eu posso ter o carro que eu quiser ou não? Não. Posso. Se eu vender meu apartamento, eu posso. Ah, sim, tá. É lógico. É verdade, tá. Eu tenho um patrimônio que permite. Mas quando eu quis uma bicicleta, eu não pude ter. Um carrinho de... Você é louco por um... Ah, conversível. Ferrorama. Não, ferrorama. Ah, o ferrorama. Não, essa aí é outra história. Sempre que tem um ferrorama. Gente, é o seguinte. Eu, quando criança, lá em Penápolis ainda, e muita gente que está assistindo vai se lembrar, eu não lembro o nome, mas o dono da Chevrolet montava num quadradinho que ele tinha de vidro virado para a rua, um trem elétrico que estava circulando o tempo todo. E eu passava horas olhando aquele trem e nunca pude ter. Aí, quando o meu filho cresceu um pouquinho, eu saía com ele, aniversário, Natal. Queria comprar um trem para mim, eu não queria. E eu falava, Rogério, olha, vamos comprar esse trem. Olha que lindo. Ele anda, ele acende a luz, ele apita. Ah, não, pai. Eu queria uma bola. Eu queria outra coisa. Sempre tentou. Nasceu o meu neto, o Daniel, mesma coisa. Daniel, vamos comprar esse trenzinho. Olha que coisa linda. Não, pô. Eu não quero, não. Quer dizer, agora tem o Noah. Quem sabe, né? Ele gosta muito de carro. Que mais, que mais, Mandíbula? Eu vou ler um superchat que o pessoal mandou aqui. O Alexandre Ventura falou que benção a entrevista com seu pai. O Urock Tattoo falou, salve, senhor Gilberto, Vilele, Mandíbula. Foi o que tatuou. E mostra tatuagem. Pessoal, tem gente que não acredita que a gente tatuou mesmo aquele dia. Mostra o braço aqui que você tatuou. Ele fala aqui, passando só para mandar um beijo no coração do senhor Gilberto e dizer que foi uma honra ter feito sua primeira tatuagem. Abraços a todos. Tatuagem aos... Que idade? 76 só. Será que dá para mostrar a mão? Só um pedacinho. Dá para ver? Dá, dá. Ah lá, tatuou. Aí sim, hein. Deu para ver? Deu. Não, o interessante não é isso. É que eu combati a tatuagem a vida inteira. A vida inteira. E aí, meu filho, me convence a fazer essa tatuagem. E eu não me arrependi, não. Eu achei legal. Claro que não, pai. Nessa idade, você vai se arrepender de alguma coisa? De nada. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Ficaram todo mundo preocupado comigo com a dor. É. Eu não senti dor. Eu falei tanta picada de injeção que eu tomei por causa dos meus problemas que eu não sinto mais dor. Fui tomar a vacina, né? Já tomei a segunda dose, graças a Deus. Não sinto nada. É. Eu tenho dito, dor física não me atinge. O problema é... E é só você pensar na conclusão. Dor no espírito, na alma. O que mais? O Papo Franco falou aqui, ó. Fala, Mandíbulo e Vilela. Graças a vocês e o Flo me inspirei a fazer um podcast aqui na Suíça. Olha! Acompanhe lá, por favor. Papo Franco. Manda as passagens. Manda as passagens que eu vou lá participar do seu podcast, cara. Juro por Deus. E guarda chocolate pra mim. Falou. Muito mais sucesso pra você. Sou fã e vida longa ao seu pai, cara. Vida longa, cara. Muito obrigado. Vai viver até os 99, 100? Olha, eu vou falar uma coisa que não devia falar, mas vou falar. Não. Vou. Ó. Olha, deixa... Não, fica tranquilo. Acontece o seguinte. Longe, muito longe de eu querer morrer. Eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer ainda e quero fazer muita coisa. Porém, se o que manda de nós lá falar é amanhã, eu já fiz, Rogério. Sinceramente, tudo que eu queria na vida. Você é realizado, pai? Tô realizado totalmente, em todos os aspectos. Moro numa cidade que eu gosto. Que é Santos. Que é Santos. Morei a vida inteira em cidades que eu mais adoro. Barbosa e Penápolis. Penápolis é... Eu adoro aquela cidade. A minha mulher não entende por quê, mas olha... Ah, você tem a raiz, né? Não, eu passei minha infância, adolescência, juventude, tudo lá. Então, aquela época dos anos 50, os anos dourados, eu passei tudo lá. Aliás, eu brinco sempre com isso. Eu digo, eu tive a felicidade de viver os anos 50 e ainda em Penápolis. Que era... Que era uma maravilha. Então, eu adoro Penápolis, adoro Santos. E aqui... Eu vou falar a verdade. Não gosto muito de morar em São Paulo. Ah, não. Isso você sempre falou. Eu entendo. Sempre falei. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Quando eu dava aula, eu criticava tanto São Paulo assim, no padrão de vida, os riscos, a insegurança e tal. Aí, quando eu chegava a falar em experiência, eu elogiava, né? É. Inclusive, eu tinha uma frase que eu dizia... O profissional que nunca morou, trabalhou em São Paulo, não diga que é profissional. Você tem que testar lá. Principalmente em indústria, que eu trabalhei há muito tempo. Metalúrgica, né? Aí, o cara falava, quando eu estava falando... Pô, mas o senhor fala mal de São Paulo, agora está dizendo que tem que morar lá? Falei, ué, eu morei. Eu morei contra a vontade, mas eu morei. E todo mundo tem que conhecer São Paulo. O Flávio Espínola falou aqui, ó... Seu pai me deu aula na faculdade FATEB de Ibirigui, perto de Penápolis. Olha! Oh, meu Deus, que saudade de Ibirigui. Eu saía de Barbosa e ia dar aula à noite. E era uma faculdade que eu adorava, porque eles tinham um prédio de apartamentos. Então, como eu morava em Barbosa, eu ia em Ibirigui, dava aula à noite, dormia lá, dava aula na outra manhã. Pela manhã eu dava aula para depois ir para casa. Então, um abraço para os professores e alunos aí da FATEB. Apareceu antes aí no chat também uma pessoa de... Uma pessoa de Adema também, que era do... Que conheceu você amanhã. Aí faz tempo. Você já morou em Adema. A gente já morou em Adema também. Tem história para contar, mas vamos então dar uma acelerada aí. Por que você volta para o interior? Aliás, é uma pergunta que eu não consegui responder ainda. Porque você percebeu isso? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu volto para lá. Bom, primeiro eu já expliquei que eu adoro. É um lugar que eu amo. Penápolis, principalmente. E Barbosa também. Porque Barbosa está mais ligada à minha infância mesmo. Porque eu passei muito tempo na casa da minha avó, que era a minha protetora maior. E fazia tudo para mim. Então, férias, feriado, ia para casa da minha avó. Ia para casa da minha avó. Barbosa tinha o Salto do Havanha Andava, que era um lugar maravilhoso para se passear. Foi alagado, né? Tinha a mina no Salto do Havanha Andava, que era a piscina de nós pobres, né? Mas era um lugar muito agradável. O que era a mina? A mina era uma... Minava água mesmo, numa areia, e cercada de pedra. Então, era como uma piscina. Eu conheci isso daí ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela era redonda e era natural. Tudo água natural. Muito bom. Então, primeiro, quando meu pai veio para São Paulo, eu não queria vir. Eu não queria sair de lá. E vim, fiz a vida, criei meus filhos, graças a Deus, muito bem. Muito bem, eu digo materialmente, né? Porque depois o resto eu não sei. Se foi bem, você que tem que dizer. Pô, para, né? Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer aqui, até o dia que eu me aposentei e cansei de tudo isso. Aí você lembra a casona que eu fiz lá? Sim, eu estou falando da vez, quando você morava com seus pais. Ah, lá atrás? Lá atrás, é. Então, mas lá atrás... Ah, tá certo. Tem um pedaço da minha vida aí que é importantíssimo. Aí eu terminei o curso clássico, curso colegial. E eu queria fazer letras. Na época, aqueles que viveram aquela época e que conheciam, nós tínhamos duas faculdades que tinha letras. A USP, eu não ia entrar nunca. E tinha a fundação de Santo André, municipal. Mas não era o problema da dificuldade de entrar. Porque até hoje eu digo, essas faculdades federais, ótimas, são muito difíceis de entrar. Mas depois que você entra, vai embora. Só que elas funcionavam de dia. As duas tinham o curso pela manhã. E eu tinha que trabalhar. Eu sou mais velho, eu tinha que trabalhar. Aí fiquei o ano de 67 sem cursar faculdade por causa disso. No segundo semestre de 67, eu tive a feliz informação que em Penápolis ia abrir uma faculdade de letras. Na minha cidade, a FUNEP, que na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis. Ah, não deu outra. Eu trabalhava na Brastemp, tinha um bom cargo, um bom salário. Larguei tudo e fui para lá. Prestei o vestibular, passei tranquilo no vestibular. E fui de Malaicuia para lá, tipo fevereiro de... Quando é que eu comecei lá? De 68. Mas Mauá foi antes disso, então? Claro, claro. Ah, porque você estava em Santo André. Eu não entendi como foi essa mudança de Santo André para Mauá. De Santo André, Rogério. Nós moramos em Santo André e meu pai comprou um terreno lá. É, eu sei. Que é a casa até hoje. Que é a casa até hoje. Meu pai comprou aquele terreno, construiu primeiro um barracão de madeira, que você também conhece a história. Sim. Para morar lá enquanto fazia a casa. E ele trabalhava junto com os pedreiros na hora vaga para construir a casa. E aí eu fui morar lá. Nesse período, eu passei um ano trabalhando na Vidrobras, que também traz muitas lembranças boas da Vidrobras, principalmente na área de futebol, né? Que eu jogava na seleção da Vidrobras, que tinha um time muito bom, tinha o melhor campo de futebol da cidade. Aquela foto lá da gente é da onde? Aquela foto você de futebol é da onde? Então, essa foto que você tem aí é da seleção de Mauá. Cadê? Tem aí para a gente colocar na tela? Eu era o único jogador da Vidrobras que era convocado para jogar na seleção. Quantos anos você tem aí? Eu já fui aí. Você já foi esse cara aí? Você acha que é parecido comigo, Mandíbulo? Eu não acho muito não, né? Não, aí nessa foto não parece não. Nessa foto não parece. Olha isso aí. Você acha, mãe? Você acha parecido? Eu acho. Você acha? Isso aí é 66. Isso aí é de 66. Magrinho. Magrinho, olha a barriguinha. Nessa época eu corria muito. Você jogava em que posição? Ah, peraí. Eu era meia direita. Sempre fiz questão, mas eu jogava muito. Camisa 8. Camisa 8, sempre. Mas eu sempre chegava no gol. Era o meia que chegava no gol. Chegava no gol. Mas o cruzamento você estava na área. Também. Ou mais atrás para pegar rebote. Não, eu entrava com bola. Quando eu chegava no gol é que eu entrava. Entrava tocando, driblando. É o que está faltando no nosso time hoje. Fala para mim qual é o jogador que pega a bola e parte de cima. Mas você vai querer trazer coisa triste agora. Peraí. Não, mas qual é o jogador que parte para cima do adversário? Igual o Marinho do Santos. Igual. Infelizmente, eu tenho que dizer, esse cara do Palmeiras. O Rony. O Rony. Não tem. Não tem. E eu era esse cara. Deveria ser um mosquito. Mas o mosquito é ala, né? Ele é um ponta direita. O mosquito é atacante. Então, mas deixa eu te falar. Em Mauá, nessa época, em 1966, tinha dois grandes times de futebol. O Industrial e o Independente de Mauá. Que eram bons times. O Independente de Mauá foi campeão duas vezes do Gaviões. Como é que é? Aquele... Gazeta. Desafio ao Galo? Desafio ao Galo. Era timão. E era interessante porque eu trabalhava na Vidrobras. E o time da Vidrobras jogava no sábado à tarde. E era uma briga do Industrial e do Independente pra eu ir jogar lá. Só que eu tinha no sábado um amigo dos dois times. E eu só fui jogar no Independente depois que eu parei de trabalhar na Vidrobras. Que aí eu fui pra Braz Temp. Aí eu fui... Porque meus irmãos estavam lá. Eram sócios sociais mesmo. E eu fui jogar no Independente. Mas eu era o único jogador da Vidrobras que jogava na Seleção de Mauá. Mas eu lembro... E essa foto... Peraí, isso é importante. Essa foto foi num dia que nós jogamos contra o Juvenil do Corinthians. Ah, é? O quarto zagueiro que me marcava era o Luiz Carlos que chegou à Seleção Brasileira. Caramba! Jogou aí. O técnico deles... Meteu gol nesse dia? Não, não. Contra o Corinthians nós perdemos de 3 a 1. E não fui eu que fiz. Não vou mentir por causa disso. Então, mas olha o que aconteceu. Nessa época tinha um técnico muito famoso no Corinthians que era o Rato. Todo mundo conhecia ele. E o Rato terminou o jogo, ele veio e falou... Gilberto, você já tem comprado isso com algum time? Eu falei... Não, eu jogo aqui em Mauá só. Me deu um cartãozinho pra eu ir treinar no Corinthians. Ele falou... Você não gostaria de ir? Era só o que eu queria. Aí eu fiquei 6, 7 meses treinando no Corinthians. Só que eu pedi a licença lá no Corinthians e ia só duas vezes por semana. Que eu falei, eu sou mais velho de casa. Tem que trabalhar. Tenho que trabalhar. Falei, não, tudo bem. Você vem na terça-feira que é trabalho físico e na quinta é... Coletivo. É coletivo. Tudo bem, fui. Toda terça e quinta eu ia treinar no Corinthians. E depois no sábado eu trabalhava na Barastempe. Eu ia compensar as horas no sábado. Que era livre pra mim, mas eu ia lá compensar as horas que eu não trabalhei. E foi. Até um dia que o gerentão geral, seu João Candieve, que você conheceu. Muito amigo meu depois, mas era um cara bravo, um cara que batia na mesa. Mas ele me chamou muito amistoso, porque ele me tratava muito bem. Chegou e falou, olha Gilberto, eu sei que você compensa as suas horas. Eu sei. Você é um ótimo funcionário. Mas você sabe, isso pega mal. Já tem gente falando, porque só você pode fazer isso. Então eu aconselharia você. Ele jogava bola comigo. Eu falei, eu sei o quanto você... Ele falou, eu sei o quanto você joga. Só que você vai ter que escolher. Você vai jogar bola ou vai ficar aqui. Eu falei, seu João, eu vou ficar aqui. Porque lá eu ainda não tenho. Mas eu fiz preliminar no Pacaemun. Eu já tinha nascido nessa época? Claro que não. 66. 66. Não, 67. Não vamos falar do quando eu nasci, tá? Bom, vamos cuidar dessa informação aí. Não, eu esqueci. Não fui em 83, 84. É, não foi mais pra frente. Mas daí... Aí eu parei de treinar. Parei de treinar no Corinthians. No Corinthians. Mas e a sua carreira como lá no Penapolense? Pois é. Isso veio depois, então? Veja bem. Foi depois. Achei que era antes. Não, eu treinei. Qual a idade do senhor nessa época? Nessa época aqui, qual a idade? 67, eu tinha 22 anos. Aqui 22, na época que treinou no Corinthians. 22. Então no Corinthians 22. 22. Tá. Pode tirar, por favor. Então, mas aí... Eu falei que coincidiu. Eu parei de treinar e terminei o ano de 67 trabalhando na Braçemp. E aí abriu a faculdade em Penapolense. Eu larguei e fui pra lá. Você me contava que quando você voltava pra Mauá naquela época não tinha... Era tudo barro ainda. Não, isso era outra coisa. Lá não tinha asfalto, não tinha nada. E tinha um lugar que chama Tanque da Paulista, que é uma bem abaixada. E quando chovia muito, ele enchia d'água. Então eu chegava tarde da noite da escola e o ônibus parava. O ônibus só ia até ali que não atravessava. E a gente tinha que arregaçar a calça. Eu, no Braçemp, trabalhando de gravata, tirava a gravata, põe no bolso do paletó, tirava o sapato e atravessava o barro. Tem uma passagem muito interessante que eu acho que é bom a gente dizer, que foi o seguinte... Mas que bairro que era esse do Mauá? Jardim Mauá. Ah, Jardim Mauá. A minha família morou até há pouco tempo lá. É que quando eu conheci já era asfaltado, né? E eu joguei, inclusive, jogava quando tinha folga no time do Jardim Mauá. Então, mas olha, eu ficava... Se você me conhece um pouco, quando acontece isso muito repetidamente, tirar o sapato, etc. Eu ficava nervoso com isso, revoltado com essa vida. Só que um dia, eu estou no ônibus, na hora que eu começo a descer a escada, um senhor de cor atrás de mim falou, ô moço, eu estou preocupado, não sei o que está sendo do meu ceguinho com essa chuva, que mora num barraco que entra água dentro. Eu que estava tão nervoso, mudei na hora. Falei, você tem tudo, você tem uma casa boa para morar, você tem um emprego bom. E ele preocupado, você estava... E ele preocupado, sem saber o que tinha acontecido com os filhos, com aquela chuva. Bom, mas aí eu fui para Penápolis. Larguei o emprego da Brastemp e fui para Penápolis no início de 68, para a gente registrar bem. Aí eu comecei a ficar preocupado. Tudo bem, como é que eu vou pagar a faculdade? Era paga. Faculdade, na época, nunca vou me esquecer, era 100 reais por mês. E eu fui morar na casa do meu tio, do tio Luiz, que você conheceu também, que era perto da faculdade ali. E eu falei, eu não vou morar, comer e beber no meu tio sem pagar. Como é que eu vou fazer? Muito bem. Na minha classe, e eu quero agradecer isso também, na minha classe da faculdade, entre outros grandes amigos que eu fui lá, estudava o, na época, o sargento Adolfo Etch, que hoje é capitão e uma pessoa, assim, digna, exemplar. Um dia ele chegou para mim e falou, Gilberto, eu sei que você está preocupado com a sua estadia aqui em Penápolis e tal. Você não disse que jogava bola, que treinou no Corinthians? Falei, sim, treinei. Mostrei fotos para ele. Falou, olha, o CAP está formando. CAP é Clube Atlético Penapolense. Está formando um time para disputar a segunda divisão. Por que você não vai lá tentar? Ah, não deu outra. Na semana seguinte, na terça-feira, peguei minha chuteira, que nunca me acompanhou. Aliás, se você quer saber... Nunca te acompanhou? Não, nunca te abandonou. Eu nunca deixei. O meu tênis do futebol do salão e a chuteira, eu nunca deixei de lado. Inclusive, minha última chuteira e o último tênis está aqui na tua casa guardado. Está aí no porão guardado. Tamanho 39. É. Então, aí eu fui treinar. Fiz lá uns aquecimentos e tal. Naquele dia, o técnico. Aliás, o técnico, muita gente que está ouvindo conheceu. Chamava Carlito Peters, que era de Penápolis. Jogou no São Paulo, de lateral esquerdo, na portuguesa Santista, no São Paulo. Depois foi para o México, foi técnico no México. Ele era o técnico. Terminou o treino, ele falou, Gilberto, faz o seguinte. Passa lá na sede e assina o contrato que vamos começar a jogar domingo já. Você não fez peneira? Não fez teste? Nada. Eu treinei junto com o time. Ah, você treinou junto. Já entrei com o time que já estava sendo preparado há tempo. E foi assim. Aí eu disputei o campeonato de 68. E aí eu estava com um problema, porque nessa época... E ganhava para isso. Aí é outro detalhe. Nós não tínhamos salário. Não? Não. A gente ganhava por jogo em casa quando tinha bilheteria. Bicho. Era o bicho. Chamava um bicho, tá? Mas eu ganhava, na época, o salário mínimo era R$ 117,60. Olha a memória. Caramba. E a gente chegava a ganhar R$ 200, R$ 250. Então, ali... Por jogo ou por mês? Não, por mês. Ah, por mês. Então, ali eu já dava para pagar a faculdade e as despesas da faculdade. Um dia, terminou o jogo, tinha um senhor também que eu prezei muito, já falecido, que se tornou muito meu amigo, assim. O senhor José de Castilho, tinha outro no José de Castilho, que tinha um escritório em Penápolis, um escritório muito grande, Lima, senhor Lima. José de Castilho Lima. E ele era fanático pelo CAP. Chegou para mim e falou, pô, Gilberto, eu sei que você está aqui e tal. E o que você fazia em São Paulo? Ah, eu trabalhava em empresa, departamento pessoal e tal. Falou, rapaz, você não sabe da maior. Eu sou o representante do INSS aqui em Penápolis. Não tinha agência. Era um escritório que respondia. E eu preciso de alguém, que eu tenho alguém lá que está saindo e está indo embora. E eu precisava de alguém para cuidar desse trabalho para mim. Falei, olha, toda a parte de benefício, auxílio doença, essas coisas, tudo eu sei. Mas eu precisaria fazer um treinamento. Não, você vai ali na agência, te mando lá. Você vai todo dia e faz um treinamento para arrecadação, fiscalização. E foi. Muito bem. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Fiquei um ano de 68 trabalhando nesse escritório. E foi de uma grande ajuda, porque eu aprendi tudo de INSS. E o que aconteceu? Em 69, foi aberto concurso, porque ia abrir agência. Além de eu escrever muito bem na época, eu já estava no segundo, quase terceiro ano da faculdade de letras, que vale muito. Você sabe que todo concurso, a prova de português é quase que base. Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. E depois, as perguntas que foram feitas, as questões na prova, questões técnicas, puta, eu sabia tudo. Acertei 100%. Resultado, eu passei em primeiro lugar e fui o primeiro funcionário a ser chamado para assumir o seu Hiroshi Maeda, que era o... Só tenho uma bronquinha dele, porque eu conhecendo toda a estrutura do INSS, ele me pôs para trabalhar no serviço gerais. Não é? Sabe quem? O que é serviço gerais? Eu mais ou menos discuto. É o arquivo receber papelada... Não precisa saber nada. Você não usava para você poder subir de cargo depois. Não, não. Eu prefiro não comentar isso. Depois a gente fala, mas eu prefiro não. Eu era uma boa gente e tal, mas ele me fez esse papelão. O resultado, se você me conhece também, eu fiquei dois meses, todo mundo sonhava, até hoje sonha trabalhar no INSS como funcionário público. Com dois meses eu pedi exoneração, porque eu já dava aulas e eu com 10 aulas por semana em Barbosa, eu ganhava mais do que no INSS. Então, eu abandonei, pedi exoneração e saí e fiquei. Mas mesmo assim, olha, eu dava aula em Barbosa. No segundo ano, eu assumia a diretoria do ginásio de Barbosa. Jogava no CAP e fazia faculdade à noite. Uma loucura. E continuava jogando futebol? Não parou? Não. No segundo ano, eu já parei. Ah, você teve que parar? Ah, tive. Não dava. Não dava. Não, porque foi isso que eu não concluí. Por causa de tudo isso, o primeiro ano meu, a turma não nem acreditava, porque foi muito mal. Eu fiquei com duas dependências, mais não sei o que, porque eu não... Por causa do futebol? Por causa de todos os trabalhos. Eu não aguentava, Rogério. Primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar os livros e os materiais. O que eu fazia? Eu fiz muita amizade. A aula terminava às 10h30. Eu chegava com meus amigos e falava, você vai usar esse livro hoje? Não. Você vai usar aquele? Trabalha, às vezes, da semana seguinte. Ah, se adiantava. Pegava os livros e usava à noite, porque o cara ia usar de dia. Então, eu passava a madrugada fazendo trabalhos, estudando, para devolver o livro no dia seguinte que o cara ia precisar. Então, eu estava indo muito mal na faculdade. Aí, eu abandonei o futebol. Falei, eu vim aqui para estudar e não para jogar futebol. E por que até hoje você é ídolo lá, o pessoal lembra do futebol? Você jogou tão pouco lá. O pessoal tem essa lembrança de você como jogador futebol. Aí é que está, Rogério. A cidade do interior e Penápolis é essa característica. Eles são muito... Fanáticos? Aliás, eu digo com muita dor no coração. O Penápolis, esse ano, está na... Penapolense. O Penapolense está na Atrés, no último lugar. Caramba! Esse ano, ele fez cinco partidas, empatou uma e perdeu quatro. Já teve na primeira divisão. Teve na primeira divisão. É. Lá um. Mas o que acontece? Todo o pessoal lá é apaixonado por futebol. Então, eu joguei muito como amador. Joguei futebol de salão. Joguei nos Marianinhos, que foi um time muito conhecido da garotada. Então, eles me conhecem por isso. Não só pelo CAP, que eu joguei um ano e meio, um ano e oito meses. Mas foi bem. No CAP? É. Olha, Rogério, eu fui bem como eu não fui bem também. Porque a turma, às vezes, se concentrava e tal. E eu não podia, porque eu tinha que ir para a aula. Outra, muitas vezes eu chegava para me concentrar morrendo de sono, dormindo, que eu estudava. Tanto é que eu fiz em três anos. A faculdade ganha em quatro. Lá nós fizemos em três anos. Porque ela começou dois meses de atraso. E em três anos... Eu tinha aula sábado, oito horas por dia. E o professor Dolin Marotti, de linguística, ia daqui da USP para dar aula lá. Então, nós tínhamos oito horas. E eu estava... Não aguentava. Aí eu acabei parando com o futebol. Quer dizer, continuei jogando. Por isso que ele sai. E outra, eu joguei muito em Barbosa também. Lá em Barbosa, todo mundo me conhece como jogador de futebol. E jogava muito. Jogava. Ah, jogava muito. Não, isso eu não sei. Os caras me contam. Não, eu jogava muito de bastante. Os caras me contam. Não, mas muito de bastante. Os caras me contam. E aí, como que conheceu a mãe? Foi nessa época? Então, foi nessa época que ela fazia o normal. Fala a verdade aí, que a mãe está aqui. Qualquer coisa ela desmente aí. Não, acontece o seguinte. Eu fazia faculdade em Penápolis. E no segundo ano, eu fui morar em Barbosa com a minha avó. Porque quando eu saí do escritório, tem mais essa, de Penápolis. Um cara que tinha... Dois sócios que tinham um escritório muito grande em Penápolis. Me fez uma proposta. Me conheceram lá no INVS. Falou, Gilberto, que tal a gente montar um escritório completo e você toma conta? Meio a meio. Fala não, né? Foi aí que eu convidei o Pascoal, meu primo, para ir trabalhar comigo. E o Carlos Alberto, que era primo dela e casado com a minha prima. Então, nós três trabalhávamos. Eu me lembro que 1970 foi o primeiro ano que a... O negócio federal, a Receita Federal, obrigou todo mundo a fazer declaração de renda. E acontece que lá, eles tinham um negócio chamado Vila Fazenda Militar, que era uma gleba de terra enorme que pertencia aos militares. E eles arrendavam essas terras para os plantadores, a meia. E chegou na hora de fazer a declaração de renda. E agora, como é que faz? Eles me pagaram uma passagem em estadia para vir a São Paulo, ter um curso nas Forças Armadas para ver como é que ia fazer e tal. E eu voltei para Penápolis. Toda uma cidadezinha de Barbosa, todinha, fazendo declaração comigo. O que aconteceu? Eu chegava da faculdade, 11h30, tinha uma fila esperando. Ficava até duas horas da manhã fazendo declaração de renda. Isso teve essa desvantagem e uma vantagem. O meu primeiro DKVzinho VMAG, eu comprei à vista com dinheiro de declaração de renda. Caramba! Mas era um trabalho doido. Mas você com 23, 24 anos. E aí, o que aconteceu? A sua mãe viajava para Penápolis. Dona Iraides. Fazia o curso normal. E eu ia para a faculdade. E a gente fez uma amizade muito grande, porque lá na época, era a época dos bailinhos. De garagem, de casa. E a gente ia muito junto, mas não tinha nada a ver. Mas onde a gente ia, estava sempre nós dois juntos. E começamos a perceber que a gente tinha muita coisa em comum. Tanto é que eu fiz letras, ela também fez. Os escritores que eu gostava, ela gostava. E assim foi. E está aí, 52 anos nós já vamos fazer. Tem foto aí dos dois? Eu não sei se eu mandei uma foto, mas não é dessa época. É um pouco mais recente. Essa é da Scania. É, mas olha só que elegância. Olha a Dona Iraides aí. Olha como ele sabe dançar. Está segurando a dama de uma maneira respeitosa. E o que é? Uma rosa lá, sem a rosa? Só um cabo? A rosa sem a rosa. Então, isso aí é da Scania. Isso aí... Mas é bem depois. E que ano que é isso? É bem depois, né? É, não. Isso aí é... Isso aí é 60... Não, 75, 75. Mas então... Já tinha nascido, claro. Claro. Ah, não. Nessa época ainda não tinha nascido. Não, não, não tinha nascido. Desculpa, não tinha. Confusão a minha, né? Tinha nascido ainda. Mas então, conheceu a mãe e daí para o casamento, como foi? Ah, foi rápido, né? Foi rápido? Não tão rápido. Senta aqui, mãe. Senta aqui. Como que foi, Fábio? Tenta lembrar aí. Deixa ela contar. Não, conta você e ela vai corrigindo. É você que está aqui hoje, pai. Não, deixa eu falar uma coisa que talvez ela nem lembre ou não vai gostar. Então a gente ia para esses bailinhos. Ih, não vai gostar. Bailinhos, meus pais não deixavam. Mãe, fala no microfone. Não, não, pera aí. Só Deus a bailinho. Ia com o Joãozinho. Mãe, 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 mãe. Calma, calma. Calma. A gente ia a bailinho, ela ia com dois irmãos, o Joãozinho e o Edinho, ia juntos. Senão não podia ir. Ah, para proteger. Não, mas é. Não, a gente não ia a bailes. Meus pais não deixavam. Aí a gente era noivo. Não, não. De casamento marcado. A tua memória não está batendo com a minha. Ah, imagine. Olha lá na Mari. Quantas vezes lançou meu bailinho lá na Mari. Fala aqui, olha. Quantos bailinhos a gente foi? Bom, mas em resumo era o seguinte. A gente ia e sempre com os irmãos juntos. Ela. É, para você ter ideia. Cinema também. Quando a gente estava no cinema, quando a gente estava noivo, eu me lembro de umas duas, três vezes que ela foi a Penápolis. Faltava 15 dias para casar. Experimentar o vestido, levava os irmãos juntos. Caramba. 15 dias para casar. Eu não podia sair sozinha. Não, não podia. Mas vocês andavam de mão juntas, mão dada, por exemplo? Dez horas, eu achei que está em casa. E os sinais que o meu pai dava para você ir embora? O quê? Você ia na casa lá? A gente ficava na cozinha namorando e ele veio naquele sofazinho que você conheceu. É, sim, obrigado. Isso era sinal para quê? Depois eu ia até o portão, ele apagava e acendia a luz de fora. Ah, quando a gente estava sentado no banco lá fora, a gente ficava, você conheceu também aquele banquinho lá, tinha uma cerca de madeira lá na rua. Sei, sei, sei. E tinha um banquinho de madeira, então ele ficava acendendo e apagando a luz. Para você ir embora? Para ir embora. Então, mas você estava falando como começou. É. Então a gente ia no bailinho, ou ia à missa, ou ia ao cinema, e aí eu passava e ia com ela até a casa dela, mas não era namorado ainda. Era o quê? Era amigo. Era amigo, amigo, colega. Até que um dia, eu me lembro que foi lá, nós viemos da cerâmica, eu, ela e o Joãozinho. Aí chegamos em frente à casa do seu João ali, virado para... Pai dela. É, estava a família toda aí. Já esperando, né? Já esperando. Esperando, aí já viu. Tive que tomar café, comer um pedacinho de bolo, não. Aí a coisa já começou a ficar oficial. Não, não. E a brincadeira, quando foi para eu apresentar, que meu pai falou assim, pode deixar ele vir, que eu tenho um revólver aqui. Mas isso ele falou para ela, não é? Ah, é? Ele falava brincando, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Que meu pai era... Eu não consigo imaginar o vô bravo, porque eu já conheci ele bonzinho, né? Ele era bravo? O pai dela? Porque o seu João, para ele, pelo menos com eles. Para mim, não. Ah, não. Nunca faltou com a educação, nunca me maltratou. E outra, nós tivemos algumas crises na vida. Claro. Graças ao seu João, nós estamos... E ela sabe por quê. Graças a ele, nós estamos juntos até hoje. É mesmo? Ele sempre ajudou. Ele era um homem inteligente, ele sabia como tratar as coisas. Agora, a Dona Rosa não tem nem o que falar, né? É. Ela era para puxar saca minha. Ah, era? Eu não sabia. Nossa, sim. Ela gostava. Ai, Gil, fazia cafezinho. Ela fazia pão doce também para você? Não, não, não. Quando juntava a turma da Dinei, do João, que era solteiro ainda, tudo no Natal. Ah, você estava... Eu lembro, lembro. O primeiro bolo, pedaço de bolo, o primeiro é tudo para mim. A turma ficava doida da vida. Que legal. E daí... Quando você percebeu ela que eu vou casar? Por quê? Nós nos conhecemos em 60... Ah, ficamos um mês para pegar na mão, né? Um mês para pegar na mão? É verdade. Porque era tudo... Mandíbula, quanto tempo você demorou para pegar na mão da sua namorada? Fala a verdade. Acho que umas duas horas. Olha que rápido... Ela já fez assim, ó. Falou que não, duas horas e meia. Não, mas aquela época era diferente. Ah, claro. Não, estou brincando. E aí? Um mês para pegar na mão? E aí vocês ficaram namorando? Daí... Como que era namorar, assim? Você tinha que pedir para o pai para namorar? Não, não. Não chegava a ter que falar... Posso namorar com ela? Eu já estava namorando, mas aí tinha que apresentar. Ah, tinha que apresentar. Isso, esse aqui é meu namorado. Então já era. Aí, depois da apresentação, já era oficial, né? Mas não tinha liberdade, não. Liberdade de sair sozinho nunca, né? Não. Nunca? O Joãozinho, meu irmão, ficava um doido. Porque eu tinha que ficar juntando dinheiro a semana toda para eu poder comprar meus irmãos. Você comprava seus irmãos? É, mas mesmo assim, eles tinham que ir. Mas para comprar sorvete, para dar um tempinho para a gente poder... Vai comprar sorvete um pouquinho. Não, mas a verdade é que a gente não precisa mentir hoje. Mas nós fomos muito comportados no nosso namoro, não. Não quero. Mas você não ia pegar? Agora não. Ah, que você puxou aqui, eu achei que você ia pegar o lanche. Não, eu estava abrindo. Ah, tá. Então, mas olha, falando de tempo. É. Eu cheguei lá em março de 68 para fazer a faculdade. E nós casamos em dezembro de 69. Peraí, como? Quanto tempo deu? Dois anos. Caramba. Em dois anos e estava casado. Mas porque tinha que casar? Não, não, não. Nunca sofri pressão nenhuma. Nunca? Não, jamais. Mas vocês tinham condição de casar ou naquela época ninguém pensava? Tinha, mas era... Não, vamos contar essa. O quê? Quando nós nos casamos oficialmente num dezembro de 69, o que a gente tinha, nós dois? Nada. Nada? Como? Não tinha um carro, não tinha móvel, não tinha nada. Nada. Por quê? Não é nem por nada, não é por relaxo. Eu estava, como eu te falei, 69 era o meu segundo ano de faculdade. Eu estava recuperando matéria que eu tinha, independência. Estava uma loucura o curso. E a sua mãe também estudando. Era o último ano. Uma loucura. Então, eu já tinha combinado com ela, nós vamos nos casar, vamos para São Paulo. A gente fica lá na casa da minha mãe um tempo. Aí na volta a gente vai cuidar disso. E não tinha comprado uma cama, não tinha nada. Aí nós viemos realmente... E pensava também em engravidar também logo... Não, essa já é outra história. Mas o que acontece? Aí voltamos para Barbosa e fomos ficar num hotelzinho lá, que era do pai do Carlos, que era amigo nosso, que é primo dela, o Carlos. Ficamos... Aí eu fui em Penapes, comprei o guarda-roupa, comprei o... Ah, peraí. Só que nós fomos morar no fundo do escritório, que eu estava trabalhando em Barbosa nessa época, que os caras abriram, e tinha um quarto no fundo que era um depósito. Nós limpamos, arrumamos, montamos lá o guarda-roupa, a cama, e ficamos um tempo até o seu avô separar uma parte da oficina. Você lembra disso ou não? Não. Ele tinha separado uma casinha. Ele pegou a oficina mecânica dele e separou uma parte comprida e fez banheiro, cozinha, sala, quarto. Lá no fundo, né? Lá no fundo, né? É, lembro. Do lado, ali, do lado. Tinha goiabeira ali de frente. Lembro, lembro, lembro. Ah, tá, sei. É, aquela casinha. Eu não sabia que lá antes era... Não, foi assim. Nós chegamos a morar ali. Ah. Depois de lá, nós fomos para Penápolis, fomos morar do lado do seu Laonte, com o cunhado do tio Zé Binho. É o contrário, nós moramos em Penápolis e depois construímos lá. E aí, depois, por que vocês voltaram para São Paulo? Bom, aí veio uma história interessante. Eu fui na aula... Ah, eu nasci lá. Eu nasci lá, nessa época ou na volta? Nasci em Barbosa, na casinha. Na casinha que eu nasci? Na casinha. Aí vocês correram de lá para Penápolis. É, nós só moramos muito pouco tempo em Penápolis. Primeiro, porque era uma casa alugada, estava difícil para a gente pagar aluguel. E segundo, porque o dono da casa queria a casa também. Ah, tá. Aí o seu pai falou... Aí eu tinha desmaiado no supermercado, lembra? Eu já estava grato. Por que você desmaia? Estava jogando futebol. Você? Eu desmaiei, aí meu pai ficou muito preocupado. Campeonato. Mais perto do domingo. Ele ficou muito preocupado, ele foi visitar na segunda-feira. Isso aconteceu, acho que foi num sábado. Foi no domingo, de manhã. Foi no domingo, é. De manhã. Aí ele falou assim... Em questão de uma semana, ele aprontou a casa e falou, já pode vir para a casinha de vocês. Ele fez segredo. Quando ele só falou, quando estava pronto para a gente entrar. Aí vocês foram para casa e logo depois eu... É, você nasceu em 70. Eu já estava grávida. A gravidez... Em 82. Toda foi lá. Tá bom. O problema é o seguinte. Tá. Em 82... Quando nós nos casamos... Ele tem problema de memória, meu pai, então eu vou ajudando aqui. Tá. Quando nós nos casamos, nós combinamos. Puxa vida, nós casamos novos. Nós não vimos nada do mundo, não conhecia nada até essa época. Conhecia Penápolis, Barbosa, Mauá, Santo André, só essa região. Falei, vamos passear um pouco, vamos tal, antes de ter filho. Vamos ter filho, é. Só que eu tinha um primo que trabalhava na farmácia. O Nivaldo. O Nivaldo. Gente fina. Já falou muito dele. E aí um dia ele saiu da farmácia. Ele sempre trabalhou em farmácia. E ele é que indicava os comprimidos lá. Os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais que ela estava tomando. Não, o médico tinha receitado e aí ele sabia o nome, porque eu tinha comprado na farmácia. Ele comprava lá com ele. Passou em casa e falou, para, 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 que está condenado o remédio que você está tomando. Eu percebo muito alto para câncer. Caramba. Aí a sua mãe parou de tomar o comprimido. Já viu. Já viu, né? O Vilela... Sou fruto desse comprimido. O pior é que as pessoas diziam, contavam nos dedos para ver se realmente... Ah, mas você casou em dezembro? Ah, achava que... É, que já levou junto. Quantos meses que ele estava... Nós casamos em dezembro. Você nasceu em novembro? É. Onze meses. Onze meses, então. Não tem nada a ver. Não, não tinha jeito, viu? Não dava o espaço para nós. Mas e aí, como que foi? Conta para mim a notícia do... Olha aí... Porque naquela época você não dava para saber se era homem ou mulher antes. Não tinha exame. Não, não. Podia até ter, mas nós não fizemos. Não, não tinha. Era assim. Não tinha também todo esse processo que tem hoje, esse acompanhamento com as gestantes, tudo. Para Natal. Era o para Natal. Você ia, fazia uma consulta, estava grávida e depois só ia para ter um bebê. Era assim, funcionava. Muito bem. Então, não sabia. Muito bem. Só que eu tinha uma convicção que era homem. Tem disso, né? Você também não tinha? Eu tinha certeza que era homem. Eu tinha certeza até pelos meus sonhos. E eu imaginava já eu jogando bola com o meu filho, o meu filho sendo um profissional de futebol e tudo. Realizar o sonho que você tinha parado no meio. Pois é, eu já tinha parado e tal. Aí você nasceu num domingo, se é que você não sabe. Não sabia, não. É. Nasceu num domingo de madrugada. E aí, lá em Penas, eu conhecia todos os médicos. O médico que fez o parto, eu estava lá, claro, acompanhando. Aí o médico saiu do quarto e falou, ô Gilberto, é homem. Era um médico, era um hospital como assim? Um hospital... Santa Casa. Santa Casa de Penas. Santa Casa da cidade. Que existe até hoje lá, né? É, sim. Então, mas aí o médico falou, é homem, eu saí pulando, né? Pô, eu fiz uma mal festa. Eu já tinha inscrito no meu carro, o Rogério chegou, fiz faixa, fiz tudo. Que carro que era? Aí o médico falou, Gilberto, mas... DKV, não é? DKV? Era, DKV. O médico falou, Gilberto, só que espera, porque tem um probleminha. Falei, puta vida. O que foi a primeira coisa que eu pensei? Seu irmão, né? O Kiko. O problema na cabeça. O Kiko. Aí eu cheguei lá e falei, doutor, é problema de excepcionalidade? O Kiko é excepcional? É o título mais... Aí ele falou, não. Ele é normal tudo, mas vem aqui ver. Aí desembrulhou. Você já viu uma criança recém-nascida? Ela faz isso. A primeira coisa que eu fiz foi batendo os pés e as mãos. Aí quando eu olhei, ele batendo aqueles pés virados para dentro e a sola para trás, foi que nem colocar uma pedra de gelo nas costas. Ele acabou o jogador de futebol. Era assim? Como que era? Era assim e virado para cá. E para fora assim? Para trás. Assim? É, e se deixasse ele ia ficar para trás. Foi gerado nessa posição. Esse era mais... O esquerdo era um pouco maior. É, porque no esquerdo eu tenho a cicatriz bem maior. É. Mas o pior é que eu não sabia nada disso, né? Não, ela não sabia. Eu não contaram. Combinei com a minha sogra e com a sua avó e o meu... Não tinha berçalho. A criança ficava no quarto. Você viu? Eu estava chacoalhando a perna então ou estava paradinho? Estava chacoalhando a perna. E com o pezinho para trás assim. Tudo torto. Curupira. Curupira que você viu. Não é um curupira? Olha, gente, um bom apelido, hein? A mandíbula. Não gosto disso. Estou bem, mãe. Já estou bem. Não, mas escuta. Aí... Não gosto disso. Aí você nasceu no domingo. Falamos nada para a sua mãe. Não deixamos ela ver os pés. Na segunda-feira... Você deixou embrulhado? Embrulhado. Na segunda-feira eu peguei a sua avó, dona Rosa, e fomos para a Linz. Porque em Penapos não tinha ortopedista. E aí que nós conhecemos o doutor... Doutor Farid. Doutor Farid. Que é um mágico. Um anjo. O cara é um mágico. Diziam que ele via um cara meio aleijado na rua, ele levava para a clínica dele e curava tudo de graça. Tratava. Cara... E aí fomos lá. Fomos. Eu e sua avó. Sua mãe ficou no hospital ainda. Aí ele olhou e falou... Olha, gente, isso aí vai dar trabalho. Não, mas eu só fui descobrir por causa disso. Porque vocês tinham saído. E aí ele estava... O Rogério estava chorando muito. Eu chamei a enfermeira para trocar. Foi quando ainda eu estava com muito gás. Não, nós levamos ele com o nó. Não, foi só depois... Então, vocês foram o primeiro para saber. Não. Para conhecer. Não, foi direto. Não tem por... Não tem por... Vocês vão ter muito trabalho, mas vamos curar. E aí... Vamos começar com o gesso para operar agora. Não pode fazer gesso. Aí que a sua mãe ficou sabendo quando nós voltamos. Porque ele falou assim, gessar agora com um dia de vida, machuca. Caramba. O gesso vai machucar o pé dele. Então, vamos esperar uma semana, três dias. Não lembro. Os dias para firmar a pele. E aí nós já vamos... Operar? Não. Primeiro o gesso. A primeira é gesso? Mas ia forçando, levava no lugar e emitia gesso. Primeiro... Agora, Rogério, você precisa ver. A perninha dobrada e forçava o pezinho assim para fora. Não, mas você precisa ver o seu sofrimento quando ia tirar o gesso. De 15 dias voltava. Eu achei que tinha operado primeiro e depois... Não, não, não. Mas forçava o pé na rata. Rogério... É que o pé deve ser molinho também, né? É, bem mole. Você foi operado com 11 meses. Aí... Só depois de 11 meses. O que que acontece? O Rogério tinha trauma de barulho da... É, da serrinha. Da serrinha. É, que eu lembro. E nós assistindo? Abriu o gesso. Eu lembro até hoje aqui. Ele serrava ali o gesso sem tirar do restante. E forçava mais ainda o pezinho assim e fazia a cunha. O que que é cunha? Colocava, colocava, colocava gesso ali onde que ele serrou. Ah, tá. E todo mês... E todo mês a gente tinha que ir lá, saía de barbosa. Mas a pele não era muito fina ainda? Nossa, saía a pele... Peraí, aí é que tá o problema. Era uma coisa... Por causa da pele ser muito flácida, muito fina, tinha que operar com o joelho dobrado... E engessar. Ah, o gesso por cima do joelho. É, o gesso engessava até na coxa. Ah, tá. Por quê? Porque ele não podia apertar o gesso. Ele tinha que deixar uma folga entre a pele. Ah, não podia grudar, entendi. E se ele engessasse só o pé, caía o gesso. Caramba. Então essa curva do joelho é que segurava o gesso. Entendi. Agora você não imagina o que era pra gente ver você quando... Quando você começou a andar uns sete, oito meses, com aquele gesso nas duas pernas, escorando na parede... Nossa, né? É bom lembrar. Negócio. Você andava com a perna torta assim, com o gesso, escorando na parede. Mas eu acho que... Eu acho que eu nem sofri, né? Porque eu não sabia o que era isso. Eu acho que nem chorava, assim. Não nem chorava, né? Não, eu acho que o sofrimento pior seria você se preocupar com o futuro. Isso não tinha. É, e na época não tinha. Agora que doía, doía. Agora eu lembro... Doía. Eu tenho lembranças de eu... Essa maquininha... E tirando o gesso. É, e como eu estava chorando. Isso eu lembro. Quando vou... Bebezinho. Eu acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é um... É um azulejo branco, sei lá. Ah, aí... O quarto, escutava o barulho e eu chorando e... Isso eu lembro. Porque ele forçava... Porque sabia que depois desse barulho ia forçar o pé. Ia forçar o pé, né? E aí doía. Né? Instintivamente. Mas aí, Rogério, é o... O meu Deus, agora fugiu. Mas o doutor Farid falou que é... Não, eu ia falar uma coisa e fugiu. Do quê? Do processo? Não, é desse processo. Ah, não. Você falou que é a coisa que você lembra mais antiga. Isso não tem tanto a ver, mas é ligado a isso. Eu me lembro, de fato, dos meus três para quatro anos. Mas essa lembrança que nem você está falando, eu vejo como foto. Não, eu vejo... Não é um filme que passa, que se desenrola. Eu vejo... Eu lembro do som. Olha o que você falou. Da parede branca. Tem movimento, sim. Tem movimento. Não, depois uns cinco, seis anos tem movimento. Não, mas isso eu tinha meses. Os primeiros? Mas eu estou falando de coisas que são meses. Não, Rogério, mas não... Não tinha nem um ano. Eu acho difícil você ter essa lembrança. É, porque aqui é foto e eu lembro como... Não, mas não é isso. É que eu, por exemplo, eu me lembro dos meus três anos. Eu morava em Barbosa, numa casa de madeira que o meu avô construiu para os meus pais morarem. E o meu pai tinha uma jardineira nessa época que fazia Barbosa, a promissão. Eu me lembro direitinho. Eu estou vendo agora a jardineira parada à noite, à tarde, debaixo das árvores e o meu pai saindo. Mas eu vejo a foto. Eu não vejo a jardineira andando, nem meu pai dirigindo. Eu vejo a jardineira lá. E assim, várias coisas. Aí depois, uns cinco, seis anos, aí já via... Rogério, e além de tudo, o que que acontecia? A gente ficava o dia inteirinho em fila, aguardando. Porque não existia convênio médico. Não, não tinha nada. Era SUS, era INPS que falava? Não, não. Tinha já o INPS. É, aí... Mas era tratado... Às vezes acontecia um acidente, doutor Farid, sozinho, aí falava, hoje não vai dar para atender. Aquela fila imensa. O dia todo dia. Então a gente ia de madrugada, a gente saía de Barbosa para ir para o INPS. São 80 quilômetros, meu bem. 50, 50. 50 quilômetros. Mas qual foi essa sensação, então, de que seu filho nasceu com o pé para dentro e tal? Ah, no começo... Ah, aí é que tá. No primeiro... Ele, para você, foi pior, né? Por causa... Você pensava no futebol, né? Ele nunca ia poder jogar. No primeiro momento, foi muito difícil. Mas, na questão de segundos depois... Mas vocês acreditavam realmente no médico que tinha... Segundos depois, me veio a cabeça. Falei, graças a Deus que é o pé. Primeiro, duas coisas. Primeiro, é no pé. Segundo, é homem. Se fosse mulher, seria muito pior se ficasse defeito. Mas vocês acreditavam nele, assim? Sim, aí é que tá. O Caride foi um anjo na nossa vida. Até os 11 meses... Para você, ele foi seu protetor. Abaixo de Deus, o que esse homem fez... Eu queria tanto que você o conhecesse... Ele não tá mais lá. Ele ter morrido. Ele morreu, meu bem. Não, as últimas vezes... Eu nem sabia. As últimas vezes que nós procuramos, ele não morava mais lá. Porque ele era fazendeiro também. Tinha uma fazenda enorme. Mas o... Oi? Não, eu tô tentando... O que eu ia falar? Ah! Até os 11 meses, você só usou gesso, forçando sempre o pé. Só que, nos 11 meses, esse doutor Farid observou e o pé tava voltando. Porque o nervo, esse nervo que é a cirurgia que você vê na planta do pé, não tava crescendo, não tava acompanhando o crescimento. Então, começou a puxar. Envergar. Foi aí que fez a cirurgia pra esticar o nervo. Porque nós já estávamos morando em São Paulo, fazia as botinhas, a bota ortopédica na ACD, em São Paulo. Usava aquele ferrinho, assim. E aí... Ferro dos dois lados. Eu lembro disso. O rapaz que fazia... Ele que diagnosticou, ele falou, olha, volte ao ortopédista, porque ele media. Todas as vezes que ia fazer a nova botinha, ele media e falou, não está crescendo esse pezinho. Era o pé esquerdo que eu precisava... É um enxerto que fez? Então, precisou fazer o alongamento do nervo pra que o pé crescesse. Bom, mas aí... Mas eu tenho nos dois pés. Mas no pé esquerdo teve que fazer dois cortes. Ah, tá. Mas aí, o Rogério ficou bom, cresceu. Aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi artilheiro. Dá pra ver aqui. Essa parte do artilheiro... Ah, e outra coisa, ele era mais pro meio. Artilheiro, para, rapaz, é que artilheiro, cara. É? E era mais pro meio do pé, que ele foi saindo por lado. Ah, é? É. Dá pra ver aí? Você viu como é que tá agora? Vocês que ficam zoando que eu tenho pé de hobbit feio, eu tenho explicações pra isso, tá? Dá pra ver aqui, ó. É que tá aqui atrás. É, é atrás. É isso mesmo, né? Mas olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Vira meu pé, pai, pra ver se... Não dá, né? Dá pra ver essa aqui? É. Dá? Ah, então beleza. Então, Rogério, mas aí o Rogério ficou bom, acertou tudo. E depois de Barbosa, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom, eu tinha terminado a faculdade... Minha meia. O quê? Minha meia. Tomei a minha meia, não é possível. Vai, pode falar aí, pai. Ache. Aí nós... Eu já tinha terminado a faculdade e teve uma escolha de aulas. No meio do ano. Escolhi a aula no ginásio do estado. Aí eu fui pra... Ali na região não tinha nada, porque era muita... Já tinha várias faculdades e muito professor competindo. Aí a gente fazia inscrição em 20 escolas pra pegar a aula. Aí eu consegui pegar aulas em Gastão Vidigal. Um alô pro turma de lá também. Eu passei por aí em 72. Isso. 71, 72. Eu dava aula de manhã em Gastão Vidigal e à noite em... E agora, hein? Como é que chama a outra cidade? Tudo bem. Auri Flama. Auri Flama e Gastão Vidigal. E eu ficava lá a semana toda e vinha pra casa em Barbosa. Sua mãe ficou em Barbosa, que ela tava fazendo a faculdade. E eu vinha pra cá. Só que quando eu cheguei, por exemplo, em Gastão Vidigal, eu escolhi umas aulas que já tinha uma professora que era aluna, que tava estudando e que eu tinha preferência sobre ela. Eu escolhi as aulas que eram dela. Eram 20 aulas. Aí ela veio chorando no meu pé. Professor, olha, eu sou a maior que cuido da minha mãe, que é viúva. Agora eu vou ficar sem aula. Como é que eu vou fazer? O senhor podia, pelo menos, deixar algumas aulas pra mim. Falei, tá bom. Nós vamos rachar. Você fica com 10, eu fico com 10. Tá bom? Tá bom. Aí fui pra Auri Flama escolher. Eu esqueci que Auri Flama, a escola, o ginásio funcionava num prédio adaptado. E eu trabalhei o tempo todo de 71 ou de 72, que eu fiquei lá, pra concluir o ginásio novo, que era um prédio enorme, bonito, tal, em Auri Flama. Só que eu esqueci de um detalhe. A escola antiga tinha 20 alunos por classe. E lá pegava 45. O que aconteceu? Metade das aulas caíram. E eu não era o primeiro da fila lá. Eu tava em quarto, quinto lugar. Fiquei sem nenhuma aula. E lá em Auri Flama, na hora da... Quando chegou... Peraí, isso é no fim do ano. No ano seguinte, começo do ano, na escolha do ano, quando eu fui pra escolher, a diretora falou não tem nenhuma aula pro senhor. Como não tem? E as minhas? Não, mas a fulana. Aquela professora que eu dividi as aulas com ela, se formou. E como ela continuou dando aula, ela tinha mais tempo de casa que eu. Então ela assumiu todas. Eu já sabia que eu não ia ficar lá. Mas eu fiz um teste. Falei, filha, então agora sou eu. Sou casado, tenho um filho com problema. Mas a gente pode dividir? Ela falou, não, não posso. Batei o pé e não quis. Não, não quis. Mas eu só queria ver o jeito dela. Eu não queria, porque foi a minha... Foi aquilo que a gente ouve falar, que fecha uma porta e abre duas. E a gente não acredita, mas é verdade. Então ali, na outra cidade, eu tinha perdido tudo porque diminuíram as aulas. Ali porque a outra escolheu na minha frente. Fui de carro pra Auri Flama, que a sua mãe tava lá com você. Só que eu parei num barzinho pra comprar cigarro, porque naquela época ainda eu era viciado. E encontrei um vizinho nosso que tinha um caminhão, Mercedes. Falei pra ele, escuta fulano, o que você vai fazer esses dias daqui pra frente? Falei, ah, não, seu Gilberto, infelizmente eu tô sem programa, não tenho trabalho. Falei, então você já arrumou. Encostal lá em casa que nós vamos carregar minha mudança. Nem falei pra sua mãe. Chegamos lá em casa, botamos a mudança em cima do caminhão e mandei ele levar lá pra casa da minha mãe. Falei, ela se vira lá. E fomos direto pra São Bernardo, eu e ela. O que aconteceu? Chegamos em São Bernardo, eu peguei o máximo de aula. Quarenta aulas e a sua mãe, que tava no segundo ano, pegou quarenta aulas também. E isso foi uma grande vantagem de não ter dado certo lá. É que estão pedindo pra eu aparecer, porque só tá a voz. Sua mãe tava moderando o chat aqui. Ah, você tava lendo o chat. Eu tava lendo. Tá contando muita história, viu, seu Vilela? Encurta um pouquinho mais. É um entrevistador que tá... Tá bom, então eu vou cortar mais. Tá bom, obrigado, Dona Iraides. Obrigado, viu? Então, mas aí teve duas grandes vantagens. Primeiro que nós dois pegamos um monte de aula e fomos morar em Diadema. Só que isso foi em setenta e dois. No comecinho de setenta e três, um dia eu falei pra sua mãe, falei, sabe de uma coisa? Eu dava aula à tarde e à noite, tinha manhã livre. Falei, puxa vida, já faz seis meses que nós estamos aqui, eu vou visitar minhas turmas lá da Brastemp, que estavam todas lá. E o senhor João Candieve, quando eu fui pra Penápolis, fazer faculdade, ele falou, Gilberto, você tá tomando a decisão certa, você vai estudar. Só que se um dia você voltar pra cá, vem aqui que você tem emprego. Bom, aí fui visitar. Chegou lá, visitei Lemos, visitei todos os pessoal que tava lá. E aí, vamos lá no senhor João, vamos lá cumprimentar. Aí o senhor João Candieve falou pra mim, Gilberto, o que você fazia lá? Falei, Gilberto, entre outras coisas, eu trabalhei um ano e meio com Previdência Social. Pô, então você tá craque na legislação? Falei, sei tudo. Ele falou, você não vai acreditar. Abriu a gaveta, puxou uma pasta, eu tava junto com o Lemos. Falou, Lemos, tá resolvido o nosso problema. Estranhei. Falei, Gilberto, nós acabamos de criar um departamento de benefícios, só que a gente não acha profissional. Na época não existia essa área, só tinha departamento pessoal. Vamos resumir então que o pessoal está no chat aí. Você voltou pra São Paulo, foi trabalhar na Bracemp. Então, aí ele me ofereceu a chefia desse departamento. Entendi. E o pior é o seguinte, ele falou, você quer saber o salário? Falei, claro. Quando ele falou o salário, eu quase caí na frente dele, porque era assim, tipo, seis, sete vezes o que eu ganhava pra dar aula. Ah, é? E mais, eu não precisava largar todas as aulas. Tanto é que eu dei aula à noite. Eu lembro. Foi quando a gente começou a acertar toda a nossa vida. Eu lembro que você trabalhava de dia e dava aula à noite. Sempre, durante muito tempo eu fiz isso. Só parei quando eu fui fazer o curso de administração à noite. Mas aí ainda não tinha nascido a Renata, minha irmã. A Renata nasceu em 73, em maio. Não, já. Em 87, em 88, mais ou menos. Meu pai é engraçado. O que o pessoal do chat está perguntando aí? Vamos pra que caminho agora? Ah, tem muita pergunta boa aqui. Então vamos lá, perguntas. Aproveita que eu vou ao banheiro fazer xixi, vai. Beleza. Ó, mas no geral o pessoal está elogiando muito a entrevista. Eu vou ao banheiro. Mas perguntaram aqui se o senhor sempre foi corintiano? Desde cedo? Sempre. Nasci corintiano. Perguntaram se o senhor, se o Pelé era tudo isso mesmo. Olha, apesar do Pelé me fazer sofrer muito demais, eu adoro o Pelé e acho que não só o maior atleta que eu conheci na vida é como o homem. Eu nunca vi o Pelé tirar sarro de ninguém, fazer brincadeira com ninguém. Não quer que tenha suja. E tem mais. Tem mais. Eu duvido que vá aparecer um jogador completo igual o Pelé. O que é completo? Ele chutava de direita, de esquerda, cabeceava, cobrava pênalti e jogava no gol quando precisava. Então, eu tenho uma admiração muito grande. Agora, me fez sofrer 11 anos. Tem uma pergunta legal também, que é perguntar como que o seu pai viu a época da ditadura. Ah, é? Na ditadura você chegou a ser preso? Era um medo de... Como que era? Acontece o seguinte, gente. Fala um pouquinho. Vamos começar do começo. Naquela época, em 68, como eu já disse, eu tinha acabado, eu estava no primeiro ano de faculdade. E digo mais, normalmente o cara que entra numa faculdade, ele se torna... Alvo. Não, contrário. Ele se torna crítico, político, não importa. É o do espanhol. Tem governo, eu sou contra. É. Então, na época, eu fui muito revoltado. E até pela maneira como aconteceu. Fala o que é o pai. Hoje, eu já mudei muito a opinião daquele tempo. Mas na época... Mas na época, eu fui contra. Totalmente contra. Teve mais. Eu tive pelo menos os oito alunos, colegas de classe e dois professores foram presos. Sério? Sim. Fomos presos. Mas voltaram depois? Eu acho até... Vou contar o xiste. Eu acho até que eu não fui preso, porque era muito amigo de um cara do exército. Ah, você acha que ele te... Livrou a barra. Livrou a barra. Não vou falar o nome, nada mais. Porque você falava umas coisas. Nossa, falava tudo que podia. Rogério, quando eu ouvia, para não falar de flores, eu chorava. É a música do Geraldo Vandré. Vandré. É linda mesmo. Que tem a ver com a época. É da época. É da época. Essa e aquela do Chico. Não só chorava, como a gente ficava com a mão. Vem, vamos embora. Não, era... Que esperar não é. Foi o hino da contra-revolução. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Olha a audiência caída. Que isso, gente. Corta, corta. Estava cantando bom. Estava cantando bem. Corta. É, e o que mais? O que mais? Então, mas eu fiquei com... É claro, né? Você deu uma cortada no seu Gilberto? Depois, em Diadema, tinha aquele marido da professora Lourdes. Ó, tem que falar aqui, pai. Que ele ia só para acompanhar a mulher. Ele era de São Paulo e em Diadema, a dona Lourdes ia dar a ala, gente fina, os dois. Só que ele era do... Do exército? Não, não, do caça subversivo lá. Como chamava? Docky. Deicky. Não, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Docky. Era do órgão lá que fiscalizava. Sim, sim. Os caras que... Também eu falava muito mal. Até em sala de aula eu falava. E esse cara também, eu acho que me segurou. Você correu um risquinho aí, né? Você correu muito, muito, muito. Que mais, que mais? Mas mudei muito de opinião. Eu sei, mas vamos deixar para lá. Falar de ditadura é complicado. Ó, o Rodrigo fala aqui, ó. Sou de Penápolis, inclusive moro na Avenida Eduardo de Castilho. Melhor bate-papo do Inteligência. Abração. Ó, pessoal de Penápolis. É um vizinho meu. O Marcelo Martucci fala, cara, que episódio bom. Parece quando meus amigos vêm aqui e minha mãe conta várias histórias. Nostalgia total. Aí ele fala uma groselha. Inclusive eu quero emendar. Eu não vou ler essa parte, mas eu vou emendar. Sr. Gilberto, o senhor viu algum Mundial do Palmeiras? Eu vi. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Tá em cima da peça da cozinha. Ah, é dói. Ah, é dói. Da mãe... Da... Cachaça? Do pessoal. Não, não. Aquele batedeira mundial. Como é que é? É ali, ó. Cheio de graça. Você viu, né? Ah, era Dops. É Dops. É Dops. É Dops, Dops. Demais. Vai falar aqui, ó. Sr. Gilberto, muito gente boa. Um salve de diadema. O André fala aqui, ó. Vilar, um abração pra sua família. Em especial ao seu pai. Saudades do meu pai. E também confortar a família também do Covas, Bruno Covas, que faleceu hoje, né? Que é uma perda. Deixou um filho de 15 anos. Fui fã incondicional do Sr. Mário Covas. Mário Covas, né? Foi muito... Eu também. Eu lembro dele. Conversei com ele duas vezes. Mário Covas? Mário Covas. É mesmo? Quando eu era professora em Palácio, eu fui com a minha diretora, do Fidelino Figueiredo, e em Santos, porque nós moramos em Santos, no Calçadão. E muito triste. Conheci o Bruno desde pequeno. Muito triste, muito triste. Os dois morreram da mesma doença. Mas já estão juntos. O pai também foi de câncer? O avô. O avô? É. Os dois estão juntos. Mário Covas. Caramba. E eu imaginava que ele era mais velho, vendo a imagem dele. Tinha 41 só. Tinha 41. É como a doença acaba, né? Com a pessoa dele. Ele tava... Nossa. É muito triste mesmo. O que mais? O... Juvan Ferreira aqui falou que é um papo sensacional. Roberlan José. Parabéns pela emocionante entrevista. Todo filho deveria parar pra ouvir as histórias do pai. O Cafemática com o Professor Fernando. Nós somos descendentes de guerreiros, Vilela. Parabéns pelo paizão e parabéns pela educação que deu pro Vilela, Sr. Gilberto. Ele é muito querido. Muito obrigado. Olha aí. Mas você não vê diferença das gerações? Vamos falar de gerações. Nossa. A sua geração, ela não podia... O seu pai trabalhava pra colocar dinheiro em casa. Sim. Você trabalhava... Fazia os biscate, ia pra apanhar o rodão. Então, mas essa foi a geração dele. A sua geração não podia muito escolher trabalho também. Tinha que trabalhar, certo? É claro. O que tem, tem que trabalhar. E você me deu condições de eu poder escolher meu trabalho. Não é? Como você acha que essa geração daqui pra frente, assim... O que que a criança... Rogério, eu só tenho uma grande preocupação hoje. Você entendeu a pergunta? Claro, claro. Essa diferença expectativa das crianças, né? Veja bem. A diferença, primeiro, que é muito grande e cada vez vai ser maior. É. Por tudo que tem em volta da gente. Agora, o meu pai... O que que ele podia me dar? É... Nem pagar a escola pra mim, nem pensar. Mas te dá a moral básica, né? O que é certo e o que é errado, né? Ele me deu o que era certo e o que é errado e exemplo de trabalho. Exatamente. E eu faço uma pergunta pra você agora. Quantos dias ou meses você viu eu em casa sem trabalhar? Nunca vi. Nunca. Eu não me lembro de ter ficado sem emprego. Sem emprego, nunca. Eu não lembro. E esse foi um exemplo que o meu pai me deu, porque eu também não vi. O meu pai era... Eu lembro você tirando o gesso desesperado pra voltar a trabalhar, lembra? Arrancava o gesso em casa. Tendão de Aquiles. Então, mas isso é uma coisa que eu... É uma coisa que me influenciou muito, esse negócio de você sempre estar trabalhando, dois empregos e... E eu sabia que você não gostava de fazer algumas coisas, assim. Você estava fazendo porque precisava. É claro. Pode trocar lá a imagem de fundo, lá. Tem... O Mauro Ramazzini é o filho ou o pai? É o filho, que está morando nos Estados Unidos. Porque ele faleceu, né? O pai? Sim. Então, mas eu queria falar pro Mauro, o filho, que o pai dele foi um grande amigo. Um dos maiores amigos que eu tive na Bracel foi o pai dele. Verdade. Nós nos dávamos muito bem. Ah, não sabia que você... Esse é você, pai? Não. Primeira foto minha, com um ano. A chupetona na boca. Eu não sei quem foi que rabiscou aquilo ali, viu? É uma assinatura aí. É, mas... Ah, você não acredita. Sabe? Vê se você leu o que está escrito lá. Está escrito João, parece. Não. Sabe do que? Tato. Tato. Meus irmãos todos me chamavam de Tato. O seu mais velho. É o Tato. Então, é algum pequeno que escreveu. Falta só o ônibusinho atrás, né? Pra aquelas fotos que está todo mundo fazendo. Aquela cadeira assim. Olha, não. É um cobertor que está lá atrás. Você sempre tem cara de mau, né? Cara de emburrado. Ele não tinha cara de emburrado, mãe? Olha, eu comecei a mudar. Então, mas isso que eu queria te falar. Eu falo, as pessoas não acreditam porque te conhecem você hoje. Você não era um cara sorridente. Não, nunca fui. Você era um cara sério sempre. Sempre. Sempre levou muito a sério as coisas. Tudo. Não fazia muita brincadeira. Ao contrário, hoje eu acho que eu fui até muito sério demais em muitas coisas. Sim, eu acho também. Mas é que eu acho que a época também era diferente, né? Há uns três ou quatro anos atrás, eu fiquei surpreso quando a Renata pegou uma foto que estava eu e um dos filhos dela e falou, pai, até que enfim eu vi uma foto você sorrindo. Eu tive que tirar quantas fotos hoje pra você dar risada? Sério, eu tirei um monte de foto e mandei? Aí os caras falaram, ah, tira uma foto dele rindo. Eu falei, putz, eu estou tão acostumado a ver meu pai, sério. Rogério, primeiro, por ser o filho mais velho, na minha geração era assim. Era muita responsabilidade, né? Os filhos mais novos, os irmãos mais novos, todos obedeciam, como aconteceu na minha casa. Eu nunca fui mal, nunca maltratei, nunca briguei. Aliás, dez filhos numa casa, eu nunca vi uma discussão em casa por qualquer... Um usava paletó do outro, nunca, 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 jamais. Caramba! E um emprestava sapato pro outro, camisa e era união mesmo, tá? E agora eu, primeiro, por ser esse filho mais velho, tem que ser o exemplo. Todos aqueles que têm minha idade, ou pouco, perto, que se lembra, é assim. O filho mais velho era o padrão e tinha que dar exemplo pros menores. Pra você ter ideia, eu nunca esqueço que o meu irmão, o segundo, que eu já falei que ele era muito levado, que fazia arte, que fazia tudo errado. E eu me lembro de eu estar na cama ainda acordado, e ele chegar da rua, e a minha mãe falar, o seu irmão mais velho já tá na cama dormindo, e você tava na rua. Então isso é que fazia a gente ir ficando assim. Exemplo. Eu lembro que você falava que o vô cortava, arredondava os cantos da mesa. Sabia disso, Mandil? Os cantos da mesa. Era tanta criança, imagina com essas crianças. A criança vai bater a cabeça no canto da mesa, ele arredondava tudo. Meu pai pegava o serrote e arredondava. Hoje tem um negocinho que vende pra você comprar. É, antigamente ele tinha que fazer todo esse negócio. Imagina, nunca tinha acidente, gente se machucando, devia ter, né? E como fazer comida pra todo esse pessoal? Doze pessoas pra comer numa casa, imagina? Macarrão, era tudo... Tinha mistura? Como que era assim? O que vocês comiam? Porque a gente chama, não sei se você sabe, é mistura que chama. Quando era criança chamava... Eu não sei. Não, porque... Não. Fala das coisas que você não gosta até hoje. Por quê? A gente em outro país vai comer, então eu vou pedir um bacalhau, que era em Portugal, né? Vem acompanhado do quê? De arroz. Na nossa época era arroz, feijão, acompanhado do quê? Do quê? Que era mistura. É. Então, na minha casa, a gente tinha muita mandioca, porque o meu pai sempre plantava mandioca. Em Mauá, você tá falando? Não, eu tô falando na infância, lá em Pelápolis. Meu pai plantava mandioca, abóbora, se comia muito abóbora na época, derivado de milho, ou plantava, ou... Ah, tá. Então, essas coisas tinham bastante. Pra fazer bolo, pra fazer... Fumar. E o que mais? Ovos. Tem a galinha. Ovos também. Agora, carne, meu filho, era... Carne não era... Uma vez por mês, duas vezes por mês. Sério? Carne era... Era caro, era difícil. Era muito caro. Muito caro. Só quando eu matava um sorpo, assim, que recebia... Não, mas isso é pra quem morava no sítio. Não, eu... A gente morava na cidade sempre. Eu morei praticamente sempre na cidade. Chocolate. Nem sabia. Rogério, eu morei numa cidadezinha que chamava Lus... Chama, Lucélia. Há pouco tempo. Ficou um ano lá. E eu saía da escola e passava numa padaria que tinha aquelas vitrines. Com todas aquelas barras de chocolate. Eu ficava minutos lá olhando aquilo. E não podia comprar. Rogério, outra coisa que eu não comentei da infância, que eu fui engraxate em Pernambus. Ah, verdade. Você tinha até uma caixinha de engraxate que você fez depois. E eu guardei por muito tempo. E eu era engraxate, porque a matinê no cinema custava dois cruzeiros. E cada par de sapato pra engraxar lá na praça pública, no jardim público, era dois... Então eu só ia pra casa quando eu engraxasse pelo menos dois pares de sapato. Um pra pagar o ingresso e o outro pra comprar o Drops. Ah! Que na época era só Drops que a gente comia, né? Como é que chamava aquele Drops? Do Cora? Do Cora. Do Cora, eu lembro. Então era... E o lance de... Você falou que vocês trocavam história em quadrinho? Não tinha esse negócio? Ah! Como que era? Isso que eu ia falar. Primeiro, era um período muito difícil, mas se você perguntar, talvez tenha sido o período mais feliz que eu tive pela liberdade que eu tinha. Outra coisa, por ser o filho mais velho, eu não tinha restrição nenhuma em casa. Se eu quisesse sair e chegar tarde à noite, não era chamado a atenção, mas eu não saía. E nunca apanhei da minha mãe, os outros irmãos, esse segundo irmão, com a vara de bambu a minha mãe, a tia que eu ficava com pena dele, mas eu nunca... Quando for episódio da minha mãe, a gente vai ter uma parte só sobre as surras que ela me deu. Ai, que mentira! Mãe! Mãe! Que mentira! Jogar a chanela vaiana e o dava no corredor. Agora... Você e a Renata ficavam perturbando. Cinta! Mas apanhar de... Cinta! Fala de marmelo... De cinta! Ah, Rogério! Você nunca bateu de cinta na gente? Não! Mãe! Como você mente? Eu ameaçava, Rogério! Mãe! Ah, que isso! Olha pra mim! Não, você não se entende! Deus tá vendo! Isso é pra você fazer o seu show, Zé! Mãe! Você jura por Deus que ela nunca bateu de cinta? Nenhuma vez? Nenhuma vez? Chinela vaiana! Dobrar, ó! Dobrar a cintinha aí e falar pra passar assim, ó! A minha sabe, eu fazia barulho... Não, ó! Olha pra mim! Passa, correndo e dá uma... Fala! Não! Mas vamos ver... Mãe! Pergunta pra ele quantas vezes eu bati... Meu pai nunca me bateu. Nunca! Mas e o medo? E o medo? O trabalho sujo ficava pra quem? Pra mãe! Ah, então agora você voltou a ser a que bate! Pra ser, pra ser brava! Olha, só quando a gente pega, a gente descobre... Cara, o pessoal que tira confissão é assim, você viu, né? É o tira bom e o tira mal. Você fica tirando... Ela já confessou o crime! O trabalho sujo! O trabalho sujo! Ela fazia o trabalho sujo! Mãe, você batia! Você batia! Não, mas, Rogério, fechando esse assunto da seriedade, é por isso. Primeiro, muito cedo eu assumi chefias. Tinha grupos trabalhando sob as minhas ordens. E outra coisa, além de nunca bater em filho nem gritar, com subordinado. Eu falo aqui no ar pra aparecer alguém que foi subordinado a mim e que um dia eu maltratei, gritei. Eu me lembro que de vez em quando, quando eu dava aulas, tinha alguém formando e falava professor, eu tô assumindo uma chefia. Como é que eu faço pra chamar atenção pesada do meu subordinado? Eu falei, eu não vou te explicar porque eu não faço, nunca fiz. Como nunca fiz? Primeiro, só trabalha comigo quem... Você escolhe as pessoas certas. Primeiro é escolher. Segundo, é explicar o que você quer. Como é que você quer. Isso é importante. Segundo, controlar se ele tá fazendo o certo do jeito que você quer. A partir daí, eu não vou nunca chamar atenção, porque se ele sair fora da estrada, ele tá na rua. Acabou. É simples. Então, eu falava pra eles, não tem cabimento um homem barbado chamar a atenção de outro homem. É. Gritar com outro homem. Tá vendo, Mandíbula? Já gritei com você, Mandíbula? Já gritei? Quase. Não, nunca. Não, nunca. É bonzinho, ó. Dá pra gritar, Mandíbula? Não dá. Não dá, não dá. Gritar é só, lindo! Obrigado, obrigado. O chat também fala muito isso, por sinal. Como que eles nunca te viram? Como que eles imaginam você lindo? Ah, mas não importa. Sua namorada que tem problema de visão, ela tá até de óculos e é compreensível, tá? Você não tem ciúmes dele não, né? Se tiver, querida. Não precisa. Não tem gente que manda. Fica andando em cima. É que a voz dele, é por causa da voz. Essa voz sexy. Essa voz sexy. Sedutora. Ela passa uma sensualidade. Aqui, ó, pai. Pai, pai. No FM. Pai, você tá fora do microfone. Mas era pra... Ah, tá, tá. Não, mas eu trabalho aqui, né? É o alcance. É o alcance da... Escuta, nós temos tempo ainda? Ah, o chat que decide aí. Cara, o pessoal tá falando aqui, não encurte as histórias. Tá bom. É porque minha mãe falou que o chat tava pedindo pra encurtar as histórias. Não, eu é que tá. Eu não falei. É minha mãe que quer assistir. Agora eu estou lendo aqui que o pessoal quer saber de Portugal. É, vamos resumir, então. Vamos resumir, então. Deixa eu pensar onde estamos. É. Quero falar ainda do seu pai, que a gente não falou, né? Você escolhe qual o assunto que você quer. Falar rapidamente daí de Manaus e Portugal. O que você quer falar agora? Falar do meu pai, que é mais antigo. Então vamos lá. Foto dele com o pai dele. Mas é um assunto emocionante, eu acho, hein? Porque eu tenho histórias com ele também. Cara, você tá parecendo... Não, mas eu era bonito, viu? Você tá parecendo... O Noah tá parecendo você, pai. Mas o que eu acabei de falar? Olha só. Eu falei pra ela que o Noah tá... Olha só. O cara do Noah, até o cabelinho tá igual. Nossa, mas o vô aí não tá... Não parece com a imagem que eu lembro dele de velho. Não, aí... Imagina, eu tinha sete anos, o meu avô aí tinha... Meu pai tinha trinta e sete. Mas tá muito parecido com o Noah, mãe. Agora, agora não é pra puxar o saco, mas tem uma cara de ator, né? Tem, cara daqueles atores, né? De vilão, né? De vilão. Também. Então, mas falando do meu pai, é o seguinte, é claro que lembrando que eu tenho, meu pai sempre deu todos os exemplos, sempre abriu portas pra eu fazer o que eu quisesse. Mas como ele tinha tanta cultura se ele não estudou, pai? Aí é que tá, Rogério. Eu vou te explicar como. Não tem uma explicação. Mas vamos explicar pro pessoal, porque eu ia lá, ele me falava de capitais, de lugares que ele nunca foi no mundo, pai. Rogério... Ele falava do Egito, falava... Não, eu vou te explicar. O dia que nós voltamos... De uma das viagens que nós voltamos da Europa, que tivemos na Turquia, cheguei e começamos a conversar e ele adorava falar de geografia, dessas coisas. E o meu pai virou pra nós e falou assim, escuta, vocês estiveram na Turquia, né? Então vocês atravessaram o canal de Bósforo? Vocês foram na parte asiática e na parte europeia? Eu falei, eu não acredito. Como que ele sabia isso? Rogério, então eu vou te explicar. Quando eu era garotão, em Penápolis, tudo lá chegava de trem. E o Estadão, tem muita gente que vai lembrar disso, o Estadão chegava na cidade, tipo seis, sete horas da noite, que saía cedinho de São Paulo, de madrugada. E o meu pai ia na estação ferroviária esperar o trem chegar pra pegar o Estadão daquele tamanho. Ele devorava, ele lia o Estadão inteirinho. E ele sabia tudo sobre os continentes, sobre rios importantes. Só que eu falei lá atrás que eu não pude ter muita ajuda cultural dos meus pais, tá? Porque ele tinha essa especialidade. Agora, ele não entendia nada de línguas e língua portuguesa. Mas ele era fanático por geografia. E ouvia muito rádio. Depois que teve rádio, claro. Ele ouvia muito rádio. Qual que era? Vocês se reuniam em volta do rádio pra escutar o quê? A família, assim? Qual que era a diversão antes da televisão? Você lembra? Rogério, a coisa mais importante e que mais acontecia era a conversa de pais e filhos da família. Contava história. Meu pai, por exemplo, adorava. Meu pai conhecia a história do Pedro Malazartos todinha. Você conhece? Conheço. Que é um humorista. É, os causos, né? Quando eu vejo hoje o Mazarop, eu me lembro do Pedro Malazartos. Porque ele encarna o Pedro Malazartos, o Mazarop. Ele fez até um filme. Fez, fez. Fez um filme do Pedro Malazartos. Mas era assim, se conversava muito. A gente, nas férias, ia pro sítio dos meus tios, que nem luz tinha, era lamparina e tal. Mas a gente sentava do lado de fora, cada um com a sua cadeira, e começava a contar histórias diferentes. Outro tipo de história que se contava muito é de assombração. Os antigos adoravam pôr medo nas crianças contando histórias de assombração. Que eles lobisomem. E a gente não dormia. Lobisomem, essas coisas? Mas se contava muito. Mas se contava como se fosse verdade. Às vezes não. Depois ria no fim, claro. Mas pra você ter uma ideia, o que você sabe da sua família, da história da sua família, até em que geração? Como assim? Na minha época de criança, a gente conhecia geração até... A meus avós contavam a história da época dele lá em Portugal. A minha bisavó, na Espanha, não tinha o que fazer. O assunto era esse. Então vamos falar do tio Zé Binho, vamos falar do tio Luiz, vamos falar da tia Maria. E ficavam conversando ali, contando histórias, onde morou, o que tinha. Porque não tinha rádio. Eu sou de uma época que nem rádio tinha. Caramba. Mas é quando apareceu a... Mas se conversava muito. Mas depois com a televisão, o seu pai assistia aos programas. Ah não, aí depois assistia a programa. Ah sim. Aí é mais fácil. Isso agora, pra ele, meu pai nasceu em 1915. Caramba. E tem mais, meu pai casou com 30 anos. Imagina se ele casasse com 18. E fez 10 filhos. Quantos filhos ele ia ter? É 25 filhos. Mas o meu pai era uma figura. E uma máquina de trabalhar também, né? Não dava pra acompanhar, andar com ele, não é? Ah, ele andava muito rápido. Ele andava muito rápido. Ele tinha uma... Uma passada, né? Ele tinha uma passada da esquerda, que ele jogava o corpo pra frente, assim. Mas agora eu nunca tinha pensado. Quantas vezes você viu meu pai rindo, assim, gargalhando? Ah, não lembro. Nunca. Não lembro. Meu pai também era muito sério. E o pior, ele contava muita piada. Mas ele era sério. Você sabe, uma pessoa conta piada, mas não faz aquele estardalhaço. Meu pai era muito sério. E ensinava muita regra de vida pra gente. Por exemplo, eu brigo muito com a sua mãe. Uma coisa que o meu pai me ensinou. Quando você entrar no ônibus ou no trem, nunca sente nos primeiros nem nos últimos lugares. Por quê? Uma batida vai... Ah, tá. E a sua mãe adora sentar no banquinho primeiro lá. Eu adoro lá no primeiro lugar e ele... Meu pai ensinou. Não, e outra. Evite andar do lado que o carro encontra. É. Então procura um banco do lado, de lá e no meio. Sempre no meio da condução. Então são coisas mínimas, mas que é um ensinamento. Mas como foi esse lance de... Porque você era o mais velho, se afastou um pouco do seu pai porque você não morava muito perto, e os outros irmãos moravam perto, né? Eu morei sempre muito longe do meu pai. Tudo começou quando eu fui pra Penápolis fazer faculdade. A partir daí eu nunca mais morei perto do meu pai. Mas eu lembro... Você sempre era convocado pra resolver os problemas. Por ser o mais velho... Ah, sim. Por ser o mais velho eu lembro disso. Quando eu tinha algum problema... Independente de estar perto ou longe... Então, olha... Então a sua mãe se lembra. Resolveram os problemas das irmãs... Sim, de várias coisas eu era consultado sempre. Outra coisa. Agora, quando meus pais, os dois, estavam mortos, eles resolveram... Que era do Kiko, né? Era o único... O quê? A casa. A casa, sim. Do Kiko. É. Então, mas o Kiko ia fazer o quê com dinheiro? Não. Nada. Então, propuseram e vieram me consultar. E um sobrinho meu, que é filho da Terezinha, resolveu comprar a casa. Então, vendeu. Vieram falar comigo o que eu achava. Falei, não, tá ok. Pega esse dinheiro, deposita numa poupança pra duas pessoas assinar, que não sou eu. E quando o Kiko for precisando das coisas, vocês vão... Vai tirando. Vai tirando, quando precisar. E assim eles fizeram. Mas como foi esse final da vida do voo? Você tava longe, tava perto? Não, tava longe. Você tava morando onde nessa época? Não, eu tava morando em Barbosa, lá na chácara. Ah, é, foi nessa época, né? Foi. E o meu pai, olha... Ele foi ficando mal aos poucos. Olha, eu e meu pai éramos muito parecidos, muito iguais, na seriedade, no tipo de trabalho, tudo muito igual. E ele se abria muito comigo, eu também com ele. Por exemplo, pra você ter ideia, o meu pai foi apaixonado por uma prima dele, que morava em... Oh, meu Deus. Novo Horizonte, que é onde ele nasceu. E não deixaram eles namorar e casar só porque o meu pai jogava futebol na época. Também foi jogador de futebol no Promissão Esporte... Não, não, não. No PEC. É Promissão Esporte Clube. De promissão. E não deixaram. E ele acabou saindo de lá do Novo Horizonte e foi quando ele foi pra Havanha, andava pra lá. Depois conheceu a minha mãe, casou. Mas depois de velho, um dia eu estando morando em Marbosa, ele pediu pra ir passar uns dias comigo. E no caminho ele falou, Gilberto, você não queria passar em Novo Horizonte e ver se eu via a Ana? Não foi nada, mas eu gostaria tanto de ver. Mas agora... É mesmo? Os dois anos antes dele morrer, fomos. E aí procuramos lá pelo nome e ele encontrou um primo dele que até chama Antônio Vilela também. Aí o cara falou, ela morreu faz três anos. Puta vida, que ele doeu, viu? Cara, ele não conseguiu ver. Quer dizer, ele nunca esqueceu, né? É. Uma coisa... Mas sempre respeitou minha mãe muito, viveram tão bem. São coisas que não tem explicações, né? E por que você acha que ele viveu tão bem por tanto tempo? Porque ele estava forte até noventa e tantos anos e... Meu pai, com cinquenta, sessenta anos, ele jogava bola comigo. Então, ia pescar, acordava cedo. Então, mas aí ele começou a ter uma série de desarranjos no fígado, no estômago. Pra você ter uma ideia, faz até mal a gente fala isso. Mas eu estava lá em Barbosa, me disseram que ele estava mal internado, eu vim. E eu tive, eu vivi muito tempo longe dele, mas eu tive a felicidade, se é que eu posso dizer assim, de passar as últimas vinte e quatro horas dele junto com ele no quarto. E o meu pai começou no final, nessas vinte e quatro horas, ele dizia direto, Mãe, vem me buscar, mãe, eu não aguento mais de dor. Mãe, vem me buscar, mãe, vem me buscar. E ele começou a soltar sangue pelos poros. O que é isso? Que nome? Não sei. Os médicos não falaram? Não, eu nem me interessei nunca, né? Porque eu fiquei sabendo depois que ele tinha morrido. Mas o que ele tinha, assim? Era um monte de coisa. Não, era a fraqueza, Rogério. Ele morreu com noventa e nove anos, faltando seis meses para fazer cem anos. E o meu pai sempre trabalhou no pesado, muito pesado. Aquela casa nossa, a primeira inicial, ele fez praticamente sozinho. Ele fazia a massa, ele assentava tijolo, fez a madeira, fazia tudo sozinho. Aliás, ele era louco, ele fazia umas loucuras, assim, de... Carregar coisa. É, de peso, de arriscar. Então você tem para quem puxar, né, seu Vileiro? É, você faz a mesma coisa. Até hoje, você... Eu acabei de falar que eu e meu pai eram muito parecidos. Vocês são muito parecidos mesmo. Eu me dava muito com ele por isso. E ele gostava de conversar comigo, porque ele falava as coisas e eu completava, né? Agora, cada vez que a gente chegava de viagem, tinha que ir lá para contar tudo onde nós tivemos, tudo o que nós fizemos. E a visão já não estava muito boa no final, né? Ah, sim. Não escutava bem também. Até nisso. É. Mas aquela barbona branca, vai deixar aquela barba lá? Lembra daquela barba enorme branca? E o orgulho que eu tenho é que ele foi muito personagem dos teus livros. Exatamente. Meu quadrinho, meu quadrinho, eu usei ele de personagem. Então, quem for ver acordes, o meu história em quadrinho... Tem uma história em três livros, né? É, em três livros que... Ele era o personagem central. O personagem principal foi baseado no visual do meu vô, né? Que é uma barbona. Ele já estava bem magrinho, né? Aquele braço bem... Muito. Bem esquelético, né? Então, ele foi sumindo. Ele foi sumindo. Ele foi diminuindo. Eu lembro que quando eu fui fotografar ele, ele estava na cama, todo fraquinho. Precisa de ajuda para colocar a roupa e tal. Agora, eu devo muita obrigação para os meus irmãos. Com certeza, né? Com certeza. Você vê o Carlinho. Eu digo o seguinte, a Cidinha, a quem eu agradeço muito, é uma pessoa professora, uma pessoa fina, tal, legal. Mas, olha, cuidava do meu pai como se fosse o pai dela. E eu me lembro que eu fui ficar alguns dias lá, que eu ofereci... O Carlinho tinha um apartamento, tem... Ele não tem, a mulher. E aqui na praia... E ele falou, pô, Jorge, eu não posso nem ir no meu apartamento. Eu falei, não, eu vou ficar com o meu pai lá na tua casa. Porque o meu pai... Eu tentei uma vez levar para ele, lembra? Para descer a serra com esse homem. Ele tinha medo? Medo. Mas por quê? Medo. E medo do mar invadir? Porque era pertinho. Meu apartamento é uma quadra da mar. Ele tinha medo do mar invadir. Medo do mar invadir o apartamento. Nessas alturas, ele já estava bem... É, já estava, no final, já estava meio delirando, né? Delirando. Então, eu nunca mais levei ele para casa, mas eu sempre falava com meus irmãos, quando precisar, me fala, vem ficar aqui na tua casa. Eu fiquei lá uns dois ou três dias, mas eu vi o trabalho que dava. Meu Deus, meu Deus. Hoje é para dar banho nele. Imagina o teu pai aqui com 90 anos e você tendo que me dar banho. Levar no banheiro. Ah, tinha que levar o teu banheiro, não era só com um pano. Não. E levar no banheiro. E tinha mais. O meu pai, apesar de ele já estar meio passado, eu garanto para você que toda pessoa nessa idade começa a ficar meio um alandro. Ele tinha um medo danado de eu dormir, porque eu ficava no quarto dele e na cama, e eu punho um colchão, dormia no chão do outro lado dele. Ele tinha medo. Meu pai tinha um medo desgraçado de morrer. Ah, é? Ele não comia várias coisas para não morrer. Ele tinha medo de morrer. Então, eu ia lá, dormia no chão, e ele pedia três, quatro vezes para eu ir ao banheiro para não deixar eu dormir. Caramba. Mas tem muita gente que é assim mesmo. Se prepara. E por que você acha que ele... Se prepara. Por que você acha que no final ele ficava chamando a mãe dele? O que ele estava lembrando? Você falou antes de morrer, né? Não, ele queria... Aí ele queria morrer mesmo. Ah, tá. E já estava desentregando. Muita dor. Você olhava para ele, você via no semblante dele que ele estava com o corpo inteiro doendo. Então... Ia ser mais sofrimento do que qualquer coisa. Minha mãe aconteceu a mesma coisa, né? Foi diabetes? É, diabetes. Ela tinha umas feridas na perna que não salava nunca. E doía demais, demais. A minha mãe tomava insulina três vezes por dia. E acabou passando anos. Para, mãe. A mãe fica falando para cortar os assuntos. Não é. Nossa. A gente conversando e minha mãe fazendo assim, fora do ar. Pai, passa, passa. Vai ter sua hora já, mãe. Calma. O pessoal quer que a gente pare. Fala para ela que outro dia você faz uma entrevista com ela. Eu vou fazer uma entrevista com ela. Aí você fala tudo o que tem que falar. Ó, mas está tendo... O pessoal está elogiando muito aqui. Está falando para não parar não, viu? E por que minha mãe fala para parar? Meu Deus. O Daniel Nogueira mandou aqui por último. Falou, Vilela, é só você mesmo para eu fazer um podcast hoje. Um papo tão gostoso. Estou passando o momento mais feliz da minha vida com minha mãe internada. E você aqui aliviando um pouco da minha dor. Obrigado. E 24 horas, seu Gilberto, por favor. É isso aí. Muito obrigado. Vamos falar com o pessoal então. Vamos orar pela sua mãe, viu? Todo mundo está doente. Vamos orar por ela. Exatamente. E espero também que todo mundo que está com o pai doente aí, que vá falar com ele. Tem gente que é brigado com o pai. A gente já brigou muito, né, pai? Eu me sinto muito mal de ter brigado com você, pai. Rogério, eu escrevi uma coisa, não para você, para a Renata. Para você saber quem sou eu. A Renata, um dia, você falou para mim... Você falou para mim, pai, uma vez. Você não precisa falar que me ama. Eu sei que você me ama. Você lembra isso. Você não precisa. Eu nem vou afastar. E a Renata, um dia, disse que, pai, é a única coisa que você não pode escolher. E eu já deixei escrito para ela para quando eu morrer. Você já está perdoada por antecipação. Exatamente. Exatamente, pai. Isso daí... Mas, Rogério, nós tivemos dois ou três casinhos. Então, mas foi coisa boba. É boba e, graças a Deus, a gente resolveu. Mas eu só falo para quem está assim com o pai, com a mãe, não tem porquê brigar. Não tem. Resolve. Você não sabe o dia de amanhã. Eu digo para a sua mãe o seguinte. Você estava bem com o seu pai quando ele morreu, eu não estava? Nossa senhora. Com a minha mãe. O negócio é você estar com a consciência tranquila de que você tinha que falar tudo o que você falou para o seu pai, que você ama ele, porque não... Ajudei até financeiramente, enquanto eu estava na ativa, sempre ajudei no que foi possível. Mas é isso, eu acho que se a gente pode passar algum ensinamento para quem está em casa, é não. Não brinque com seus pais e entenda que eles são de outra geração, entendeu? Assim como você entendeu que seus pais eram de outra geração, eu entendo... Então você vai parar de me chamar a atenção de eu não ouvir? Ah não, isso aí... Isso aí... Posso ficar sem aparelho? Tem que usar aparelho para a gente conversar, eu quero conversar, eu quero aproveitar o tempo que eu estou com você, pai. Pois é, hoje ele falou para mim, você vai pegar arroz? Eu falei, o que depois? É, ele fica uma tentativa de adivinhação. Mas é isso, pai, eu queria conversar mesmo contigo porque a tua história é tão maravilhosa e a gente conversa muito, né? Olha, eu tenho orgulho. A gente sempre teve um diálogo muito bom, muito franco. Muito, muito, muito. Eu sempre fui muito direto com você e às vezes até isso te magou, eu sei que te magou. Porque eu sempre fui muito direto. Pai, eu não gosto disso. Pai, eu gosto disso. Mas você sabe que sempre foi de coração. Você é uma cópia minha e eu vivo assim. Eu digo o que eu penso para todo mundo. Pai, várias vezes eu me olho no espelho e eu vejo o jeito de andar. Eu vejo você, pai. Eu vejo você. Falei para a sua mãe, falei para a sua mãe esses dias que duas ou três vezes, todos os dias eu escuto você me chamar. Pai, todo dia eu escuto você me chamar. Pai, eu fico até preocupado. Fico preocupado de quanto eu sou parecido com você, pai, sem nem tentar ser parecido. As coisas morais que você me deu, sabe? De fazer o certo. De ajudar as pessoas. E mesmo que as pessoas te sacaneiem pelas costas, você não fazer nada. Só focar nas suas coisas e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Olha, eu sempre tive na cabeça que se eu trabalhasse muito, muito, mais que os outros, enquanto os outros estão saindo, enquanto os outros estão se divertindo, isso ia fazer uma diferença. E isso fez muita diferença na minha vida. E você sabe disso, pai. Eu nunca vi você parado na minha vida. Aqui você ajudou a construir esse cenário, pai. Você faz parte desse negócio. Você tem noção disso? Você tem parte em cada coisa. Você pendurou essas coisas. Você pendurou essas lanternas. A gente foi colocando junto aqui esses quadros. Você ia me perguntando, aqui tá bom, filho? Aqui tá lá. Você não precisava fazer isso, pai. Eu podia ter contratado uma pessoa. Você fazia questão. Porque você sabe o quanto é importante a gente estar junto. Você sabe o quanto é importante a gente fazer cada coisa junto. Rogério, há quanto tempo eu tô aqui na tua casa agora? Não sei. Dois meses? Isso. E você já viu eu estar preocupado e querendo ir embora pra minha casa? Eu sei, pai. Eu sei, mas é que eu quero que você fique aqui. Eu sei que você fica incomodado. Às vezes quer ir pra sua casa. Mas eu gosto que você fique aqui. Eu gosto de fazer as coisas juntos. E nós já conversamos. E o Noah tá seguindo o mesmo caminho. Ele vai acompanhar o vovô. É, o Noah vai ajudar você a carregar as coisas, pai. Ele pega as ferramentas. Eu nunca tive a oportunidade de falar diretamente pra você o quanto eu sou grato. Não lembro se eu já falei. Se eu falei, foi muito pouco. É, nunca é suficiente, pai. Nunca. O estudo que você me deu, pai. A capacidade de estudar. A mãe, os livros que ela tinha. Porque ela é professora. Eu li todos os livros. Porque a mãe recebia da editora todos os livros. E eu li todos os livros que ela recebeu. Todos os livros que ela recebeu, eu li. E eu sou eternamente grato por tudo isso. Eu sou eternamente grato a tudo. E eu te peço perdão pelas vezes que eu deixei você triste, pai. Quando eu bati o carro. Quando eu falei besteira pra você. Um monte de coisa que eu tenho certeza que eu poderia ter evitado. E você sabe o quanto na época eu já tava arrependido, pai. Você sabe. Porque eu te falei. Deixa eu só falar, pai. Deixa eu falar. Perdoa por tudo. E você já me falou que não precisa pedir perdão. Eu sei. Mas eu faço questão de pedir. Porque você merece. Se você tem alguma dúvida que você criou errado. Se você cometeu algum erro. Não tenha, pai. Porque no mínimo, no mínimo, se eu conseguir fazer 10% com meu filho que você e a mãe fizeram comigo. Eu já vou ser um cara extremamente feliz. E a minha maior preocupação é. Será que eu vou conseguir em tempos tão difíceis com gente tão mal em volta da gente? O mal tá em volta da gente, pai. Em tudo quanto é lugar. É verdade. Existe gente ruim. Existe gente desistindo com o mal da gente. Será que eu fosse capaz de proteger a minha família como você? Minha mãe protegeu a gente a vida inteira. E não deixava chegar nenhuma preocupação até. Eu, criança, não sabia o quanto era difícil pra você sustentar a gente. Que você só trabalhava dois empregos e eu ficava chateado. O que eu quase não te via. Eu não entendia que aquilo era pra você pagar as contas. E o que eu fazia nos fins de semana? Eu sei. Te levava pra tudo que era campo de futebol. Pra gente jogar junto, eu sei, pai. Mas eu não sei se na época eu podia ser uma criança que ficava chateado com isso. Eu não sei. Mas eu entendo tudo isso hoje. E hoje eu fico bastante tempo com meu filho, entendeu? Eu tô gostando de ver isso. Eu sei, mas eu só queria que você entendesse que se você tem alguma dúvida, não tenha. Não tenha que... Você fez a melhor coisa. Rogério, eu tenho uma palavra que mata tudo isso. Tudo que você falou. O orgulho que eu tenho de você perante os meus amigos, perante a minha família. Ver todo mundo elogiar. Isso mata tudo que nós estamos falando aqui. Eu sei, pai. Porque essa foi a minha primeira função. Eu não sei se é... Porque você aproveitou o que eu pude fazer pra você. Eu não sei se é de toda criança de fazer isso. Mas eu acho que o filho, principalmente, ele tem a missão, eu falo por mim, é de dar orgulho pros pais. É de dar de volta um pouco do que foi dado, entendeu? Então, cada vez que eu vejo você feliz, você feliz com a mãe e tal, isso me satisfaz. E vocês poderem ver em vida, eu consegui trazer frutos dessas coisas. Rogério, você proporcionou a gente morar quatro anos na Europa, em Portugal. Sim, pai. Se não fosse você, você não tinha ido. Eu sei, eu sei, eu sei. Começa, isso é um começo. Eu sei, eu sei. Mas é pouco, tudo é pouco, pai. E é isso. E a gente passou vários momentos difíceis, vários momentos bons. E é isso que importa. O que importa é a gente continuar vivendo junto e sem divisão? Então, se tem alguma coisa que eu não te perdi perdão, se tem alguma coisa que está dentro do seu coração... Tem nada, nada, nada. É, me perdoa. Eu não tive a intenção, porque você sabe, eu sou cabeça dura, eu falo, às vezes, as coisas de um jeito atravessado, mas eu sei que você lá no fundo, como você já me falou uma vez, que eu não preciso falar nada. Você me conhece, porque a gente é o mesmo sangue, a gente é a mesma carne, a gente... A gente... A gente é... A gente completa o pensamento. É quase a mesma pessoa. Exatamente. É estranho isso. E eu só entendo agora que eu tenho filho, pai. É um amor tão incondicional. É uma coisa tão absurda. Rogério, a gente dá tudo que a gente tem por um filho. Mas tudo. Você dá sua vida. Claro, mas sem pensar, pai. Sem pensar. Eu não tenho a menor dúvida que eu daria a minha vida pelo meu filho. Eu não tenho, pai. Você dá sua vida, você dá seu futuro, tudo por um filho. Eu sei. Então, a partir do momento que eu tive filho, pai, eu entendi muito aquilo que você me falou, assim, de que por mais que meu filho me magoe um dia, e provavelmente vai magoar, porque faz parte desse choque de gerações, ele não vai precisar me pedir perdão, porque eu sei o que está no coração dele, porque ele sou eu e você, e a gente é isso que é a família, entendeu? Então, nessa época de pandemia, de tanta coisa ruim acontecendo, de tanta gente, a gente perdeu prima, perdeu tia, faz pouco tempo aí, da parte da minha mãe, e tantas famílias sendo devastadas. Cara, a única coisa que a gente pode fazer, além de rezar, que se você tem uma crença, reza para o teu Deus, é cuidar dos seus. Deus é cuidar de quem está próximo, é fazer o máximo que você pode fazer e prestar atenção nos sinais, entendeu? A pessoa está bem, ela precisa de ajuda, ela precisa de conversa, tem gente que precisa de dinheiro, tem gente que precisa de uma conversa, tem gente que precisa que você abrace, entendeu? Então, eu tenho tentado ficar atento a tudo isso. E está conseguindo, meu filho. A gente só tem a agradecer, está assim. A gente se sente muito bem, né, meu bem, aqui. Eu só fecharia com uma coisa, esquece essa coisa que está te fazendo mal, por último. Sim, eu vou esquecer. Porque eu... Já esqueci, pai, já está esquecido. Eu respondei uma coisa no Face, tentando te alcançar. Como é que eu não entro? Que é isso, não tem... Eu não entro mais no Face, eu não entro. Tá. Porque eu veio e eu recoloquei uma pessoa dizendo, nunca se preocupe com o que falam de você, nunca se preocupe com o mal que desejam, porque você deve continuar brilhando, porque esse é o castigo para ele. Quanto mais você brilhar, maior é o castigo dessas pessoas. É isso que eu vejo, às vezes você não faz nada, é só viver bem, é só você estar com a sua família e isso... Mas é, essa é outra... A gente tem a proteção divina, não é? A gente tem a proteção divina. Olha, outra coisa, outra virtude que você tem é... Mas não é sobre mim, pai, é sobre você hoje. Tá bom. Mas já que você tocou, é você, quando precisa, pedir para a gente orar por você. Sim, eu sempre faço isso. Ah, é muito importante. Isso eu sempre faço. Porque eu sinto que tem uma força que vem realmente quando eu estou fraco, que vocês... Eu sinto, não sei como, mas eu sinto quando a mãe está orando por mim, eu sinto quando você está orando. Eu não sei como é essa conexão, não sei se vocês que estão em casa acreditam, mas é uma coisa que é muito forte, assim, é muito forte. E conte com a gente em tudo o que precisar. Já não foi nenhuma nem duas vezes que minha mãe ligou, perguntando se estava acontecendo uma coisa e estava durante a minha vida, porque é assim, né? Os pais são assim, a gente sente essa... tem essa conexão. Mas eu nem sei mais o que falar. Rogério, não tem que falar mais nada, você já falou tudo e esquece essas bobagens de perdão, de tudo, porque não precisa. Mas o perdão, você sabe, pai, é mais para mim do que para você, né? É mais para eu tirar do peito do que qualquer coisa, porque nunca foi nada grande, você lembra? Nunca foi nada grave. Sempre foi por besteira. Nunca, nunca, nunca. Sempre foi por besteira. A gente já trabalhou junto. Já foi meu funcionário, lembra? Lembro. Me ajudou a construir uma empresa do zero. A gente fez uma empresa do zero. E você... Mas nunca foi de graça. Não, sim, mas não estou falando isso. Estou falando que você sempre esteve me ajudando, entendeu? O que o chat aí está falando? Eu nem sei mais agora. A gente não falou do tio Zé Binho também, queria falar, que é uma figura importante também na sua vida, né? Quem que foi o tio Zé Binho? O tio Zé Binho... Você sempre me contou muita história dele, eu conheci ele no final da vida. Sempre me tratou muito bem, mas ele sempre foi um cara bom vivão, um cara que soube viver a vida, né? Olha, eu tenho escrito no livro meu o seguinte, que o tio Zé... Quando fala da razão, naquele que eu te falei, da razão e do coração, eu dediquei esse livro para ele. E tive a grande felicidade de eu estar há mais de anos sem falar com ele por um problema que aconteceu lá em Manaus. Ele não falava comigo. Aí, um dia, eu estava lá em Rio Claro e estava recolhendo a papelada para me aposentar. Eu falei para sua mãe, falei, olha, eu vou lá e vou procurar o tio Zé Binho, porque ele nunca vai me procurar. E o tio Zé Binho, começando lá atrás, foi sempre da família da minha mãe, do meu pai, de tudo. Foi sempre um exemplo que eu tive de pessoa, alegre, feliz, positivo. Sempre foi um exemplo. E aconteceu um fato lá em Manaus, que ele apareceu lá procurando emprego, eu contratei ele para... E não deu certo, porque ele começou a fazer coisa errada, porque é o que você falou. O termo é esse, ele era muito irresponsável, mas era aquela pessoa adorável por todo mundo. Coração enorme, né? Se você chegasse para ele e falasse, olha, Zé Binho, que blusa linda. Ele falou, eu estou cansado, leva para você. Isso é verdade. Várias vezes eu vi isso. Claro, olha, ele deu álbum de figurinha que eu estava sonhando com aquele álbum cheio, ele me deu. Ele me dava coleção de tudo, de tampinha, de maço de cigarro, tudo que tinha ele me dava. Quer dizer, era o tiozão que tinha. E aconteceu esse fato e eu falei para sua mãe, eu vou lá pegar esses papéis. O que eu fiz? Passei na casa dele e falei, tio Zé Binho, ele levou um susto quando me viu. Falei, escuta, eu estou aqui para fazer isso, isso, isso e eu precisava de uma ajuda sua. E ele adorava dirigir, né? Tanto que ele queria tanto ter um Opala e compor, o filho acabou com o carro. Mas a verdade é que ele aí foi comigo para o Alto Alegre, para a Auriflama, tudo pegar atestado de tempo de serviço para aposentar. Isso foi numa sexta-feira à tarde. Chegamos em Penápolis à noite, ele me levou para tomar uma cerveja com ele, que era comum ali na esquina da casa dele. Eu fui embora, estava morando em Rio Claro, pronto, foi na terça-feira e ele morreu. E aí eu mostrei o livro que tinha dedicado a ele. E nesse dedicatório do livro eu falei, o tio Zé Binho, que se nunca conseguiu obedecer a razão, se ele nunca conseguiu obedecer o coração, fazer o que o coração pedia, porque ele não tinha, também nunca obedeceu a razão. Ele adorou. E ele leu o livro antes de morrer. É mesmo? Leu. Tinha altas histórias aí. Eu vou para finalizar, você quer ler algumas coisas aí? Tem chat, alguma pergunta, alguma coisa? Tem milhares de chats aqui. Então vamos lá. O Otávio Carola falou, Vilela, eu perdi meu pai quando tinha 14 anos, ele era policial. E hoje eu sou policial e a minha maior tristeza foi ele não ter me visto na minha formatura. Então é isso que eu falo. Eu acho que o filho, ele quer muito ver o pai, que veja ele realizado. Porque você saber que ele aproveitou as chances que o pai... Que eu acho que é o que ele está falando, né? Ele falou, cuida do seu pai, conversa com ele, fazem falta. O... Tem milhares de... A página paradoxa fala aqui, Rogério, como você bem fala, esse vídeo ficará para a posteridade. Aproveite para deixar registrado o que você quer para o seu pai. É uma oportunidade única de eternizar isso em vídeo. Abraço aos dois. O que eu quero? Que ele viva muito, que ele... Que ele viva muito, hein? E que ele consiga ter uma... Aqui, ó, pai. Que ele consiga ter uma Mercedes conversível diesel. Eu? Ah, você... Ah, esse é o seu desejo? Ah, se é para desejar, então... É que ele falou. Então já sabe o que meu pai quer, uma Mercedes conversível diesel, né? O pessoal, tem muita gente aqui elogiando muito o episódio de hoje, falando que é um dos melhores. O Jax mandou aqui agora o melhor podcast. Acho que eu perdi meu pai agora em janeiro e a saudade não tem um só dia que não bata forte e não doa. Quem tem o pai por perto, não deixe para a última hora, demonstrar o que sente e resolver qualquer desavença. É, cara, vai. Não custa nada, cara. Não custa nada uma ligação, não custa nada... Se mora perto, vai até lá. Cara, a gente está vivendo uns tempos muito difíceis. Muito difíceis, cara. É incrível como parece que o mal está... Parece que o mal está ganhando, mas não está, não. Nunca, nunca. Nunca. Essa sensação é... Às vezes ela se acerca da gente, mas é muito... O bem é muito maior. É como diz o ditado. Ele pode ganhar uma batalha, mas a guerra... Então, não acreditem que está perdido, não. Nunca está perdido. O... Tá, a Erika fala aqui, ó. Estou adorando as histórias. O João Tavaleira. Velela, vendo você fazendo esse episódio com seu pai, me emociona demais. Eu estou longe da minha família e faz quase um ano... Estou longe da minha família faz quase um ano e não vejo a hora de voltar para o Brasil. Caramba, isso deve ser difícil, né? Ficar longe, assim, dessa distância. Graças a Deus, meu pai voltou de Portugal. Aí, a gente nem falou dessa fase, mas ele morou... Quantos anos você morou em Portugal, pai? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Felizes, né? Muito, muito. Numa cidadezinha no interior. Outro mundo. É, outro mundo. A gente vai falar mais sobre isso depois. A gente deve saber. Teve alguém aqui também que falou que pediu muito por esse episódio e até agora está sendo um dos melhores aqui, sem dúvida nenhuma. Eu não sei para vocês, mas para mim está sendo muito bom. Muito bom. Obrigado. Pô, meu pai fez uma tatuagem, não vai fazer um episódio? É, é justo. É, aí tem muita gente pedindo para contar um pouco dessa parte também. Qual parte? De seu pai e sua mãe morando em Portugal. O que mais? Como que eles foram para lá, como vocês foram para Manaus. O que mais? Isso daria... A Thalita Soares falou que é engraçado que cada ano que passa, os pais vão ficando mais velhos e a gente tem ficado mais próximo, se entendendo melhor e sinto esse amor crescendo cada vez mais. É, porque isso tem muito a ver com... Como eu sou mais velho, para mim é mais fácil olhar para trás. A gente, quando é mais novo, não é, pai? A gente é muito cabeça dura. A gente acha que... Eu briguei muito com a minha mãe também por causa de religião. Coisa boba, sabe? Ela acreditava em umas coisas e em outras a gente brigava, sendo que a gente acreditava nas mesmas coisas. Você não brigava, você discutia. Não, eu sei, mas é bobo. Para quê? Era perda de tempo. Para quê? Era tempo que a gente podia estar conversando de coisa boa. É isso que eu falo. A gente perde muito tempo quando a gente é novo com discussão de política, de religião. Coisa que você não vai resolver. Não vai resolver nada, porque vocês são de outra geração, eu sou de uma geração e não precisa concordar em tudo. Concorda, né, pai? Não precisa concordar. Rogério, eu tenho uma filha de uma professora amiga minha que eu já citei aqui, mas aquela super... do contra, super subversiva tal, mas eu entendo perfeitamente, nunca falei nada para ela, porque eu me lembro da minha fase de universitário. Todo universitário... Está aí o Daniel, uma pessoa que nós criamos, o neto que nós criamos, também tem esse lado de pensar... Mas é normal, pai. É normal. É tudo normal isso. É a fase de rebeldia. É a idade, até ver como é que as coisas são na prática. Exatamente. Eu achava, naquela época, que eu ia salvar o mundo. Mas é que está. Então, nessa parte eu posso te ajudar, pai. A gente pensa, quando é mais novo, em salvar o mundo. E a gente salva o mundo. Salvando o mundo é... De uma forma ou outra. Colaborando. Exatamente. Se eu estou fazendo bem para você, se eu estou fazendo bem para outra pessoa, fazendo esse podcast, eu estou salvando o mundo. Uma enfermeira não está salvando o mundo, salvando umas pessoas? O motorista que está se arriscando na pandemia para levar o pessoal, não está salvando o mundo? Então, assim, a gente tem uma ideia de que salvar o mundo são coisas de atos heróicos. E não. Isso. Exatamente. Você acordar de manhã, tomar um banho, mesmo você estando com depressão, para você ir ganhar o pão, para colocar a comida para o seu filho, você está salvando o mundo. Entendeu? Quem salva uma pessoa, salva o mundo. O Jair, começa por um detalhe. Se cada um fizesse a sua parte... Exatamente. Já era um excelente começo. A gente está numa fase que todo mundo cobra muito das outras pessoas, você percebeu? Exatamente. E tudo bem cobrar também de outras pessoas, mas faz a sua parte, assim. Primeiro faz a sua parte. Faz a sua parte. Arruma a sua cama, cuida dos seus filhos, vê se não está faltando nada, para depois ver no vizinho, ver na outra pessoa, entendeu? Primeiro você tem que abastecer a sua casa, seu lar e depois ajudar os outros com o que sobrar. Agora, tem gente que está tirando dos filhos para dar para outros. É, exatamente. Isso se prolonga para o país, para o estado, para a cidade. E a gente tem que tomar cuidado porque as coisas sugam o tempo da gente. Tempo, energia e até a felicidade. Não sei que palavra seria, mas as coisas hoje em dia elas acontecem. muito rápidas e a gente não consegue reagir direito, entender. E a gente está sempre ansioso, sempre cansado, sempre pensando no dia de amanhã. Quantas vezes que a gente para, para que nem a gente fez hoje, ontem, né? Ontem não teve podcast, a convidada teve que desmarcar porque o podcast dela marcou um ano de 17, não ia dar tempo de fazer aqui. Por um tempo eu fiquei chateado porque não ia trabalhar. Por outro lado eu falei, pô, vamos reunir todo mundo. A gente acendeu uma fogueira, a gente ficou conversando, ficou rezando. E faz isso, faz isso com a sua família. Você tem capacidade de fazer isso, faz isso, entendeu? Hoje em dia a gente tem videochamada também, né? Tem várias coisas que dá para aproximar as pessoas que não tinham. Imagina antigamente que você não tinha como ver a pessoa, entendeu? Então eu posso dizer uma coisa agora é, não espera amanhã. Liga agora. Terminou esse programa, fala com seus pais, fala com sua mãe, com sua irmã, com todo mundo. que você tem algum problema para resolver, porque a pandemia está aí e a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mandíbula, mais alguma coisa? Xiii, cara, tem... Não, mas vai passando, a gente vê o que fala. É, falaram aqui, ó. Tio Giba, manda um abraço para a galera que está fora do país, longe da família. Daqui falo da Inglaterra. As palavras do senhor trazem muita paz nesse momento. Fala para o pessoal que está longe. Ele está falando assim, fala para o pessoal que está longe da família o que eles... Ah, sim, eu senti isso na pele, né? Embora estando muito feliz em Portugal por quatro anos, mas eu tinha muito medo de estar acontecendo alguma coisa com a minha família que eu não ia ter nem condições de acompanhar, de saber o que está acontecendo. Então esse conforto para as pessoas que estão longe, ou mesmo como se estão passeando, ou por necessidade de trabalho, principalmente, né? Exatamente. Exatamente. Ó, puta. Cada um dando um depoimento agora. Mas pode ler, vai lendo alternado, não tem problema mesmo que... Ó, o Marcos mandou aqui agora. Cheguei agora, mas já gostei do seu Gilberto. Queria ter uma conversa da hora com o meu pai, mas ele não conversa comigo. Ah, vai quebrando aos poucos aí. Meu pai, pro... Meu pai, pra... Antigamente, não era um cara que ficava falando, te amo, dar um beijinho. Você tem que ir quebrando essa pessoa, entendeu? Eu tive essa missão com o tempo de ir quebrando o meu pai. Hoje em dia, abraço, ele fica sem graça. Beijo ele, né? A gente fica conversando. Meu pai não é muito desses caras aí, mas tá virando esse cara. Tem um cara que tá perguntando aqui desde cedo. Desculpa aí, Nelson, inclusive, que eu não li antes, mas pergunta pro pai do Vilela se ele gosta dos Beatles e qual a música favorita dele. A história dos Beatles é engraçada, né? Você odiava os Beatles. Essa é uma história um pouquinho longa, mas eu vou encurtar. Encurta, encurta porque eu sei que é longa. Na época, a áurea dos Beatles, é aquilo que eu falei, eu tava na faculdade, me sentia um subversivo e tal, e achava que os Beatles eram contra tudo isso, todos os costumes, com aquela barbona, com aquele cabelão, com aquelas roupas e tal, e eu não tinha bronca, eu não curti. Hoje eu tenho todas as músicas dos Beatles, e se o amigo aí perguntou qual a música principal, Let It Be, sem dúvida. É, a que você mais gosta. Sem dúvida. Gasto de todas, mas essa... Tá. Eu gostaria só que fizesse uma hashtag aí nos comentários depois, que é pai do Vilela com... usa o aparelho. Não, o... é Vile... é... Coloca o aparelho. Coloca o aparelho auditivo, pra ver se convence o véio de que ele precisa escutar o que a gente fala. Talvez também ele não queira escutar o que a gente fala, não é mãe? Talvez é isso, ele só não quer escutar. Olha, é o que eu já falei aqui. Tem um ditado que diz que é melhor ser surdo do que... Escutar besteira? Escutar besteira, é o meu caso. Olha, na verdade, pra essas pessoas, eu quero dizer que eu sou quase um... aquele cara todo com... Manias? Não, não, que tem todas as peças mecânicas... Robô? Não, não é. Androide? Androide? Não, não, tinha muito... tinha até um seriado do cara... Não, porque eu já tenho... Ciborgue. Ciborgue. É a mesma coisa que eu tô falando. Não, eu sei, mas... Ah tá, é o ciborgue. Não é da minha linguagem. É, é ciborgue. Acontece o seguinte, eu já tenho alguns dentes implantados, eu tenho os dois olhos, eu tenho... Operação. Eu operei e tem a... Catarata? Catarata e é... pra ler, pra longe eu não preciso. Tem a... uso o aparelho auditivo, então eu já tô... Já tá cheio, tem dez. Dez estendes no peito. É biônico. É biônico, homem biônico. É um homem biônico que eu queria dizer. Quando eu era criança tinha um homem de dez milhões de dólares? Um milhão... Tinha, né? Né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Fala. Fizeram uma pergunta legal aqui, qual a melhor memória que vocês dois têm juntos? Ah, isso é bom. Eu acho que vai dar certo. No carro, com a bandeira. Setenta e... Eu não vou falar a data, mas na... Campeão, do Corinthians é campeão em 77. Isso, com o gol do... Basílio. 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 Você estendeu a... A bandeira. A bandeira em cima. É um chevette, Bege? É. Chevette Bege. Da sua mãe? Lá na rua principal de São Bernardo. São Bernardo. É. Marichal Deodoro. Como se chama? Marichal Deodoro. Marichal Deodoro. Você buzinando e eu em cima do capô. Em cima do capô. E todo mundo... Olha o perigo. E a gente comemorando. Não, a gente teve muitos bons momentos, mas esse foi marcante. Esse momento é muito marcante, pai. Eu lembro que a minha... Eu lembro que o meu quarto tinha um quadro escrito ainda... Graças a Deus nasci corintiano. Era um menininho vestido de corintiano saindo de um ovo, assim. Não, teve uma outra que é o contrário. Essa foi feliz. Agora, você lembra... Você se lembra de um jogo do Corinto e Flamengo no Morumbi? Que nós quase morremos atropelados. Que você estava com medo de eu ser os cavalos da polícia. É, que você estava apavorado segurando. Segurando. Cara, eu estava com muito medo. Eu lembro disso aí. Eu lembro. Corinto e Flamengo. Eu pensava que era com Santos, mas foi Flamengo mesmo. Foi. Minha memória foi pro... E era noite, né? Tinha fogos, tinha cavalo. Ah, então sua memória também é igual a minha. Memória feliz, então? Olha só. E eu tinha, nessa época, eu tinha dois anos de idade só. 77, né? Que eu nasci em 86. Sete anos. Pai! Vamos ver. Pai, não tem jeito. Não tem jeito. É claro, né? Depois do episódio de hoje, aí eu vou ter que apagar. Esse episódio será destruído depois de um tempo aí. Ou então a gente deixa só mudo, sabe? Quando deixa mudo umas partes, assim. A gente coloca o piso. Não, e coloca outra boca, assim, ele falando 87. Não, não, ele só paga o aniversário em novembro. Não completou em novembro. Eu já lia. Esse episódio aí vai me trazer problemas, velho. Putz, mas é... Mas é isso, né? Vamos... Mas num papo informal, assim, não tem como planejar, né? Mas planejamos, né? Nasci em 87. As contas estão mais ou menos aí. É, 77. E eu também voltei no tempo, né? Ô, pai, vamos fazer uma apiração. Quando você era moleque, assim, o mais novo, o que você imaginava de futuro, assim? O que você imaginava, assim? Como ia ser o futuro, como a gente é hoje? Ou carro voador? O que você imaginava, assim? Olha, depende. Ah, outra coisa. Você viu o homem chegar na lua, certo? Sim, claro. Isso eu queria... Qual é a sensação de você... Você viu pela televisão ou pelo rádio? Televisão. Como foi essa sensação? Tipo, o homem tá chegando na lua. Como que é isso? Olha, Rogério, eu sempre fui preocupado com essa choque de gerações, que a gente tem falado muito. E eu não dá nem pra explicar, porque pra mim, primeiro, eu nunca me interessei muito por isso, tá? Eu me interessei muito por OVNI, por exemplo. Tanto é que eu vim assistir a palestra aqui. Ah, é do Boa Aventura, né? Agora, eu nunca... E do Sérgio também. Por exemplo, eu nunca me imaginei numa nave espacial chegando à lua. Isso nunca passou pela minha cabeça. Você nunca fumou maconha também, né? Então... Então... Então, naquele lá eu só fiquei surpreso. Gostei muito, porque era uma vitória da humanidade. Mas acreditaram? Vocês acreditaram? Todo mundo acreditava que realmente... Sim, todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa que... Mas como que era você olhar pra lua e imaginar que uma pessoa vai até lá? Deve ser uma loucura, né? Eu imagino outra coisa. O quê? Alguém na lua olhando pra terra. É. Se não me engano, são 43 vezes maior que a lua. Ah, não lembro a proporção. Eu acho que é por aí. Eu sei que são 400 mil quilômetros de lá pra cá. Eu sei que é muito maior. Então, a gente vê a lua cheia aqui daquele tal. Eu imagino você na lua. Que tamanho que você vai ver a terra. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que me impressiona é ver essas naves que eles estão filmando, né? E ver passar aquela costa dos Estados Unidos. Ah, lá no espaço. Lá no espaço. Isso é uma coisa que eu queria ver. Isso é uma coisa que eu queria ver. Ué, já tá aberto aí as viagens. Ainda acho que não, né? SpaceX. Vai rolar? Parece que já tá começando a comercializar aí. Pô, podiam dar pra gente de presente de um milhão de inscritos, hein? Ó, fazer uma permuta aí, né? Fazer uma permuta. Cara, pô. Pô, tá aí, ó. Nunca pedi nada, já. Pô. Imagina, pai, ver a terra do espaço, hein? Pergunta pra mim se eu teria coragem. Você não teria coragem? Não, não. Não? Não. De graça? Rogério, eu digo o seguinte. Eu só pularia de paraquedas se o avião tivesse todos os motores pegando fogo e imbicando. Me pusesse um colete e eu não me jogo. E joga. Mas, de outro caso, pular de bungee jumping. Ah, deixa eu falar. Meu pai morre de medo, de altura. Ele vai nesses lugares assim e não chega nem perto do parapeito. Olha, aqui, a casa dele... Aqui, ó, pai. É um andar, eu não encosto. O microfone. Aí, microfone. A casa dele tem um andar, né? Eu não consigo encostar e olhar pra baixo. Em prédio, assim, quando tem vidro, ele fala, ó, não fica perto do vidro. Não pega... Avião você não tem medo, né? Avião você não tem medo. É isso que eu ia completar, eu não entendo, é isso. Não tem um pingo de medo de andar de avião. Não tem um pingo de medo de andar de avião e a altura... Mas faz sentido, né? Porque você não tá na beirada, sei lá, do negócio. É, mas você pode ter medo de cair. Ah, é só não pensar, né? Meu pai dizia isso, porque ele era mecânico. Seu pai voou de avião? Jamais. Nunca voou de avião? Nem andaria. Sério? Meu pai dizia assim, a diferença, porque ele é mecânico, a diferença é que o carro quebra aqui e conserta aqui. O avião pode quebrar lá em cima e a oficina é aqui embaixo. Nesse meio caminho aí, ferrou. O que mais? Eu tenho um tio que era mecânico de avião. É. E ele não anda de avião. Ah, que bom você falar isso pra gente. Que bom. Nossa. Muito obrigado. Me deixou muito tranquilo. Obrigado. Obrigado. Veio o Lito aqui pra tirar o nosso medo e agora... Não, mas é isso que eu ia falar. O Lito aqui... O que que é? O que ele tem uma história... Eu não lembro dessa. Ah, então depois você lembra. Eu não vou falar isso pra deixar mais com medo o pessoal de avião, vai. Mas olha... Ô pai, fala no microfone. É o contrário. Esse aí, o seu... Ele é mecânico. Mas quando eu entro no avião e começo a pensar errado, eu falo, mas peraí. Esses pilotos e tal, eles têm certeza que o avião foi revir, porque eles estão jogando com a vida deles. Exatamente. Devia colocar o mecânico também dentro do avião também. É verdade. Alguém falou isso. É o Murilo Gantel essa piada. É. Você quer segurança nos aviões, coloca o mecânico dentro do avião. Alguma coisa assim que eu falo, eu acho. Assim como ele fala que a chance de ter duas bombas num avião é quase nula. Ou é zero, é perto de zero. Então, se você não queira que tenha uma bomba terrorista dentro do avião, você leva a sua própria. Porque não vai ter outra. Não, e você que vai manipular. É, você não vai controlar, você não vai estourar, entendeu? Putz, o pessoal tá só agradecendo o episódio de hoje aqui, falando que tá demais. Grande Vilelas. Vilelas. Isso é uma coisa que você ficou chateado, pai de roubar o seu sobrenome? Porque todo mundo me conhece por Vilela hoje. E eu tive que mudar. Eu era Vilela, agora eu sou Gilberto. Ó. Outra coisa que eu digo sempre é o seguinte. É pai do Vilela. É, eu durante muito tempo, a turma falava, ele é filho do seu Gilberto. Agora ele é pai do Vilela. É, muda as coisas. Graças a Deus. E se Deus quiser um dia, eu vou ser o pai do Noah, né? Então. Mas você sabe que... Oh, meu Deus. Falando isso, dá a impressão que eu não sou o pai dele, né? Ficou estranha essa frase, né? Um dia eu vou ser o pai do Noah. Mas é... Não, mas é por aí mesmo. Que mais? Que mais? Tudo muda na vida. Vamos encaminhando para o final aqui. Tenho as três perguntas para fazer para o meu pai. Pessoal está falando aqui que o seu pai tem que ser elenco fixo do... Mandíbulo e meu pai aí comentando as coisas. Não, só que falaram para o seu pai assumir a bancada junto com você aí. Ah, os Vilelas. Os Vilelas, é. A gente pode fazer uns programas especiais em outro canal, de repente. Mas é que meu pai já fez umas participações aqui. Seu pai fez umas participações especiais. Mas o pessoal gostou, entendeu? Algumas entradas. É, algumas entradas. Vamos deixar nesse ponto? É, tá bom. Deixa o seu filho brilhar. Tá ótimo. Tá. Eu já tive meu tempo. É. Que mais? Mãe, não está saindo sua voz. Você sabe, né? Então... É, mas eu estou falando aqui. Ó, falando aqui. Cheguei agora, mas vou assistir tudo amanhã também. Estou passando só para falar que o Vilela é foda. E o senhor Gilberto... Seu Giba, Seu Giba. Esse aqui... Eu não devia ter começado a ler esse aqui. Por quê? Porque eu me peguei agora. Sou de calças curtas. Fala aqui, ó. Cheguei agora, mas vou assistir tudo amanhã. Mas estou passando só para falar que o Vilela é foda. E o senhor Gilberto fez a foda. É, mas é verdade. É, ele é o dono da porra toda. Ó, a... Ah, que mandaram também agora um superchat. Ixi, mas é que eu já respondi esse aqui. Fala. Em segunda, às vezes, falaram, na segunda, jamais. Aí falando do Santos. Porque o Santos não caiu no Paulistão, né? Aí fala, como foi ver Pelé, mesmo assim, torcer para o Corinthians? Ah, mas é... Por que não? Eu já torcia para o Corinthians antes do Pelé. Não, mas a gente já chegou a ir no estádio do Santos, esse jogo do Santos, lembra? Na Vila Belmiro. Sim, várias vezes. Várias vezes. Porque como meu pai era de Santos, a família de Santos, a gente gostava. Sim. Todo mundo tem um carinho pelo Santos, né? Não, no fundo, todo mundo. No fundo, todo mundo tem um pouco de carinho pelo Santos, pelo Pelé. Não, e hoje mais do que eu moro lá. É. Eu moro em Santos, então não tem como não querer ver o Santos por cima. Exatamente. É isso? É isso, é isso. Show de bola. Obrigado, chat. Vai ficar para outro dia a gente falar sobre viagens, sobre Portugal. Ah, podia fazer um só de viagens. É. Já está querendo pautar já o... Ué, claro. Mas a gente está perguntando como a gente foi morar em Portugal. Mas, rapidamente, assim, e esse choque de cultura de morar em Portugal, como que é o povo lá? Porque, primeiro, vocês... Vocês... Você é descendente? Descendente. Descendente de... Avô... O seu avô... Meu avô materno. Meu avô materno. O pai da minha mãe. É. Era português, nascido lá. Ah, lá vem a parecida. Ah, mas não aguentou. Não aguentou. Ah, porque vai falar de Portugal. Ah, mas não aguentou. Ela adora, né? Ela não aguentou. Ah, eu queria, quero voltar ainda. Eu sabia. Eu falei para minha mãe. Eu falei, vai ter um episódio só seu. É, não, mas eu não quero. Só quando falar de Portugal. Ó, a cadeira, mãe. Ó, a cadeira. Para falar de Portugal. Então, vamos lá. Fala, meu avô. Por que esse sonho de morar em Portugal? E por que vocês demoraram tanto para fazer isso? Mas, primeiro, pela descendência portuguesa. Ascendência? Não, eu sou descendente. Não, eu sei mais. Pela ascendência portuguesa. Ascendência. Então, segundo, pela uma das profissões nossas. Nós dois somos professores de literatura. E eu me especializei muito mais em literatura portuguesa, por causa do meu ídolo lá. Como é que chama? Fernando Pessoa. Também. Ah, não, eu não. Na prosa. Ah, depois eu sei o que você está falando. Não sei. Então, eu tenho todos os livros dele. Então, pela literatura, tá? E depois a própria história, né? Quando você lê a história do Brasil, começando lá em Portugal. Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira. E eu, o Fernando Pessoa. Ele é Virgílio Ferreira. É, mas eu também adoro. Eu também sou fã do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Então, primeiro pela própria descendência minha, né? Meus ascendentes. E segundo por isso. E outra que a gente toda vez que... Toda vez não. Quase todas as vezes que ia para a Europa... Então, vocês se sentiam bem lá? Começava por Portugal. Então, mas vocês se sentiam bem lá quando vocês iam? Ótimo. Ótimamente. É outro mundo. E aí a família Gonçalves lá, né? É. Existe. Sim. É perto de Porto? Onde é? No Porto. No Porto, né? Meus parentes moram tudo no Porto. Aí você escolhe... A sorte que nós conhecemos ainda uma tia... Tia avó, né, meu bem? Aí vocês escolheram a parte perto de Lisboa, que é uma cidadezinha no interior. Exatamente. Torres Vedras. É a nossa cidade. Que é velha também. Torres Velhas. Que tem torres novas também em Porto. Ah, é? É. Mas... E por que vocês escolheram lá? Não, escolhemos lá por alguns motivos. Amor da primeira vista, né, meu bem? Na verdade é o seguinte. Quando nós fomos morar lá, a gente já tinha feito nove... Viagens para Portugal e conhecia do norte até o sul. Conhecia bem Portugal. E aí acontece isso. Por exemplo, eu adoro São Paulo. Acho que é uma cidade maravilhosa. Não pra morar. É. Que nem lá em Lisboa vocês não... Nunca morei. Não pra morar. E caro, né? Lisboa é uma cidade maravilhosa. Tem a história, tem a cultura, a música, o fado. Adoro. Só que não pra morar. Por quê? Porque é uma cidade que hoje está muito miscigenada, né? Tem gente... Mas o problema é que lá é... É caro também. Não, é tudo apertado. Tudo apertado. As ruas... Quem não foi em Portugal, o Mandíbala... Cara, é muito pequenas coisas, assim. É muito... Entenda... Mas aí é a parte cultural. Então, eu adoro São Paulo. Tá, mas entenda... Mas a vantagem é que vocês estavam... Vocês estavam há quanto tempo de... Quarenta quilômetros. Não, mas é isso que eu ia dizer. Veja bem. Toda semana em Lisboa. Ah, isso que você está falando de estar tudo amontoado. Imagine quando foram fundadas aquelas cidades. É... Passava pela cabeça de alguém que ia ter carro um dia. Não... Então, não existe garagem. Mal passa um carro, não tem garagem. Não tem garagem, não tem nada. As estradas, tudo... Muita subida, descida, é uma loucura. Muito bem. Então, como a gente já conhecia essa cidade de passagem, Torres Vedras, ela fica a quarenta quilômetros de Lisboa. Nós tínhamos comboio duas vezes por dia. Comboio, o que é comboio? Que é o trem, né? É o trem e... E tinha o autocarro. O autocarro e o ônibus. O ônibus. De vinte e vinte minutos. E o ônibus de quarenta e quarenta minutos. Quarenta, é. Quarenta minutos de Lisboa lá. Então, escolhemos. É uma cidade tranquila, bem antiga. Moramos bem no centro histórico, com igrejas ao lado, cinco supermercados do lado de casa. A parte agrícola, né, meu bem? Com vinícolas. A gente saia todo fim de semana. A cidade premiada com os vinhos. Aí a crise deu uma... Não, não. Vamos falar primeiro da nossa integração com o povo, né? Agora você não quer cortar o papo, né? Não, porque é um sonho, né, meu bem? Não, é outro. Vocês gostaram do que o pessoal tratou vocês bem lá? Muito, muito. Olha, nós só... Com todo respeito ao meu querido Brasil, nós só estamos aqui por causa do... Euro. Real. Não, não é do euro. É do real. Porque o real está desvalorizado. O euro não muda. É. É fixo. Nós ficamos quatro anos lá, não sentimos um centavo de... Um cento de inflação. Não existe inflação. Nós vivíamos com o real. Vocês viviam com a aposentadoria. Com a aposentadoria. A gente vivia com a nossa aposentadoria exclusivamente. Nunca pegamos ou sacamos dinheiro de outra conta só com a aposentadoria. E vivíamos muito bem. Muito bem. Comíamos bem. Passeávamos muito. Para se ter ideia, nós dois conhecemos 73 cidades de Portugal. Que é muito pequeno, né? Para o pessoal ter uma ideia. Claro. Portugal inteiro é o que? É o tamanho... Menos de São Paulo. Do estado de São Paulo. De população. Não, em população muito menor ainda. A área é menor do que o estado de São Paulo? Lembra que ela é uma tripinha? É. Caramba. E a... Nós fomos assim, muito acarinhados, né, meu bem? É, e nós chegamos numa cidade que nos aceitou muito bem. Para vocês... Sabe por quê? Porque vocês são velhos. Só tinha velho lá. Só tem velho lá. Só tem velho lá. Não, só tem velho naquela cidade, mano. Ah, eu sei. Não, não é naquela cidade. É em Portugal. Aliás, eu digo... Por que Portugal tem tanto velho? Peraí. Por que que lá em Portugal não tem nenhum benefício para idoso? Por quê? Porque a maior parte... Aqui eu e ela andamos de ônibus para todo lado, não pagamos passagem. Temos bancos reservados. Porque lá só tem velhos. É, se eles forem dar benefício, vão quebrar, né? Não, mas os jovens estão voltando, né? Eles estão voltando? É, que os velhos, os novos saíam muito para estudar, para investir na vida. Trabalhar, iam para a França. Mas a verdade é o seguinte, o que eu resumo tudo isso é na educação do povo. Que os meus amigos brasileiros me perdoem, mas é diferente. Eles respeitam os idosos, os mais novos, né? Respeitam regras, respeitam tudo. E você vê que interessante. E lá está com tanto problema com Covid como aqui. É. Quando nós saímos de lá, estava... Lá já voltou normal? Não sei se sabe. Porque seguem rigorosamente. Você não vê uma pessoa sem máscara. Os portugueses levam a série. É 8,80. Não existe meio termo. Gente, e a segurança? É isso que eu ia falar. Lá é muito tranquilo dentro da noite. Nossa, de madrugada. Riram de mim. No primeiro dia, nós que chegamos para morar lá, estava começando a festa da cidade, que demora 17 dias. São 17 dias de festa. E nós fomos lá e eu agora perdi um pouco, mas eu sempre tive a mania de gravar no vídeo tudo. E eu fotografo. Então ela tirava a fotografia e eu gravava. Com o telemóvel, com o celular, né? Com o celular. E na hora de ir embora, a festa estava tão boa que eu olhei e era uma e meia da manhã. Falei, meu Deus, e agora eu com essa câmera, ela com o celular. Com medo de voltar. E fomos. Bom, saímos de lá, quase duas horas da manhã. Viramos uma esquina, já vimos a turma toda comendo. Com os jovens, comendo castanha. Castanha e tomando vinho, festando e tal. Oferecendo para a gente. No dia seguinte, eu contei para o dono do hotel, que ficou muito nosso amigo, o senhor Antônio. Ele morreu de rir. Falou, o quê? O senhor acha que ia um celular? Quem ia pegar o telemóvel de vocês é de vocês. Não existe isso lá, né? Não. Não, não existe. Assalta a mão armada. Não existe. Eu fui, eu comprei. Quando tem a coisa de caixa eletrônica, tem prazer no meio, né, meu bem? Eu comprei um carrinho velho lá, porque nós fomos assim, você lembra, pra ficar 90 dias e saber se a gente ia realmente ter condições e ficar. Então, compramos um carrinho pra quebra galho. Sim. Depois não. Depois eu tive a minha Mercedes. Mas eu tinha aquele carrinho de... Mercedes 80 e... 99. 99. 99. Eu comprei o carrinho, aí fui no banco fazer o seguro do carro. Ele deu risada, né? Aí o gerente, que depois também ficou nosso amigo, deu risada. Falou, mas por que, senhor Gilberto? Primeiro que só fazemos seguro de carro com menos de 10 anos de uso. Só carro novo. É, só carro com 10 anos. Mas por que o senhor quer fazer, senhor Gilberto? Mas por que o senhor quer fazer o seguro de um carro desse? Bem, né? 95, é. Isso não falou, mas ele... Aí eu falei, não, é que eu sempre fiz seguro e eu tenho medo de roubar. Ele falou, roubar carro aqui. Falei, o senhor já ouviu falar em roubar carro? E quando roubo, é carro zero. Ah, tá. Eu falei, lá no Brasil é o contrário. Só rouba o carro velho pra desmontar e vender as pedras. Então, e a nossa integração, né, meu bem? Ah, depois. A sua mãe cantava no coral da igreja Matriz da cidade. Nós dois participávamos do grupo de leitura, que é chamado assim. Na biblioteca municipal. Na biblioteca municipal. E, por exemplo, lá a gente era tido como os representantes do Brasil. Porque a cada mês se fazia o estudo de um livro de um país. E toda vez que tinha um livro do Brasil ou um autor, eles pediam pra gente fazer. Então, sua mãe fez da... A hora da estrela e aquela do... Tudo bem. Então, a gente ia apresentar. Mas, vou fazer uma pergunta difícil agora. Ah, quero saber. Vocês voltariam pra lá? Ai, Rogério. Voltaria não. Eu voltaria amanhã, se tivesse tudo. Se Deus quiser. Rogério, acabou a pandemia. O euro gostou custar cinco reais. Não precisa nem ser três. Eu queria que vocês todos, inclusive, fossem. Eu quero morrer em Portugal. Quando nós chegamos lá, o euro estava três e quarenta e cinco. Agora está quanto? Hoje está seis e cinquenta, por aí. Você publicou um livro lá, meu bem. Você não esqueceu de falar. É, publicou um livro. É, publicou um livro. Peraí. Primeiro, publiquei um livro. E o livro se chama Idas e Vindas, por tanta viagem que eu fiz na vida. E depois, eu participei de duas, de duas, como é que chama? Não é? Antologia. Antologia. É. Participei de duas antologias. Uma, há três anos atrás, nós fomos... A Coimbra. Eu fui receber o certificado em Coimbra, no Teatro de Coimbra. E agora me convocaram de novo, chamando de poeta português, para participar de outro. Já mandei uma poesia e já foi aprovada e vai sair agora na antologia. Então, oportunidades que a gente não tinha aqui. Vamos para os últimos sete superchats aí. Obrigado, mãe. Salve de palmas para minha mãe. Tchau. Fez o que ela queria, né? Se arrumou. Não, o que se arrumou? Você sabia que você ia participar? De Portugal. Ah, mãe. Você é toda parecida aí. No dia das mães que a gente ia fazer um especial, não pôde por causa da minha cirurgia. Ela está toda chateada aí, ó. Fale. O Encurtando Podcasts falou, estou assistindo aqui com o meu Noah. E ele perguntando por que é que eu estou chorando. Aí ele falou, o nome do meu filho foi inspirado no teu. Te admiro muito, Guilela. Muito obrigado. Hoje mais ainda. Quero um dia ter esse papo com o meu pai. Terá, terá mesmo. O pessoal que está saindo por causa do horário domingo está falando que volta amanhã para terminar com certeza. Então vamos finalizar aqui. Então tem mais alguma coisa que você queira ler? Se não, eu quero finalizar com o meu pai aqui as três últimas perguntas. Acho que vou fazer só duas. Deixa eu ver aqui. Sem dúvida o melhor podcast. Obrigado. É o pessoal exalando carinho. Exalando carinho. Isso que é bom. Então, pai. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu sempre termino a conversa com três perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma. Duas eu sei que eu vou conseguir. A primeira delas é o seguinte. Seu Gilberto. Partiu do pressuposto que a gente está celebrando a sua vida. A sua história de vida. Seu trabalho. Sua família. Olhando para trás. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Você lembra? O momento que te abalou de uma forma que você falou. Como eu vou sair daqui? Um momento... Para mim, hoje, eu tive muitos momentos difíceis. Mas um mais difícil, porque não dependia só de mim. E eu tenho certeza que foi da sua mãe também. E não culpando você, que você não tinha culpa nenhuma. Mas foi o período do seu problema com esse pé. Sério? Sério mesmo? Porque nós não tínhamos recursos na época. Eu não sabia que tinha sido tão pesado. Rogério, a gente não tinha recurso. Eu dava umas aulinhas lá no fim do mundo. A sua mãe não trabalhava ainda naquela época. Caramba, vocês nunca me falaram isso. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu achei que... Eu acho que foi um trabalho. E além da... Da preocupação. Da vivência, da preocupação. Não tem uma mínima dúvida. Mas a família ajudou pra caramba. A família ajudou. Principalmente a... Porque os meus pais moravam aqui, irmão. E o pai dela, a mãe dela, principalmente a mãe, né? Que tinha mais tempo pra cuidar. Esse eu acho que seria o pior. A terceira pergunta? A terceira pergunta? Pode fazer. Não, a segunda eu não vou fazer. Tá bom. Não, eu prefiro que não faça também. Qualquer. Não, se ele falar qual que é, ele já fez a pergunta. Não, as pessoas sabem qual é a segunda pergunta. O pessoal falou que ia ser um momento muito interessante pra gente aqui no podcast. Vou fazer ela no final, então. Qual seria as suas últimas... Não. Opa. Não. Vou fazer a terceira primeiro. Você tem alguma dúvida, pai? Alguma pergunta não respondida ainda na sua vida? Alguma coisa que você pensou, pensou e não chegou a uma conclusão? Olha, por incrível que pareça, é mais até por um lado jocoso, porque é o seguinte, você sabe o quanto eu sou cristão, o quanto eu sou igrejeiro, não saio da igreja, frequento, sigo todos os rituais católicos e tal. Mas o que me preocupa é o seguinte, imagine desde que o mundo é mundo, quantas pessoas morreram e essas almas vão pro céu? É. Onde é que estão essas pessoas? Quantos milhões, milhares estão fazendo o quê? Estão tudo na estação da Sé, quando você chega no horário de pico. Essa é fácil. Não, eu falo sério, porque eu não acho que eu tô nem cometendo algum pecado, porque é uma preocupação. É uma preocupação mesmo, né? Eu também... Penso que elas estão em um estado suspenso, ou já estão. Eu acho que o tempo não existe nessa vida, entendeu? Eu lembro de uma história que você tinha, que ficava circulando no planeta. É, como se elas ficassem esperando. Mas eu acho que esse tempo, entre as pessoas que já morreram e que vão morrer, é um contínuo total. Não existe passado, presente e futuro e vai parecer tudo ao mesmo tempo. Talvez, talvez. Não, é uma coisa, porque pra quase tudo eu achei resposta e tem resposta, mas tem algumas... Isso se chama um dogma, né? Dogma ou você acredita... Você acredita ou não. Ou não. É fé também, né? E eu também não tô falando que eu não acredito, eu tô dizendo que eu não sei como é que funciona. Nunca ninguém me explicou. Então vamos pra segunda pergunta aí. É o seguinte, pai. A segunda pergunta é o... Calma, nós temos tempo. A gente não vai ver pra sempre, infelizmente. Claro, claro. Eu sei, mas é uma coisa triste. Mas que nos torna humano e que deixa urgente da gente fazer as coisas em vida. Sim. E eu sempre pergunto aqui, já que esse vídeo vai ficar pra sempre aqui, e as pessoas vão poder voltar aqui sempre pra ver quais seriam as suas últimas palavras, pai. E a gente já passou bastante preocupação com você, mas sabe que você é um cara realizado, que tá em paz. Totalmente. Mas isso não é desculpa pra você ir embora logo. Não, de jeito nenhum. Eu já falei. Então. Então. Eu falei que eu tô preparado pra ir, mas não quero. Eu sei. É se cuidar, fazer tudo o que tem que fazer, e a gente vai ficar muito tempo junto. Se Deus quiser. Então, quais seriam as suas últimas palavras, assim, de... Que a gente, às vezes, não tem muito tempo de pensar ou de falar, e aqui, isso daqui vai ficar pra sempre, pra quem voltar aqui, e... É algum ensinamento, alguma coisa que você aprendeu, o que que você... Pela minha crença, é muito fácil responder isso. Eu só quero que o Senhor, o nome que quiserem dar, se lembrem sempre da gente, seja sempre com a gente, protegendo e dando força pra gente continuar. Porque nada diz que nós já passamos pelo pior. É. Então, que a hora que precisar, a gente tenha. Eu fico muito tranquilo, porque eu comento sempre com as pessoas, e até uma brincadeira, que o Deus já apareceu pra mim e falou, não adianta você jogar na loteria, que você não vai ficar rico nunca. Porém, na hora que você precisar, eu tô lá pra te ajudar. E tem acontecido isso, e você sabe disso. Sim, nos momentos mais difíceis. Mais difíceis, aparece uma maneira de... Quando a gente achava que não tinha nenhuma coisa, você... E tem. Então, é só isso. Que Deus continue do nosso lado. O Criador, vamos dizer assim. Tudo bem. Eu não sei se eu gostaria que vocês voltassem pra Portugal agora. Não, mas talvez eu não volte porque eu tenho medo dessa viagem de avião. Não de viajar de avião. Agora, você já fez várias vezes e sabe que são 12 horas dentro de um avião. Pra quem tem pernas inquietas, que dói, tem que ficar andando dentro do avião. A gente queria que fosse a família toda. Ah, aí sim. Ah, mas aí não dá. E quais são suas últimas palavras, então, resumidamente? A palavra é pedir a Deus que nos proteja e nos dê ciência de sempre tomar a melhor decisão. Isso. Sabedoria, né? Pedir sabedoria pra gente. Exatamente. E faz uma promessa pra gente, hein? Faz uma promessa, hein? Uma promessa? Não, eu vou te falar a promessa. Ah, é? Você não vai morrer nunca mais. Faz essa promessa aqui pra mim. Eu não vou morrer nunca mais. Isso. Que você já quase morreu e você nunca mais vai morrer. Não, nunca mais. Você não vai me deixar na mão, não vai deixar na mão ninguém. Obrigado, pai. Te amo. Você pode ter certeza que eu te amo muito mais, meu filho. Tenho. Você mudou totalmente minha vida. Eu sei disso, pai. Obrigado. Obrigado a vocês que estão aí. Olha o coração. Não, segura a onda aí. Não, não. Segura. Estou acostumado. Não banha para o tinto. Estou acostumado. É isso, ué. Está bom? Beleza. Vai você, Mandíbula. Ajuda a nós aí. Pessoal, curta o vídeo, compartilha, segue aí, se inscreve aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal oficial de cortes, nosso canal de pups, segue a gente no Insta, segue a gente no TikTok e ouça a gente lá, o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita. Você sabe que eu gosto de falar. Está no ar ainda. Não acabou. Não. E valeu, pessoal. Um abração e boa semana para todo mundo. Obrigado. Fiquem com Deus e fale com seu pai, fale com sua mãe, fale com todo mundo aí. Obrigado mesmo. Eu estava precisando desse papo com meu pai e eu acho que muita gente aí precisava também. E que a próxima seja muito próxima, que a gente nos una e bate esse papo que na verdade nós nunca tivemos. É verdade. Não paramos para falar de tudo. De tudo assim não. Falamos de tanta coisa, mas falar como hoje... Falamos da sua parte da Scania, que você trabalhou também, na Meta Luz. Faltou muita coisa. Obrigado, gente. Dá um like aí, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau.